Boa noite, galera! Vocês estão bem? Melhor agora que o Sem Groselha começou. Eu sou o Fermento e hoje vamos conversar com a Luana Caroghina. Eu acho que eu não vou nem te apresentar porque eu acho que tu... A gente tem como falar de todos os assuntos que envolvem o mundo, né? Pelo que a gente percebeu aqui. Depende, top 3, espaçonave... Não, brincadeira, gente. Piadinha interna, desculpa deixar vocês de fora. Quando te perguntam o que você faz, como você explica? A crise de identidade começa aí. Eu sou uma pessoa que defendo muito esse negócio de essencialismo, foco. Só que eu mesma... Opa, quem é a Luana? Aí um dia um amigo meu chegou... Não, Luana, você tem que decidir. Pensa, se você for escrever um livro, o que vai estar naquela orelha do livro? Como você quer que te apresente? Aí minha vida desmoronou daí pra baixo, né? Mas basicamente o que eu acho que seria a Luana hoje? Pô, eu crio conteúdo na internet. Tem uma marca de papelaria fina. Sócia de um creme facial Arriso, a Studs, a marca da papelaria. E eu gosto de criar conteúdo. Eu gosto de estudar e passar pra frente basicamente o que eu aprendi. Ou passar pra frente coisas que... Na experiência ali deu certo, não tem fundamento nenhum. Mas eu acredito que é... Soltando umas palavras aí, não me responsabilizo, mas se você quiser saber é isso. E tem dado certo, vamos dizer assim. Tem, tem, tem. Tem dado certo. Dizem que tem. Por que que tu acha que tem dado certo? Por que que tu acha que deu certo? Olha, muitas vezes não dá. Muitas vezes dá. Tirando um pouco do abstrato, assim, ó. Quando a gente cria conteúdo, a gente sente o flow ali da galera, num sentido de... Será que deu boa a fala disso? Será que a galera gostou? Será que não gostou? Não só pelos números, comentários. Mas a gente sente, por exemplo, meu perfil, dois dias atrás, foi invadido. Os caras pedindo pix. Ai, gente, sério. Operadora, fizeram portabilidade chip, uma loucura. E eu recuperei meu perfil rápido. Eu tinha um perfil antigo, ele também foi invadido. Recuperei ele. E o da Studs da minha empresa foi invadido. Tava vinculado em algum nível, com o Facebook. Eles... Ai, enfim. E o da Studs, a gente ainda tá em processo de recuperação. Gente, não enviem pix pra Studs. A gente não vai te dar dois mil por você ter feito um pix de quatrocentos reais. Eu sei que parece ser óbvio, assim, mas a princípio não é. Ai, no meu Instagram, foi até engraçado. Quando eu recuperei o perfil, a galera, tipo, Alô, eu acho que não é você ainda. Eu postei... Não, gente, sou eu. Ai, eu tava acabada. E daí eu fiz um áudio. Falando, não, galera. Ó, dia tal, mês tal. Ai, responderam assim. Essas inteligências artificiais de hoje em dia. Meu Deus do céu. Eles estão... Daí, eu conversando com uma seguidora dela. Saia, seu hacker. Deixa a lo... Deu... Oi, sou eu. Dela, eu sei que não é. Eu mandei um áudio pra ela. Dela, eu sei que não é. Você não me engana com essas... Realmente... E como é que eu sei que é tu que tá aqui agora? Então, eu vou falar. É que hoje em dia existem algumas formas, né? Aí eu abri uma caixinha. Meu, como que eu posso te provar que sou eu? Porque eu precisava voltar a postar minha vida normal. Mas o povo realmente tava achando... Luana, não sei se ainda é você. Eu... Meu Deus. Aí eu abri uma caixinha. Como eu posso te provar que sou eu? Eu acho que foi uma das melhores caixinhas que eu abri. Eu dei tanta risada. Porque eu crio conteúdo desde 2015. E de lá pra cá aconteceu muita coisa. E a galera começava a comentar. Por exemplo... Ah... É, mandaram pra mim, né? É... Manda foto da sua louça. Da sua pia. Aí eu postei a foto e tava meio que com água. Ah, não. Não é você. Você sempre lava a pia. E lavar a pia pra mim... Não sei você. O que é lavar a pia pra você? Tipo, lavar a louça. Lavar a louça. Ah, eu acho que depende. Não, não, não. Ó, vai lá lavar a louça. O que você faz? Quais são as suas ações? Eu acho que primeiro organizar a louça, né? Ok. Eu boto tudo pra direita. E daí eu vou lavar... Eu ensabo... Quer dizer, eu vou ensaboando e vou pondo pra direita. Depois enxago tudo. Mas pra mim não inclui lavar a pia. Juro. Ah, pra mim isso não existe, gente. Pra mim depende do horário. Depende do horário. O quê? Claro. Pra mim, se é final do dia, tu tem a obrigação de lavar a pia. Porque daí... Lavar a pia, você seca a pia? Daí seca a pia. Rodinho. Só rodinho, né? Varre o chão? Não. Lavar a louça inclui tudo isso, gente. Pra mim, lavar a louça... Lava a louça, seca a louça, lava a pia, seca a pia, passa o paninho no fogão. E dá uma limpadinha ali, que sempre você come e fica umas comidinhas jogadas, né? Mas daí... Tu parece eu quando eu vou fazer uma tarefa. Tipo assim, eu vou fazer um negócio e desdobre em mil coisas. Ah, vários. Mas brincadeiras apartes. Aí, galera, acho que não é você, Luana. Sua pia você jamais deixaria molhada. Aí, foi engraçado que a gente foi vendo o nível de intimidade que seguidores tinham. Aí, mandaram bem assim, é... O... Sabe aquele papo? Sabe o chá? Tem um papelzinho do chá. Aí, mandaram. Pra que serve o papel do chá? Aconteceu uma história uma vez? Gente, faz tempo. Faz uns dois, três anos que aconteceu isso. Eu fui fazer um bumeranguezinho. Eu sempre amei chá. Amei. Eu fui colocar. Aí, por algum motivo no bumerangue, caiu da minha mão um papelzinho do chá dentro do chá. Eu, ah, tava tão bonitinho. Postei mesmo assim, achando que não ia dar em nada. Uma menina me mandou bem assim, Luana, não sei se você sabe, essa parte do papel do chá é pra ficar fora da xícara. Aí, eu, ah, não. Tá de sacanagem? Aí, o que aconteceu? Pô, levei pro lado pessoal. Aí, eu peguei. Aí, eu postei um print. Eu falei, gente, vocês tão tirando com a minha cara. Vocês sempre deixaram isso pra fora do chá. Falei sério, falei sério, assim. Aí, começou a tour, né? Não, Luana, como assim, Deus? Gente, pelo amor de Deus. Esse papelzinho, ele é... Ele derrete na água. Ele é comestível. Ele vem com a quantidade ideal de açúcar. Lembra do papel do Trident? Então, ele vem com a quantidade ideal de açúcar. E ele não... Gente, da onde que você precisava de um papel pra mexer ali o chá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí, você coloca na água quente, ele derrete. Só que eu falei tão séria. Tão séria. Tipo assim, porra, é claro que eu não sei que o negócio vai dentro do... O povo começou a comer papel de chá. Meu Deus. Não, juro. A galera... É quase perigoso? Não, não, não. A galera séria começou a mandar... Luana, eu fiz aqui em casa e tava com gosto de papel. Aí, eu falei, não, é que vai de marca, né? Vocês tão testando um chá, você é vagabundo. Tem que pegar um Twins, que foi feito originalmente pra isso, né, gente? Porra, onde você viu o papo? E a galera realmente comeu. Muita, gente. Eu fiz uma enquete na época e, tipo assim, 30 mil pessoas responderam... Sim, eu fui morder o papel do chá na minha casa. Então, isso foi uma tour, assim, que rolou no meu perfil há muitos anos atrás. Isso não mostra o quão perigoso é a influência dos influencers sobre a audiência? Não. E a época que eu fui brincar que eu acreditava que a Terra era plana. Pode esse assunto, Luana? Bem, uma seguidora mandou, não sei o quê... Ah, eu postei um meme. Aí que ele... Ah, gente, se a... Eu não sei como... Eu não lembro como surgiu. Mas, basicamente, deu... Uma seguidora mandou... Não, Luana, é um absurdo você achar que a Terra é plana. Você não... Isso deu, tipo... Pô! Aí eu fui... Aí eu respondi ela, não, mas como assim? A gente olha e tá tudo reto. Só que, quando a gente... Eu descobri que o segredo não é o que você fala, é o jeito que você fala. Porque quando a gente fala algo muito sério, a gente leva as pessoas a comer o papel do chá. Mas, voltando à ópera, daí eu abri a caixinha e mandaram, tipo... Ah, o papel do chá serve pra quê? Eu falei, pra comer, é óbvio, né? Daí a galera respondeu, né, antes de ontem... Nossa, eu lembro, eu fui lá com o meu papel do chá por causa de você. Aí, constataram que você era você. Não. Não? Foi mais longe. Eu não sei se a galera começou a falar meio pela pira, pela brincadeira, mas... Foi um negócio que... Foi muito engraçado. Tipo, ah, então faz um vídeo equilibrando os cadernos da Studs pra provar que é você. Tipo, tinha... É porque esses caras, eles pegam stories arquivados e repostam. Então, a galera tava... Ah, acho que esse story a Luana já postou. Tem que ser um story que ela nunca postou. Nossa, os caras são espertos, né? Não muito. Porque eles, né, Studs lembra? A Studs ainda está hackeada, né? Então, gente, não façam vídeo. Hoje eles postaram os stories hackeadas, tipo, promoção da Black Friday. Tipo, ah, cara, sacanagem. Black Friday em junho. Meu Deus. Mas esse negócio de clone, vamos dizer assim, não saber se você é você... Tem umas teorias assim na internet, mas tem um negócio do Kanye West que diz que agora ele não é mais ele, pô. Literalmente é um clone. Não sei se tu já ouviu falar dessas coisas. Mas, por exemplo... O Rafael, com certeza, já. Todo dia ele chega. Amor, você não sabe de o quê, amor? Ele vem com um assunto totalmente aleatório que provavelmente viu no Twitter. E eu fico... Ok, obrigada por essa informação. Cara, mas é um negócio bizarro. Por exemplo, o MrBeast, ele tem um cara que é meio que sósia dele, muito parecido com ele. E ele treinou o cara pra tomar decisões como ele toma, pô. Pro cara poder, tipo, meio que ser ele, pô. O cara tem muita grana. Quando eu era mais novinha, tá aí um fato desconhecido. Como que eu cresci na internet pela primeira vez? Eu tinha cerca de 13 anos. E por algum motivo, nessa época, as pessoas me comparavam muito com a Jade Picon. Aí lembra aqueles grupos que tinham no Facebook? Muito, muito. Tipo, sei lá, unicórnio, alguma coisa. Esses grupinhos que tinham. Não existia nem Instagram direito na época. Aí uma vez um grupo desse postaram, num grupo muito grande desse, uma foto minha do lado, da Jade Picon, e marcaram. E dei vários perfis de fofoca. Ai, é a sósia da Jade Picon. Mas é, tipo, 2012, 2013. E aí, por algum motivo, enfim, nessa época. Aí depois passou isso. Pararam de falar. Aí eu fui no meu banco resolver os problemas, né? Porque os caras hackearam tudo. Eu comecei a ter que tirar meu e-mail, meu número de tudo. Aí eu dei o meu carro pros rapazes estacionarem. E quando eu voltei a pegar meu carro, foi engraçado que os dois estavam meio cutucando, me olhando, né? Eu tava de boné, porque eu tava destruída. Tava acabada. Aí eu ouvi um falando pro outro. Eu falei que não era a Jade Picon. Mas parecia muito. Tava até de boné. E o outro, não, mas eu falei que não era. Aí foi algo completamente engraçado, mas... Eu não sei. Tem muitas pessoas parecidas com a gente no mundo. É algo realmente engraçado, então... Pô, boa sorte pra quem for parecido comigo, né? Cara, como que é possível você estar aqui hoje? Como que tu consegue gerir o teu tempo e tua rotina e encaixar com vídeos aleatórios, assim? Mas como que funciona a tua gestão de tempo? Então, rotina é um negócio que eu preciso. Tem muitas pessoas que olham e falam... Nossa, Luana, mas não te cansa essa rotina tua ser muito regradinha? Primeiro que eu não acho que eu sou muito regradinha. É que quando a gente posta as coisas nos stories, o público tem uma percepção que eles aumentam aquilo. Porque, por mais que a gente poste muitos stories, somando tudo, são o quê? Cinco minutos ao todo? São frames do nosso dia. Só que a audiência, ela faz o quê? Isso a internet faz, porque eu acho que o nosso cérebro não evoluiu ainda pra isso. Eles pegam aquelas poucas informações dos teus stories e ampliam aquilo pro resto do dia. Sabe aquela inteligência artificial que você dá um pedágio pra uma foto e ele aumenta a foto? Eu acredito que nos stories aconteça muito isso. Da gente ver, tipo, vai, dois minutinhos do dia da pessoa, ou vai, a pessoa posta muito. Eu vi seis minutos. Aí, é normal o cérebro ir lá e ampliar aquilo. De, ah, então eu acho que também é assim, sabe? Essa ampliação. Tentar até linkar as histórias entre um... Isso, exatamente. Então, quem vê meus stories, vê pequenos pedacinhos e a pessoa acha que aquilo é o todo. E, por exemplo, mas hoje como que funciona a minha rotina? Ah, Luana, que hora você vai dormir? O quanto antes? De verdade, o quanto antes. Esses dias eu deitei oito da noite, eu tava me sentindo muito vitoriosa. Eu gosto de deitar cedo. Então, sempre o quanto antes. O quanto antes, ah, eu vou dormir. O que hora você acorda? O quanto antes. Então, eu não sou presa à minha rotina. Porque eu vejo que é um problema, as pessoas confundem um pouco as coisas. A rotina serve pra me servir e não eu pra servir a minha rotina. Eu gosto muito de acordar cedo. Tipo, bem cedo. Eu me sinto muito especial e vitoriosa. Eu sou diferente de todos. Essas bostas acordaram às sete. Pois é, eu já tinha feito várias coisas. E tem um rolê disso na nossa cabeça, né? A gente se sente mais especial e por se sentir mais especial, a gente faz mais coisas. Então, esse é um dos motivos que eu acordo cedo. Mas o resumo da ópera, beleza. O que isso significa? A rotina me servir. Esses tempos atrás, teve um dia que eu tive que dormir bem mais tarde. Do que eu costumo dormir. Tipo, vai ser hoje. É, mas... Então, aí que tá o ponto. Eu realmente não me importo tanto com isso. Porque eu sei que... Ok, não é regra, sabe? Aí o que aconteceu? Aí eu fui acordar no horário que eu sempre acordo. Que é entre umas quatro e meia, mais ou menos. E eu tava cansada. Cansada mesmo. Eu voltei a dormir pra acordar um pouco mais tarde. Então, eu não sirvo a minha rotina. No sentido, não. Eu vou me despedaçar pra servir a minha rotina. Porque qual é o objetivo do sono? Me dar disposição. Então, eu vou matar ali a função do sono só pra sentir que eu tô cumprindo? Não. Eu preciso que o sono me traga aquele benefício. Que é a disposição. Voltei a dormir mais um pouquinho. Acordei umas seis e pouco. E pum. Tava super disposta. Mas isso é uma construção. Porque a gente tem dois problemas aí, né? Um, é eu começar a me enganar. Contar a historinha, né? Tipo, ah não, pô. Hoje eu preciso dormir mais um pouco. Então, eu acho que precisa ter uma sinceridade muito brusca de você com você mesmo. Tipo, não. Realmente tô cansada. Não. Tô fazendo uma manha, um denho, aquilo mais ou menos. E a segunda coisa é que justamente também... Não entrar numa pira. Porque quando a gente quer construir uma rotina, é muito perigoso. A gente se ver refém daquilo. Não, mas eu coloquei pras oito e meia. Eu tá na academia. São oito e cinquenta. Teve o imprevisto, não deu. E se martirizar. Porque não é funcional. Então, hoje a minha rotina é muito sob demanda. Porque as coisas acontecem na minha vida. Eu digo, por exemplo, ah, semana que vem, Lana, qual que é os seus horários? Não tenho. Porque é muito, tipo, conforme vão acontecendo as coisas. Na própria Estudis, na Riso. Então, tem os grandes eventos. Por exemplo, viro pra cá. Ah, eu vou ter que gravar. Que agora eu tô gravando um novo módulo por execução digital. Então, opa, eu tenho que gravar esse módulo. Então, é coisas macros, assim. Aí eu pego esses eventos específicos. E a parte menor da rotina, eu vou fazendo o que dá, tipo assim, ah, é uma rotina mais por disposição. Por exemplo, eu sei que o meu melhor horário de disposição é de manhã cedo. Por isso que eu gosto de acordar cedo. Porque se eu não acordar cedo, eu não vou conseguir estudar. Então, de manhã cedo, eu uso todo esse período pra estudar. Porque eu descobri que mesmo que eu queira estudar de tarde, na Estudis, a galera vai querer me ligar pra resolver problema. Nos próprios cursos, às vezes o Rafa vai ter uma ideia, ele vai querer falar comigo pra resolver. E eu vi que eu começava a me irritar. De eu estar querendo estudar, tipo, sei lá, três horas da tarde, mas ficar, putz, eu devia estar fazendo tal coisa. Mas se alguém quer falar comigo, se alguém tem algo importante pra eu fazer. Então, opa, eu trouxe ali pras cinco, seis da manhã eu estudar, que é impossível. Na empresa, os funcionários não chegaram, não rola isso. Então... Tu tem a tua paz, assim, no dia. É, então é algo mais funcional do que metódico em si. Mas demora. É aqui que tá a questão. Não é do dia pra noite que uma pessoa vai conseguir construir uma rotina assim. Porque primeiro você tem que começar a se aprender. Tipo, entender como você funciona. Você vai ter que entender qual é a logística da tua vida, de forma geral. Ah, faça uma faculdade, não faça uma faculdade. Por exemplo, as reuniões da Estudis, eu falei, gente, tem que ser de manhã. Por quê? Eu percebi que no final da tarde eu ficava mais irritada, facilmente. Ficava mais de saco cheio. Já tinha que ter resolvido o B.O. Sabe? Tinha feito mil coisas e daí eu via que eu não tinha o mesmo desempenho. Já tinha cansado do dia, vamos dizer. Já tinha gastado a cognição. Então, eu sempre me observo muito, muito. Se eu tô de mau humor, eu tento olhar pra mim e pensar, calma, de onde veio isso? Foi de algo que aconteceu cedo. E daí eu vou fazendo um malabarismo mesmo. Por isso que a galera que tenta fazer uma rotina, pô, eu vendo planner, né? Mas tem muita gente que acha que produtividade é você comprar um planner, baixar um notion da vida e setar as coisas. Tipo... Tá vendo? É uma parada superficial, mas é que isso entrega meio que uma ilusão de progresso. As pessoas acham que por estar montando a rotina, elas estão executando as tarefas da rotina. É tipo a pessoa que paga academia e não vai. É. Mais ou menos. A pessoa vive muito aquela ideia na cabeça de, ah, por exemplo, eu me ocupo muito, coloca várias coisas no planner porque ela sente que por escrever as coisas lá, ela vai tá fazendo isso aqui. Não é nada sobre isso. E olha que eu vendo planners, mas tipo, realmente não é sobre isso. E rotina, acredito que encaixe na mesma ideia. Não é sobre o horário que você acorda. É sobre a função das coisas. Sou uma pessoa muito utilitária. Então, qual é a função, por exemplo, de eu me alimentar? Perguntar, Alô, por que você tá, sei lá, procurando se alimentar bem? Porque eu preciso ter disposição. Eu sentia que eu não tava tendo muita disposição. Quando eu vivia, pô, eu tô comendo tudo errado. Então, eu sou uma pessoa muito da função que as coisas têm pra mim. Então, eu uso as coisas. Eu uso a minha alimentação ao meu favor. Eu uso o sono ao meu favor. E não deixo as coisas me usarem, eu fico refém. Tipo, ai, meu Deus, agora passou do meu horário de dormir. Tipo, calma, eu tô aqui, que legal, sabe? Então, eu também acredito que eu sou muito mais tranquila do que a galera acha, assim. O que que guia os teus comportamentos? É o resultado? É, sei lá, a sensação de auto-eficácia? O que que é o norte? Olha, eu tava lendo até um livro esses dias. Eu postei uma frase, galera, achou que era livro de auto-ajuda. Na verdade, é um livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. É um livro interessantíssimo, né? E daí ele fala nesse livro que o ser humano, ele não é, ele não gosta do edifício pronto. Ele gosta da ideia de construir o edifício. Ele gosta da construção do edifício. Mas ele não, quando o edifício daí tá pronto, por mais lindo que seja, ele tipo, ah, ok. Então, eu vejo que a vida tem muito disso. É, eu sinto muito prazer em fazer as coisas acontecer, mais do que vê elas prontas. Então, quando eu tô gravando um curso, mais do que ter o curso pronto, eu acho tão gostoso ler os livros, montar as aulas. Sabe, aquele negócio de, ah, eu tô chegando na praia, tô chegando na praia. A expectativa e você construir essa ideia. Então, hoje, o que guia? Luana, a execução máxima, né? A execução máxima. O que guia você executar? Eu gosto. Eu sou uma fazedora. Acho que o ser humano em si é um fazedor das coisas, né? A gente vai tá caçando coisa pra fazer. E que bom, senão a gente não teria chego aqui. Imagina, se nunca ninguém tivesse, ah, vou tentar fazer um microfone, ampliar a voz. Então, eu acho que é do cerne do ser humano esse negócio de querer fazer coisas. Sabe arrumar pra cabeça? Sabe teu vô? Tipo assim, ele pega e vai fazer uma ferramenta inútil. Ah, o que você fez? Eu fiz um apagador de vela diferente. Mas, pô, tem aquele... Não, mas eu fiz. Então, eu também sou assim. Eu vejo que eu gosto de tá fazendo por fazer. Ocupando a cabeça mesmo, eu gosto. Mas também eu tenho meus momentos de descanso. Mas eu sou uma pessoa que gosta de tá em atividade e sentir que aquela minha atividade é algo bom, é algo útil, é algo que tem algum princípio por trás também. Porque também não é muito da ideia de você cavar o buraco e pagar alguém pra tampar aquele buraco. Então, opa, tô construindo algo que vai ser útil pra alguém. Talvez pra mim, depois eu ver o edifício pronto, ah, beleza. Só que pessoas vão morar lá. Então, vou pro próximo edifício. Eu gosto de fazer isso. Pra mim, execução é isso. Mas por que que tu acha que falta isso pras pessoas? Essa questão da execução máxima? O que que seria essa execução máxima? Cara... Porque eu me vejo muitas vezes travado. Eu acho que o que me trava de ter um nível de execução maior é muitas vezes o perfeccionismo. Mas tem várias faces que te travam. Tem vários desafios pra tu ser um executor. O buraco é sempre mais embaixo, meu filho. Tipo, em todas as situações. É, eu... O que eu vejo, tá? Sério, eu tenho... Depois de tantos alunos, tantas pessoas que eu conheço, eu conheço pessoas incríveis. E eu gosto de observar padrão nas coisas. Bom, acho que a gente conversou um pouquinho antes aqui. Eu adoro observar padrão e entender o que que essas pessoas têm em comum. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem... É que execução máxima é todo um conceito, uma filosofia, um modus operandi de vida, né? No geral. Mas as pessoas não sabem o que querem. Se você não sabe o que que é, daí todo o resto fica muito bagunçado mesmo. Até o próprio perfeccionismo vem... Eu acho que não é nem o perfeccionismo. As pessoas sequer sabem o que querem. Então, é algo que eu bato muito na tecla. Porque a partir do momento que você define, pelo menos, tá? O que que eu quero? Você tem o que fazer. O que que você vai fazer? Buscar como conseguir isso? E eu sinto que quando você não sabe o que você quer, que é o tal do foco, né? Você se sente meio agoniado. Porque, tipo, eu tenho tantas boas opções. É aquela síndrome do Peter Pan, que o Jordan Peterson fala, né? Se eu não caso com uma ideia, eu tenho o potencial de dar certo em todas as ideias, tá? Vou falar eu, Luana. Eu sou assim. Por isso que eu falo. Eu sou uma pessoa muito montada. Porque o meu estado natural é querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A partir do momento que eu quero fazer várias coisas, todas essas coisas são potenciais. De dar certo. E eu flerto, eu namoro comigo dando certo em todas essas ideias. Tipo, ah, não. Se eu fizer, eu vou dar certo. Se eu seguir a dieta, eu consigo o corpo. Não, não. Eu sei, eu sei. Se eu me comprometer, eu sei que eu vou ser um cara que vai dar certo. Eu só não me comprometi ainda. Não, não. No meu trabalho, eu sei que se eu voltar a ter constância no YouTube, vai voltar a bombar. Só que qual é o problema? Porque daí as pessoas param por aí. Se eu dei, tomo a decisão, por exemplo, na própria academia. Tomo a decisão. Não, agora eu vou fazer dar certo. Existe a possibilidade de eu descobrir que eu não sou tão bom quanto eu imaginava que era. Sabe quando você tava na sala de aula? Eu não sei que tipo de aluno você era. Que tipo de aluno você era? Cara, eu era o que não fazia nada, mas eu ia bem. Presta atenção. Agora você vai ter que ser sincero comigo. Vai ter que ser sincero. Não é gostosinha essa ideia de que eu nem me esforcei e fui bem? Nossa, é uma delícia. Porque se eu me esforçasse, nossa, eu seria melhor ainda. Então, tá vendo que eu nem me esforcei e fui com oito e meio. Coitada, a menininha lá da frente ficou se dedicando tanto, foi com oito igual a mim. Então se eu me esforçasse, seria muito melhor que ela. Então a gente casa com essa ideia de ser extraordinário. Só que vamos supor que você decidisse, não, você é o cara mais dedicado da sala. E você começasse a ser. E talvez você descobrisse que a sua ultra dedicação te desse um nove no máximo. Aí você... Puts, eu não era tudo aquilo que eu imaginei que eu poderia ser. Então eu acho que as pessoas fogem um pouco. Elas ficam flertando com esse potencial e isso meio que sana elas, assim, dá uma... Isso, eu falo isso por mim mesma. Nossa, eu lembro até há pouco tempo atrás, eu falava, eu não vou me preocupar em ficar... Ai, vou ter que me preocupar com a minha imagem pessoal. Pô, já dou bem não me preocupando com isso? Que eu vou me preocupar em me vestir melhor? Não, se eu me preocupar com isso, beleza, eu vou conseguir muito mais resultado. Mas eu nunca realmente fui firme naquilo. Porque a partir do momento que eu tomo a decisão e eu vou firme na ideia, existe a possibilidade de eu descobrir que o meu máximo não é nada de extraordinário. E daí que tá. Quando eu comecei a compreender essa ideia, eu comecei a aceitar mais um outro conceito. De, opa, eu sou a média que persistiu. Ok. Porque todo mundo quer ser acima da média, é lindo. Todo mundo quer ser o gênio indescoberto. Vai, todo mundo acha que eu sou muito mais especialzinho que os outros. Você tá numa rodinha... Ah, isso que ele tá falando, putz, eu também falaria. Eu só não tô... Sabe quando você tá vendo, por exemplo... Não tô falando que você faz isso. Eu fiz isso. Eu tava vendo o podcast e eu pensei, eu faria tão bem ou melhor que esses caras e estamos aqui. Viu? Estamos aqui. E daí o que acontece? Às vezes você tá vendo uma palestra de alguém, tô falando de mim, tá? Sempre quando eu falo você, eu tô falando de mim mesmo, tá? Entendemos. Aí você olha o cara no palco, né? Ah, pô... Até eu. Mas também usando essas técnicas de coach. Mas também com essa Ferrari alugada. Mas também... Ah, é que eu não me vendo pra isso. É por isso que hoje eu não faturo milhões com a internet. Eu não faço questão de vender essa vida. Tá vendo? A gente sempre traz esse negócio de, pá, eu não faria. Ah, se eu fizesse isso, eu também conseguiria. É uma justificativa mental pra continuar no mesmo lugar. Total. Porque tu, na verdade, tu não quer enfrentar o desafio e a sequência de coisas. Exatamente. E ainda correr esse risco de descobrir que... É, que você é... É que nem essa ideia. Não, mas, porra... Se eu alugar uma Ferrari, até eu faço 10 milhões de reais. Então vai lá, aluga. Vê se faz. Daí, opa, talvez você não... Você descobre que você não é tudo aquilo. É que é horrível descobrir que a gente não é tudo aquilo. Horrível. É a pior sensação do mundo. É quando você dá o seu melhor e você descobre que o seu melhor não foi o suficiente. É frustrante. Tipo, pô, eu não sou tão especial igual eu achei que era. Em um relacionamento isso acontece, né? É, homens, sei lá... Bom, vou falar por mim, né? Quando eu era mais novinha e tal. Aí, ah, não, porque... É, eu sou bonita e eu não sei o quê. Se eu quisesse conquistar, eu conquistava, não sei o quê. Aí você tá num relacionamento e você faz de tudo. Descobre que aquela pessoa não te quer mais. Que tem outra opção. Então, você fica, tipo assim, desolado. Meu Deus, como assim? Eu dei o meu melhor e meu melhor não foi suficiente. Aí, pra não cair nessa armadilha, na minha vida, pra eu tipo, ó, Luana, beleza. Eu sei que você quer se achar muito especial. Vai. Eu sei que você quer ser o gênio não descoberto ainda. Que só as pessoas não sabem. Eu sei. Mas vamos fazer assim, ó. Você quer resultado, não quer? Ok. Pra ter resultado, tem que fazer acontecer. E pra fazer acontecer, eu tenho que me comprometer em dar o meu melhor e talvez descobrir que o meu melhor não é o suficiente. Você aceita? Tá bom, tá bom. Não, mas calma. Vamos contar uma historinha pra ficar um pouco melhor essa ideia? Vamos. Então tá, fala que você é a média que persistiu. Tá, então tá. Opa, pelo menos eu sou a média que persistiu. Sou um pouco especial ali. Então daí a gente vai contando umas historinhas pra gente e a gente vai acreditando nelas. E a historinha que eu contei pra mim foi. Não, Lona, tá bom. Se der errado, você é a pessoa que persiste, mesmo que aquilo dá errado. E assim vai indo. Assim vai indo. Mas deu muito certo isso pra mim. Você não tem noção? Quanto que tu teve consciência desse pensamento? Cara, é... A virada de chave? É, eu acho que seria. Eu não gosto muito desse termo virada de chave, assim. Porque eu acho que nunca é uma virada de chave. Tipo, tu não assiste um vídeo histórico sobre procrastinação e no outro dia tu é o muse. Eu tenho uma teoria... Bom, eu tenho teoria sobre várias coisas. Eu ensino meus alunos a execução máxima o quê? Sabe quando você tá vendo... Tá lá, sei lá, acabou de comer, tá jogadão no sofá e você tá vendo reels. Aí você vê um reels que te motiva demais. Aí você vai atrás de mais reels que te motivam demais. E você fica nessa punhantagem de ir atrás de reels que te motivam demais. E o tempo passou e você já desmotivei. Eu falo, cara, pra quem é executor máximo, né? Regra número um do clã é qual? Vir um vídeo, uma frase, qualquer coisa que te motivou, para o que você tá fazendo e vai fazer. Não vai atrás de mais. Motivação, gente, uma gota e um mar de motivação tem a mesma função. Então vai atrás o quanto antes. Porque eu acho que é natural a gente, tipo... Não, eu vi o fulano que falou um negócio aqui que me motivou. Você vai atrás de mais coisas que o fulano fala. Não, acabou, a função já teve. Então vai fazer acontecer. Sobre eu, Luana. Eu também não acredito em viradas de chaves. Eu falo aquela ideia que a gente é consequência das pequenas decisões diárias que a gente toma e ponto final. Desde muito pequena eu gostei dessa ideia de ser diferente, ser especial, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito pequena é quanto? Coisas 13, 14? É, é, tipo, ai, odeio Justin Bieber. Eu não escuto on direction, eu escuto Sleepy Not. Sabe? Sempre, sempre. Nossa, no intervalo vocês estão cochichando e fazendo fofocas, eu estou na biblioteca lendo Goethe. Eu não entendi a porra nenhuma, mas eu me senti especial de estar lendo Drácula com 13 anos. E eu acho que é importante em algum nível esse sentimentozinho, igual eu falei agora há pouco, de você se sentir especial. É, mas daí de onde veio isso? Eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de querer sentir que eu estava fazendo. E até que em um determinado ponto eu vi que pra isso de fato eu colher os resultados, era uma longa jornada. Longa mesmo, assim, longa mesmo. Em que todo dia eu ia ter que me alimentar de motivações, que eu ia ter que me alimentar dessas filosofias de vida. E o Execução Máxima nasceu disso, como uma ferramenta pra eu usar pra mim mesmo. Então, quando eu me comprometo com Execução Máxima, não é uma ideia que eu fui lá e aprendi. É um compromisso diário. Então, qualquer coisinha que eu tô fazendo, lembra, a Execução Máxima, deu, ai, que saco, a Execução Máxima, deixa eu lavar essa louça. Você viu o refém do teu método. Exato. Cara, isso é, isso funciona de um jeito que você não tem noção. Eu estou vivendo isso. E é fantástico. A gente, depois de muito tempo, a gente decidiu fazer um produto, né, que chama Universo Cognitivo. Aí é onde eu pego tudo que eu aprendi, porque, meu Deus, eu não aguento mais fazer download de informação. Porque é duas vezes por semana. Gente, 202 episódios. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso não só passar isso adiante, mas eu preciso executar na minha vida, né. Eu tô adorando essa filosofia. Você se comprometeu publicamente. O Execução Máxima é isso. A partir do momento que a pessoa me posta lá, que muitos seguidores me postam, ah, venci o sol. A gente tem essa brincadeira, né. Que é quando eu acordava... Na verdade, eu roubei isso do meu padrasto. Uma vez ele postou no Instagram dele, venci o 1 a 0 pra mim, ganhei do sol. Porque ele tinha acordado antes do sol. Falei, menino, esse trem tem potencial. É, vou usar isso daí. Roubei, tá, gente? Falo mesmo. Aí eu comecei sempre... Eu acordo muito cedo, antes do sol nascer. E eu comecei a postar, ah, venci o sol, venci o sol. E tem toda uma ideia por trás disso, né. Não é acordar antes que o sol. Pô, a gente não tem 10 anos. É você se sentir especial por ter acordado cedo. E por ter começado o dia vencendo, vamos dizer assim, já. Isso. Tipo, pô, já, Luana, porque... Como que você acorda cedo? Eu gosto, eu me sinto especial logo cedo. Eu vejo que... Opa, hoje eu consegui. Então, eu trouxe um significado no próprio acordar cedo. Eu trouxe a ideia. O que é o acordar cedo pra mim? Não tô falando pra você. Você faz o que me entender. Quando eu acordo cedo, qualquer horário, que eu... Ah, hoje eu acordei cedo. Na minha cabeça, eu... Nossa, hoje eu fiz algo muito especial. Nossa, pô, eu acordei cedo. Top. Mandei muito bem. Isso, a nossa vida, é consequência das historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Eu dei o Execução Máxima, justamente um monte de historinha que eu comecei a contar pra mim mesma começou a dar tanto resultado na minha vida que eu falei, cara, eu preciso trazer isso pras outras pessoas também. Outra história. A segunda começa no domingo. Por quê? Domingo de noite é um consenso, eu acho, né? De que é meio deprimente. Sim, por isso estamos aqui, né? Gente, eu sou deprimente. Não, é pra gente brigar contra a depressão, pra galera começar. Essa é a ideia. Você não concorda, de fato? Lembra aquele Faustão e aquele... Da panela de pressão, muito... Né? Aí, o que que eu... Deu, gente, vou adiantar as coisas da segunda. Porque daí a segunda, eu não acordo com a ressaca de domingo. Bem pelo contrário, eu acordo já com o impulso que o domingo me trouxe. E eu trouxe essa historinha pra mim, começou a dar certo, de não, a segunda começa no domingo. Então, domingo, no final da tarde, eu começava coisinhas bobas, às vezes. Planejar, agenda. É, ah, eu preciso fazer tal coisa. Sabe aquelas tarefas fáceis e bobinhas? Comecei a fazer, eu já começava a me sentir especial no domingo à noite. E quando a segunda de manhã acordava, é... Ou melhor, eu sei um exemplo melhor. Sabe quando você precisa rodar um volante pesado, que no início é tão... É difícil. Ou empurrar um carro, assim. Sei lá, um carro não, tá? Empurrar alguma coisa pesada com rodas. No início, eu preciso daquela força e depois, quanto mais... Mais fácil fica. O atrito estático e o atrito de dano. Isso. Aí, quanto mais velocidade pega, parece que mais leve fica. Sim. Então, eu começo um domingo. Porque daí, na segunda, o trem já tá andando. O negócio já tá indo. Aí, opa, já tá no embalo. Aí, é mais fácil. E começou a dar muito certo pra mim. E daí, eu comecei a trazer nos meus stories. E o pessoal também, Lu, nossa, tem dado muito certo isso pra mim. Aí, tem aquelas pessoas... Oh, mas... Mas, realmente, não significa muita coisa. Mas, quando você faz significar muita coisa, muda tudo. É aí que tá a diferença. Por isso que essa galera que quer criticar, nunca vai entender. Porque eles pegam... Ah, que coisa besta. Então, quer dizer, se eu começar a fazer umas tarefas, a segunda vai ser maravilhoso. Porra, é claro que não. Você conta a historinha de que vai ser e começa a acreditar. E o mais recente, que foi, assim, o melhor pra mim... Todo dia, antes de dormir, eu lavo a louça, seco a pia... E eu deixo preparados os meus quatro ovos dentro de uma tigelinha. Então, eu deixo quatro ovos numa tigelinha, uma banana, a caneca do café, só com o coador em cima. É uma coisa tão besta. É claro que, pra quem entende de correlação e causalidade, sabe que não é uma causalidade, é uma correlação. Que, assim, ó... Isso significa que... Ai, a minha manhã vai ser mega produtiva? É claro que não. Só que eu me conto, antes de dormir, já uma historinha. E, quando eu acordo e eu vejo aquilo... Aquilo tem um significado. Esse significado tem muito poder sobre mim. De, tipo assim... Cara, ontem já eu comecei o dia. Então, opa, vou fazer meu café... E eu penso até nessa história de como as coisas que tu faz no passado influenciam o teu presente. Tipo, tu organizou o teu dia ontem e hoje vai ser bom. Então, hoje tu já vai fazer coisas pra que o amanhã seja bom também. Cara, você tocou num assunto que é o meu favorito. Inclusive, tem um dos takes meus que mais deram certos, foi falando isso. É... Eu não acho que a gente faça as coisas pra construir um futuro. Então, tipo assim, a Luana do futuro... Tipo, eu estou fazendo isso pra Luana do amanhã. No sentido de... Tá, calma, eu vou te falar. Não é sobre o futuro, é sobre o passado. É exatamente o que você falou. É... As decisões que nós tomamos na nossa vida, de forma geral, elas só são tomadas por causa do nosso passado. Por causa do histórico que a gente tem de vida. Se eu pego o carro agora pra voltar pro hotel, é porque eu me sinto segura de dirigir, é porque eu acho que eu sei dirigir, é porque eu confio no meu carro. Então, não é sobre construir o futuro, é sobre deixar um lastro no passado. Por exemplo, num dia muito difícil, tipo esse do hack e tudo mais, foi muito complicado eu querer fazer as coisas. E daí eu pensei bem assim, poxa, não, eu vou fazer hoje, porque caso no futuro aconteça algo difícil, eu lembro que eu consegui fazer nesse dia. Então, sabe aquele dia que você tá extremamente desmotivado e você vai pra academia? Você não faz aquilo pro seu eu do... No sentido de, ah, estou construindo um futuro. Você faz aquilo pra deixar um bom passado. Porque daí eu vou lembrar, poxa, mas aquele dia eu tava muito mal e fui pra academia. Tá vendo? Eu vou... É como se fosse um backup que eu vou deixando boas coisas nesse backup. Tu constrói um repertório de disciplina, um repertório de vitórias. É, isso. Assim, poxa, eu tô fazendo uma série mega difícil, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai... Não, não. Então, eu vou fazer só mais essa uma pro próximo dia que eu achar que não vai dar e eu lembrar desse dia que acabou indo mais uma. E, véi, quando você começa a olhar por essa perspectiva, é assustador como você consegue fazer as coisas. De verdade, é assim, ó. Tudo que a gente tá falando aqui são coisas que as pessoas sabem. A gente só vai falar, às vezes, de um jeito diferente. E olhar desse jeito diferente... Eu não tô brincando. Muda uma vida. Muda uma vida. Por exemplo, tem uma história muito engraçada. Eu odeio sair da casa do Rafael de carro. Porque tem uma curva específica que... É horrível a logística dos carros virando ali. É carro vindo de um lado. E quando abre o sinaleiro, é carro vindo de outro. Eu odeio. Quando eu comecei a tirar a carteira e eu tinha que fazer essa curva, eu não tô brincando. A minha bundinha suava, véi. Era horrível fazer aquilo. E eu falava pro Rafael, amor... Às vezes, quando a gente... Ah, amor, eu não gosto de ir lá, eu não gosto de ir lá. Às vezes, eu fazia a volta pra não ter que... E era super mais rápido só e reto. Aí, o Rafael sempre falava, amor... Pô, é igual você fala. Você tem que fazer isso, por mais que dou agora... Porque daí, na semana que vem que você for fazer, você lembra de hoje que você conseguiu fazer. Então, é exatamente sobre isso. É igualzinho dirigir um carro. Por mais que não comece... Que nem agora. Eu tô começando a pegar umas estradas, assim. Nossa, é horrível. Eu não sei se você... Assim, a sensação de estar um caminhão atrás de você. Você, meu Deus do céu. Ou você tem que ir pro lado, porque se você tá na pista de cá, da esquerda... Não, ok, o carro tá vindo mais rápido, eu vou ir pra... Da direita. É horrível aquilo nas primeiras vezes. Só que daí, as próximas vezes, você lembra que você conseguiu nas primeiras. E deixa de ficar tão ruim. Tudo é assim, né? Tudo. Tudo. Absolutamente. E absolutamente todo mundo que a gente se inspira, ou que as pessoas que estão assistindo se inspiram, começaram de algum lugar que foi difícil. Exatamente. Se você for ver meus primeiros vídeos... Gente... Eu vi. O de maquiagem. Eu tava falando... Oi, meninas, tudo bom? Mas eu não achei ruim, pô. Eu tinha, sei lá, 14 anos. Eu achei muito diferente, mas eu não achei ruim. Eu achei impressionante tu começar tão bem. Eu fiquei até tipo... Fica na puta, ela já começou bem, velho. Não, mas qual que é o negócio? As pessoas chegam pra mim, Ah, Luana, eu tenho medo de passar vergonha gravando meus primeiros stories. Eu, mãe, você vai? Ah, eu tenho medo de falarem... De rirem de mim. Mas vão. E daí o que eu gosto de falar é que... Você já parou pra pensar que quem vai rir... A risada da pessoa tá lá, você só não deu a oportunidade dela rir? Então, ah, Luana, eu tô com medo de falar em público e ser uma chacota. Mas calma, já existe a chacota. Você só não deu a oportunidade dela acontecer. Então isso é... Eu até evito de falar isso, porque é um negócio meio pesado, né? É igual quem namora. Ai, eu não quero que o meu namorado se aproxime de tal pessoa, porque daí tem a oportunidade dele me trair. A traição tá lá, ele só não teve a oportunidade. Então assim, se você for parar realmente pra pensar bem profundamente... Ai, eu não quero gravar meus stories, porque meus amigos vão rir de mim. Primeiro, que amigo que é esse, né? E segundo, eles já riram. Só não teve a oportunidade de acontecer. Sim. Então é igual... Ah, não vou gravar porque eu tenho muita vergonha. Mas a vergonha ainda vai tá lá. Mesmo que você nunca grave, aquilo vai tá lá. Então, tipo assim, é um monstro que... Você não venceu ele. Você só não teve a oportunidade de enfrentar ele. Às vezes as pessoas se sentem... Ai, vitoriosas. Não, mas você não... Você não encarou aquilo, então não tem mérito. O Jordan Peterson fala muito, né? Tipo assim, ah, não há nada virtuoso em ser um coelho, pô. O coelho não é ameaçador. Ele nem tem um potencial de ser. Então, ai, um coelho não me atacou, mas ele não ataca. Quero ver uma pessoa... Você pegar um leão que realmente ataca e o leão não te atacar. Ou você ser alguém que tem o potencial de ser malvado, só que você não é. Justamente porque tá exercendo a virtude de não ser. E aquilo lá explodiu a minha cabeça. E eu vi como aquilo... Em várias outras áreas da vida serve, né? Então, por exemplo, ah, nunca ninguém riu de mim. Você nunca teve a oportunidade de saber se as pessoas ririam de você ou não. Só que você... Daí você se trava no potencial lá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você se trava na bolha, você não sai pro mundo porque, ah, se eu sair pro mundo as pessoas vão rir. Ou as pessoas vão fazer aquilo. Mas então vença isso. Senão você vai ficar... Ai, não, eu não tô encarando, mas o negócio tá ali. Ah, eu não tô tendo que passar vergonha de falar em público, mas a vergonha tá ali. Então, não é mérito teu. Você só não venceu aquilo. E vai ser melhor se você vencer. Mas é que eu acho que, na minha cabeça, a pessoa, ela se acostuma a perder. É tipo assim, a pessoa se acostuma a se desrespeitar, em primeiro lugar. Porque quando tu pensa assim, amanhã eu vou acordar às seis da manhã. Se tu não acorda, tu tá se desrespeitando. Aí no outro dia, aí tu pensa, ah, eu não vou comer doce hoje. Aí tu come. Aí eu vou pra academia. Aí tu não vai. Tu vai criando um repertório. Da mesma maneira que tu cria um repertório de vitórias, a pessoa cria um repertório de derrotas. E ela, quando ela vai fazer alguma coisa, ela... Ah, eu já... Eu não sou assim, eu não faço. Aí tu vai. Muita gente, né? Ah, Luana, como fazer as pessoas me levarem a sério? O cara, comece se levando a sério. Porque as pessoas não se levam a sério, não se respeitam, elas não criam limites da forma que ela trata ela mesma, e elas exigem tudo de todo mundo. Elas exigem que as pessoas respeitem elas, deem oportunidades pra ela, mas ela nunca fez isso por ela mesma. Nunca. Tipo assim, se você tem amigos que numa roda de conversa, se você fala que tá com um projeto no Instagram, ele olha pra você e fala, ai, virou blogueira, virou não sei o quê. Porra, por que você, em primeira mão, você tá numa mesa com esse tipo de pessoa? Ele manda, ai, Luana, porque senão eu não vou ter amigo. Porra, sério? Que você acha que tô... Só existe no mundo gente que é sacana, assim. Tudo... O buraco é sempre mais embaixo. Foi o que eu falei pra você. O buraco é sempre mais embaixo. Em relação aos amigos, só fazer um parênteses rápido, eu ouvi uma frase hoje muito boa, que é assim, não seja amigo das pessoas com quem você compartilhou o passado, ou compartilha da mesma história. Seja amigo de pessoas que compartilham a mesma visão de futuro. Alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho que manter minhas amizades porque, ah, eu morei com o cara no bairro, a gente tem a história. Não, eu tenho que ser amigo das pessoas que estão indo pra onde eu quero ir. Olha, é um assunto que sempre dá pano pra manga no meu Instagram, esse negócio de amizade. muito pano pra manga. Por quê? É... Eu... As pessoas, eu sinto que elas, de forma geral, sentem que têm um dever moral de continuar amizades que elas não veem mais sentido nenhum de existir. Então é, ai, mas como assim você vai deixar de ser amigo da pessoa? Foi amigo por tantos anos. Mas assim, dá pra ver claramente que é uma amizade que não há motivo de existir. Ai, mas então você é só amigo de quem faz bem pra você? Porra, mas não deveria ser assim? Porque se fosse essa regra, essa pessoa também só seria minha amiga porque eu faço bem pra ela. Então é porque as pessoas... Faz muito mais sentido. É, das pessoas olham meio assim. Ai, mas eu... Ai, você é muito egoísta. Você só se aproxima de quem vai tirar vantagem... De quem você tira vantagem. Então, ai, mas essa pessoa não tá tirando vantagem de mim? E eu falo, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu me envolvo com pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque eu gosto de poder profundamente servir as pessoas que eu me envolvo. Eu sou alguém que, se a gente se aproximar, você vai ver que em toda oportunidade que eu vejo que você se encaixa lá, independente de se eu vou ter alguma vantagem disso, eu vou colocar você lá. Só que se eu sou amiga de todo mundo, eu não consigo ajudar ninguém. É a mesma coisa. Ah, tem 10 pessoas se afogando. Se eu tentar salvar as 10 ao mesmo tempo, todas se afogam. Outro exemplo, a minha amiga me falou isso esses dias. Eu achei muito bom. Ela falou que tava conversando e não sei quem puxou o assunto. Ai, que eu acho que a Luana é egoísta. Aí, ela disse a Esther. Falou bem assim. Ué, mas a pessoa que quer salvar alguém de um afogamento, ela tem que ter usado algum tempo pra aprender a nadar. Pum! Aquilo fez assim, ó, na minha cabeça. Então, se você quer ser útil, você tem que usar um tempo focado em si pra se tornar útil. Pra comer de conversa. Então, assim, se você tá o tempo todo a serviço dos outros, quem é você? E quem você se tornou? Sabe? Se você tem um milhão de amigos e todo final de semana tá numa festa, em outra festa, quando tiver algo que você precisa indicar alguém, fazer algo por aí, é tanta gente que no final daí vai ficar até sentido. Ai, você falou dele, mas não falou de mim. Então, eu realmente não acho que a gente precisa manter esse negócio de Ah, não. Eu sou amigo só pra cumprir tabela? Eu acho isso cúmulo do absurdo. No Instagram, mesma coisa. Eu vi que tu... Eu observei que tu segue pouquíssimas pessoas, né? Tu acha que tem esse raciocínio? Eu dei uma limpada um tempo atrás no meu e eu falei assim... Pra que que serve o Instagram? Pra tu seguir pessoas que tu quer ver? Eu falei, eu não tô seguindo pessoas que eu quero ver. Eu tô seguindo gente que eu sigo, tipo, por respeito. Aí eu dei um follow, tipo, 600 pessoas. Não, isso é um absurdo, porque tem aquele negócio... É... Você conheceu por acaso a pessoa, daí você deu follow nela. Aí você, tipo, ah não, pô, ela vai ficar chateada. E se um dia eu for falar com ela, não sei o quê. Primeiro que eu acho que, assim, se eu tiver algum amigo que fica sentido porque eu dei um follow nele, pra começo de conversa já não é o tipo de pessoa que eu me aproximo. Porque se a pessoa tá resumindo uma relação num follow do Instagram, já tem algumas coisas erradas por aí. Mas não só por isso. Esse negócio da internet, eu acho que é basicamente assim. É... Criou-se uma ideia de que você precisa seguir alguém pra demonstrar que tem algum respeito por aquela pessoa, alguma ideia. Esse dia você tá vendo, tem gente que eu tava seguindo. Eu nunca conversei direito. Mas, tipo, ah não, vai que um dia precisa ali pra fazer a média. Tipo, pô, sério. Então, eu fiz isso justamente pra me desapegar dessa ideia. Tipo, eu nem vejo alguém... Eu não vejo nem se a pessoa me segue. Eu não vejo isso. Porque pra mim é muito mais valioso. Tipo, pô, surgiu uma oportunidade, eu indiquei a pessoa aqui, eu falei da pessoa aqui. Que é o que já aconteceu inúmeras vezes. Da alguém me falar, ah Luana, eu preciso de alguém pra isso. Pô, mandar pro cara, ou indicar o cara. Pra mim isso tem uma função tão mais grande do que um simples follow. E o Instagram, por si só, já é muito difícil a gente se manter concentrado lá. Ainda mais quando você tem muitas pessoas seguindo, é... E, poxa, o meu Instagram eu uso pra trabalho. E tu não quer ter estímulo de assuntos que te levem pra lugares que tu não quer ir? É natural. Às vezes você tá vendo os stories e aparece fulano, compartilha uma notícia. Aí você vai na notícia, aí vai no outro, aí vai no outro. E quando você vê... É muito natural. A gente tem que se achar muito... Nossa, com uma pica de 40 centímetros pra achar que a gente é melhor do que o algoritmo. Gente, você tem noção de quantas pessoas trabalham focado em fazer o negócio ser muito viciante, muito... Então, eu vou cortando, eu vou cortando, eu vou cortando. E eu acho que tem muitas pessoas que eu não sigo que eu gosto, que eu tenho carinho e tal. Mas é que realmente, o conteúdo da pessoa não faz muito sentido pra mim. A gente não conversa nunca. Teve uma relação pontual em algum momento. Só que, poxa, a pessoa, ele tem meu número. Agora não, né? Que eu troquei de número que eu fui hackeada. Mas, enfim. Se a pessoa quiser, ela vai saber como entrar em contato comigo. Se a pessoa quiser me chamar pra jantar, cara, com certeza. Eu vou, vou conversar, trocar uma ideia. Mas é que eu acho que tá virando um negócio tão sentimentalista, num nível, assim, que... É meio perigoso de, nossa, você não curtiu, você não compartilhou. Eu fico meio assustada, porque entre prioridades, eu acho que... Tem coisas tão mais significantes e importantes do que... Ai, não acredito que você não tava na minha live. E ver o que você não... Tipo assim, poxa, mas eu estaria aqui pra coisas muito mais importantes se você precisasse disso. Não, não faz nenhum sentido, pô. É igual... Eu tenho a mesma visão sobre aniversário. Eu fiz aniversário ontem. Parabéns! O Rafa me falou. Eu fiz 28. Apesar dos guisalhos, eu fiz 28 anos. E... Cara, eu não tô nem aí se a pessoa não me deu parabéns. Mas nem aí, velho. Eu tô... Cara, foda-se, velho. Eu tenho gente que eu troco ideia, que eu sou muito amigo, que a pessoa nem mandou. E eu não tô nem aí, velho. Não. E no aniversário dela, eu nem sei se eu vou dar parabéns. Mas tem um negócio que existem perfis comportamentais e perfis comportamentais. Tá. Então, eu acho que assim, tem pessoas que... É uma tendência da pessoa se importar mais com essas coisas. Talvez você não seja. Eu também não sou. O Rafa talvez seja. O Rafa, por exemplo, ele é uma pessoa muito mais... É natural dele. Por exemplo, eu lembro quando ele saiu do trabalho dele pra vir trabalhar comigo. Que hoje o Rafa trabalha comigo. Antes disso, ele trabalhava numa multinacional. Enfim. Numa empresa normal. Tradicional. No mercado tradicional. E eu lembro que quando eu falei pra ele vir trabalhar comigo, ele ficou com cinco tipos de dor de barriga diferente. Só pensando que, ah, ele ia pedir demissão. O time dele não ia ter ele. E meu Deus. E na minha cabeça era tão... Mas, amor, se vocês quiserem CV, vocês marcam pra sair. Mas é porque eu realmente compreendi que eu não partilho dessa mesma visão de mundo que ele, de modos operantes, de forma... Tu é mais fria, vamos dizer assim. É! Mas assim como tem coisas pra mim que são mais importantes que pra ele não é. Mas também pra um bom convívio. Poxa, eu me dei o trabalho de compreender como ele funciona. E, poxa, não. Isso pra Rafael é importante. Ok, vou fazer. As linguagens do amor. Oh, esse negócio é bom, né? Porque daí tem aquelas pessoas... Mas só pra fechar a linha de raciocínio aqui, né? Claro. Então, eu acho que também tem pessoas e pessoas. Tem gente que claramente, por algum motivo, ela vai se importar mais com isso. E também acho que não custa nada a gente percebendo, e se é uma pessoa muito especial, a gente se esforçar. E justamente aqui entra outro assunto. Tem muitas pessoas que eu vejo que elas ficam sentidas e falam, ah, mas se não for pra ser natural, se for por obrigação também, nem dê parabéns. Se não for natural de você. Sabe aquele negócio de, ah, se você me deu flores, mas se você não teve vontade também nem precisa. Mas eu acho que há um carinho tão especial quando você vê que a pessoa tá fazendo... Não é porque ela quer, mas é porque ela sente que pra você vai ser bom. A gente quer que não seja da pessoa. Se ele não chamou por não querer, também não quero. Então eu sou contra isso também. Que eu acho que, poxa, se você quer agradar alguém, às vezes fazer alguma coisa que a pessoa gosta, ou não, mandar um parabéns, fazer esse esforço, é mais válido ainda do que aquele que é natural pra pessoa. Então tem muito disso também, de tipo, já veio na minha caixinha seguidores, ah, Lu, mas meu namorado dá pra ver que quando ele, sei lá, faz uma surpresa pra mim no meu aniversário, não é algo natural dele. Dá pra ver que fez só pra me agradar. Então, poxa, que bom, né? A pessoa tá saindo da zona de conforto dela só pra te agradar. Então eu também vejo, e eu tento hoje em dia malhar um pouco mais esse meu lado de compreender que, ok, talvez o jeito dele agir é um pouco diferente, eu posso me esforçar um pouquinho mais aqui. Mas também eu não vendo, eu não me vendo por isso, de tipo, ah, não, eu vou ceder completamente. Então tem um equilíbrio. Tá. Vamos para outras áreas de conhecimento que eu queria conversar um pouco a respeito do marketing digital e como que tu vê o mercado atual, o mercado passado e o mercado futuro. Ok. Muitos assuntos, né? Eu daria um podcast inteiro só disso. Pois é. Mas tudo bem, vamos indo. Por onde? Como que entrou na tua vida? Como que foi útil pra ti? Como que tu usa essa ferramenta hoje em dia? Então... Ferramenta não, né? Esse meio, vamos dizer assim, né? É... O marketing digital é o marketing, que é um meio no digital. Fim. Então, eu vejo que as pessoas têm uma ideia de que o marketing digital é um fim nele mesmo. Mas ele é um meio. Então, a partir do primeiro dia que eu gravei um vídeo no YouTube, aquilo era um marketing digital. Né? Eu só não fazia ideia. Hoje, o que que eu vejo? O que que esse negócio de marketing digital é um meio pras pessoas que querem usar a internet? E tem uma finalidade ali de se promover, de, enfim, ser visto, ser ouvido. É um jeito de fazer as coisas. Não são as coisas. É o jeito de fazer as coisas. Então, não é o bolo. É o... O jeito que eu bato esse bolo, sei lá... O fermento. Então, é um meio pra algo. Então, não tem a finalidade. Muitas pessoas... Ah, esse negócio de marketing digital é verdade? Tipo, não... Pô... Depende. Não sei. Mas, o que eu vejo hoje? Hoje, todo mundo... O celular é a extensão da pessoa. Eu vi em algum lugar que o estômago... Perdão, que o fogo virou tipo um segundo estômago com o passar dos anos. O fogo? É. As pessoas cozinham os alimentos pra comer. Então, antes do fogo, todos os alimentos... O processo inteiro de mudança era dentro da gente. Depois do fogo, a gente começou a usar o fogo como um meio pra também... É como uma extensão de um estômago. Ele... Ah, eu... Uma pré-digestão, vamos dizer assim. Ele acelera o processo. Isso. Eu mudo a comida. Aí, o que eu vejo? O celular é um segundo cérebro. Tipo assim... Eu consigo fazer coisas ali dentro. Eu consigo triturar lá dentro a comida. Eu consigo esquentar lá dentro a comida. Então, hoje o celular é uma extensão. Acabou. Tipo, fim. Ai, não. É um fato. O que é o tal do marketing digital? É basicamente a forma das pessoas conseguirem expandir o trabalho delas no digital. Na internet. Então, ah, Luana, eu sou um médico. Eu quero estar no digital. Isso não significa que ele vai estar gravando o TikTok. Não. Não significa que ele vai estar em podcasts. Não significa nada disso. Significa que agora ele quer, de uma forma ou outra, também ocupar um território ali na internet do trabalho dele. E o meio digital é o modus operandi. É a maneira para ele ocupar esse território. Ele pode ter um site. Ele pode ter um WhatsApp. Ele pode, sei lá, ter um curso. Ele pode dar uma palestra. Ele pode, sei lá, qualquer uma dessas coisas. Então, o marketing é o meio para alguém que quer ocupar um terreno, não só no espaço físico, mas também no digital. Tipo, eu quero ser alguém no digital. Que é muito abstrato, porque o digital não é um lugar, né? O digital é meio que um tudo. Qual é a visão que eu tenho? Ah, eu acho que assim, uma hora ou outra, todo mundo vai estar na internet. E estar na internet não significa que a pessoa vai estar criando conteúdo igual eu, igual você, igual Wesley, igual, sei lá, qualquer pessoa que crie conteúdo na internet. Mas a internet vai ser um meio para eu ter acesso, saber que essa pessoa existe, saber como o trabalho dela funciona. Então, eu acho que é isso. O futuro. Eu não faço ideia. De verdade, assim. Eu vi uma amiga minha falando, inclusive, sobre que existe uma tendência de que, por exemplo, hoje todo mundo quer ir para a internet. Então, na próxima geração, todo mundo vai querer sair da internet. Será? Tipo, então, ela falou isso, que existe muito do contra, né? Ah, é, a tendência era essa. Daí a galera vem contra. Igual agora tá na moda aquele old money, quite luxury, de tipo, ai, ninguém vê a marca que eu tô usando. As marcas, tipo, ai, agora não tem mais a grife. Porque de um tempo pra cá a gente veio de uma época que tava todo mundo muito grife pra cima e pra baixo. Mas eu não sei de verdade pra onde vai. Mas, o que eu diria, tá? Estar na internet, independente de como você quer estar, é a maneira mais fácil de você conseguir ter um resultado. Não, Luana, eu quero remar contra a maré. Porque não tem risco. Mas, tipo assim, quando eu tô num avião, pousando em São Paulo, sabe quando você vê aquela casa, 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 luz, luz? Como você vai saber fazer pra aquele povo todo saber que você existe? A internet é um negócio que dá pra você, meio que, em algum modo, chegar às cidades que você não chegaria, se não fosse a internet. Então, eu vejo que as pessoas são meio bitoladona, porque o que a gente julga? Por exemplo, quando a gente fala criar conteúdo, a gente julga conforme aquilo que a gente consome. Então, essas pessoas falam, ah, eu não quero fazer dancinha. É porque ela tá consumindo isso na internet. Porque se ela consumisse, por exemplo, o podcast que vem aqui uma galera interessante que fala, ela ia ter uma noção de que, opa, dá pra estar na internet sem estar, sabe, prostituindo o meu trabalho ou o meu profissionalismo. Então, tudo vem da referência. Hoje mesmo eu tava falando com o Rafa, né, eu li num livro que alguém que tem um martelo vai resolver todos os problemas que surgem na vida dela com um martelo. Porque ela só tem aquilo. Usa a ferramenta. É, aí se a pessoa só tem um serrote, esse mesmo problema que surgiu pra pessoa do martelo, ela vai dar um jeito de resolver com o serrote. O problema vai estar resolvido. Então, se hoje na internet eu só acompanho gente, site de fofoca, gente fútil, gente que faz brincadeirinha besta, que faz meme, é natural que quando falam, opa, vá pra internet, na minha cabeça, ah, não, eu vou ter que fazer aquele videozinho engraçadinho. Eu vou ter que fazer aquele videozinho de meme. Vou ter que alugar uma Ferrari. É, porque é só isso que ela consome. É aquilo que ela tem de referência. Então, eu diria que hoje quem tem esse julgamento de estar na internet é algo que eu vou prostituir meu profissionalismo, é algo que é fútil, enfim, é porque talvez a pessoa só tenha consumido de fato isso na internet. Porque tem tanta gente séria fazendo um trabalho que você olha assim e fica... Que incrível. Que é impossível a pessoa olhar praquilo e não achar que realmente tem como entrar na internet mantendo o seu profissionalismo, mantendo, sabe... Criando um conteúdo útil, um conteúdo que funciona, um conteúdo sério, né? Então, vem tudo da referência que você tem. Então, a minha... Luana, o que é a sua ideia de marketing? Pra onde vai? Pra onde vai? Sei lá pra onde vai. O dia que eu descobrir eu vou estar muito rica, meu filho, que eu vou vender isso pra chuchu. Mas assim, no momento atual, o que eu diria? Tem gente muito legal criando conteúdo. Assim, hoje todo mundo tá com o celular na mão, é assustador. Você vai, tipo, numa fila de banco. Numa sala de espera de um médico. Todo mundo tá com o celular na mão. E você pode atingir aquela pessoa, então tá mais democrático também pras pessoas crescerem na vida. Pô, sério, se não fosse a internet... Sei lá, eu não tenho nenhum tio com sobrenome que me indicaria pra algum cargo. Eu não vim de uma família rica que ia me dar um carro, me dar um apartamento. E, poxa, hoje eu tenho um carro quitado, eu tenho meu apartamento próprio, eu viajo. Então, se não fosse a internet, talvez eu não teria o que eu tenho. Eu vejo que a internet é muito democrática. Você não... Pensa, no mercado tradicional, você tem um chefe. Se ele não foi com a tua cara, azedouca aqui. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Ele vai olhar pra você e vai falar, ok, vai ficar aí, você é um bom profissional. Não vai tomar o meu lugar, sei lá. Ou, no seu trabalho, você tem aquele seu companheiro lá. Aquele colega de trabalho, que ele não gosta de você e que ele te atrapalha. A internet não tem muito disso, sabe? Porque, se alguém não gosta de você, você dá bloco. Ou, se alguém tenta falar de você, você ainda assim consegue atingir as outras pessoas. Eu vejo que a internet, ela premia muito as pessoas pela competência que as pessoas têm. Eu tenho uma seguidora minha, que eu vi que ela posta a rotina. E ela tem números consideráveis. Não é gigante, mas o engajamento dela é ótimo. E ela mora, tipo, sei lá, meio que numa roça mesmo. Ela vai pra escola, estrada de chão e tudo mais. E as pessoas amam ver a rotina dela. Então, se não fosse a internet, será que essa pessoa teria uma visibilidade? Então, eu vejo que, cara, eu não sei por que as pessoas cismam tanto, sabe? O negócio tá lá. Tem várias formas de você crescer na internet. A internet não é um lugar que você vai ser barrado. Porque, ah, não, eu acho que você fala esquisito. Tem as pessoas que gostam de quem fala esquisito. E vai ser mais fácil você encontrar essas pessoas. Então, eu não entendo quem julga tanto, quem não gosta. Quem ainda faz essas brincadeirinhas. Ai, vai virar blogueiro. Mas já tá tão óbvio pra todo mundo que é um negócio que, assim, não tem mais volta. E as pessoas daqui 10 anos vão olhar pra trás e vão falar Nossa, por que naquela época eu não comecei? Porque, gente, daqui uns dias, tipo assim, eu, há um tempo atrás, eu achava que ia demorar mais. Hoje em dia é papo de dois anos. Todo mundo vai estar na internet. Produzindo conteúdo. É, e às vezes vai ser um conteúdo low profile. Não quer dizer que a pessoa vai estar sendo exposta, que nem uma Virgínia da vida. É aí que tá o ponto. Se você vê essa geração que tá vindo, eles cresceram com o celular na mão. Pra eles é tão óbvio. Eles não vão ter a vergonha de criar conteúdo. Porque pra eles isso já vai ser uma forma. Não vai ter imposição da forma. Eu não vou ter que tá dando aula de, ai, como aparecer nos stories. Eles cresceram com aquilo. Vai ser tão natural, sabe? Hoje em dia ninguém dá aula de, ai, aula de informática. Como usar... Pô, as pessoas crescem sabendo fazer aquilo. Por isso que eu falo que o mercado, agora, é um... Tipo, a gente tá numa golden age, assim. Porque o público mais novo, que nasceu com o celular na mão, eles ainda tão na escola. Eles não foram pro mercado de trabalho. Agora vão começar a ir, nos próximos quatro anos. Vão começar a ter cartão de crédito. Não, é, total. Então, assim, quando eles entrarem no mercado de trabalho, pra eles vão ser tão natural estar na internet, que aquele cara que não era natural estar na internet, pra ele ter que aprender tudo do zero, aí vai ser algo que ele vai estar em desvantagem. Mas eu digo, é bom pra quem tá produzindo conteúdo agora. Porque essa molecada já tá lá, pronta pra comprar, vamos dizer assim. Isso. Eles vão ganhar dinheiro. E nem isso. Eles vão entrar como concorrentes. É isso que o povo não vê. Como concorrentes. Só que se eu já tô agora, eu já tô agora. E quando essa galera entrar, eles não vão ter começado do zero igual a gente. Eles já vão saber, pra eles já vão ser muito óbvios. Eles já vão ter referência de quem dá certo. Quantas pessoas têm referência de podcast aqui? Muitas, poucas. Mas daqui cinco anos. Nossa, eles vão ter crescido, assistido. Já sabem como é que faz o título, a Thumb, porque ele já mapeou os teus erros. É natural ele olhar. Por isso que eu falo, gente, começa o quanto antes. Porque daqui um dia vai ser um negócio, tipo, ah, vai ter que estar. Só que daí pensa que você vai estar tentando começar do zero, competindo com alguém que já, sabe, já nasceu dentro daquilo. Mas não tem como todo mundo dar certo. Então, mas é que eu não vejo que a internet vai ser um negócio dos que deram certo. É, vai ser um negócio. É obrigatório, tipo, sei lá. É! Hoje eu vejo assim, sei lá, eu vou contratar um nutricionista. Não tem como eu contratar um nutricionista se ele não tá no Instagram. Na minha cabeça. Do jeito que eu analiso. Se eu não entrar no perfil do cara, ver sobre o que ele posta, o que ele entende, o cartão de visita dele é aquilo. Isso. Eu não vou contratar. E até porque hoje em dia existe um negócio chamado o comportamento ali. Qual que é o comportamento da geração, talvez, anterior à nossa? Ah, indicação, tal, tal. Hoje em dia, primeiro que a indicação vem da própria internet. Até a indicação. Hoje, a gente não fica mais dependendo dos nutricionistas que os nossos pais foram, nossos amigos vão. A gente tem um influenciador que a gente gosta, uma pessoa. É que influenciador, a gente ainda tem a ideia da blogueira. Mas talvez é só alguém que a gente gosta do conteúdo, que tá lá. Tipo, um bom amigo. Hoje em dia, quantas pessoas não tem amigos que se conheceram pela internet? Tipo assim, se você conheceu a pessoa pela internet, ela estava em algum lugar. E é esse influenciador que eu falo que daqui a uns anos todo mundo vai ser. Você vai estar em algum lugar, às vezes você não vai estar lá fazendo uma dancinha e um podcast, mas em algum lugar na internet você vai estar interagindo e sendo alguém. E as pessoas vão começar a te encontrar ali. A nossa, antigamente, ah, tinha que ir na balada encontrar alguém. Hoje em dia, não. Eu sigo alguém ali, vi um comentário, vou atrás e tudo mais. Então, quando eu falo de todos serão criadores de conteúdo, eu não tô falando de todo mundo tá dando bom dia nos stories. De alguma forma, o outro cara vai estar compartilhando o conhecimento dele ali, porque vai virar o meio. Pensa essa geração que tá vindo. Eles não pesquisam nem mais as coisas no Google. As pessoas pesquisam as coisas no TikTok. Tipo assim, ah, esses dias eu mesmo, eu fui precisar como fazer não sei o que lá. Cortar manga. Eu fui no TikTok, porque eu sabia que ia ter uma resposta em 15 segundos sobre como cortar manga. Muito criativo, boa e diferente. Às vezes nem criativo, às vezes só útil mesmo. Tá vendo? As pessoas nem usam mais o Google direito pra certas coisas. Então, por isso que eu falo do nutricionista lá. Não é que o nutricionista vai estar lá fazendo reels, não sei o que. É que, cara, calma. É normal as pessoas pesquisarem na internet nutricionista, não é? Vai ser um negócio assim. Então, por isso que eu acredito. Não é nem aquela criação de conteúdo, de canva e poxa. É um negócio de, cara, as pessoas vão usar o celular pra encontrar as coisas. Se eu quero um restaurante, hoje em dia, o que você faz? Você vai numa cidade nova. Como que você encontra um restaurante? Eu abro o Google Maps e vejo os restaurantes. Tá vendo? Eu tô muito velho ou estão fazendo alguma coisa diferente já? Não, mas onde eu quero chegar aqui, por exemplo, você consegue compreender que não é porque o restaurante é um criador de conteúdo e tem um perfil bolado. É porque a tua maneira de ir atrás de algo já não é mais igual a era antigamente. Por causa do celular. Antes, sei lá, eu ia pedir uma indicação pra alguém na rua e falar, cara, onde é que tem uma churrascaria? Isso! Nossa, perfeito, perfeito. Então, você tá compreendendo que é uma logística meio reversa. Não é sobre... não é porque, ai, todo mundo vai estar criando conteúdo. Não, é porque a nossa forma de procurar informações já mudou. E dessa geração, tipo, já nasceu assim. Se as pessoas precisam de um livro bom, elas não vão na biblioteca e pedem indicação pro bibliotecário. Elas não pesquisam na internet. Isso não te dá um pouco de agonia? Porque é como se uma... a pessoa que não está na internet, ou não vai estar nos próximos anos, é literalmente quase como se ela não existisse. Mas o não estar na internet é o quê? Ela não usa um celular? Porque se ela usa um celular, ela tá. É aqui que eu quero chegar. Mas ela não vai ser encontrada, assim, vamos dizer. Se ela não produz... E às vezes tem gente que, não, eu não quero, eu só quero ser encontrada de indicação, de amigo e amigo. Ok, tá bom. Mas pensa que você vai estar competindo com quem tá sendo encontrado de formas mais fáceis. Será que vale a pena? Sabe? Você quer ir pelo caminho mais difícil? Sendo que o caminho mais fácil tem N maneiras incríveis de você trilhar ele sem você fazer algo que você não quer? Você pode fazer algo que você quer? Por exemplo, por que alguém não quer ter um perfil no Instagram, por exemplo, com uma foto ali só falando Ah, eu sou fulano, eu sou endócrino. Ninguém tá falando que ele precisa ter um Reels, que ele precisa isso, precisa aquilo, precisa aquilo. É, é que, tá vendo que eu acho que a ideia das pessoas é muito ainda a dancinha, o TikTok e não sei o que. Enquanto a gente dessa geração, que daqui a pouco tá vindo essa nova geração do mercado de trabalho, enquanto a gente ainda tá sendo direcionado por essa visão muito limitada, essa galera nova, eles não têm isso. Porque o professor deles já abre o YouTube de alguém pra botar a videoaula. Gente, isso já acontece o tempo todo. Minha irmã tá tendo aula de marketing digital na escola. Meu Deus. Tavam falando pra ela, ah, qual a diferença de um perpétuo e de um lançamento? Eu tô falando isso, tá vindo natural... Tu tá inventando isso. Eu juro pela minha vida. Eu falei, Ana Lu, por que você não falou pro teu professor por os meus vídeos? Tipo assim, eu realmente... Não, você tem noção que eles estavam estudando o que é um cross-sell? O que é um up-sell? Pra eles vai ser algo natural, é isso que o povo não entende. E daí o cara da nossa geração, não, eu não vou gravar dancinhas. É porque ele tá achando que internet é sobre dancinha. Ele não entendeu, não entendeu nada ainda. Quando você quer resenha de alguma coisa, como que você faz? Resenha no sentido... Qualquer um. Você quer comprar. Vamos comprar. Você quer comprar. Isso. Eu nem saio de casa, pô. Eu compro na internet. Eu vejo um vídeo, compro na internet. E você entende que a gente cresceu sem a internet? A gente já age assim. Agora imagina quem cresceu já dentro da internet. É isso que eu falo pras pessoas. Tipo, beleza, você não quer tá? Ok. Mas não se limite a não estar por achar que você vai ter que fazer alguma coisa e você sente vergonha. Porque existem inúmeros caminhos. Você só tá bitolado achando que é um caminho da dancinha, da foto, de não sei o que, da Ferrari, do arraso pra cima. Você tá se limitando a um negócio só. Existem outros. Se você não quer tá porque eu não quero tá, ok. Mas se você não quer tá porque você acha que pra estar você precisa tá fazendo dancinha, tá fazendo um memezinho, aí você escolheu errado. Você tá conseguindo, entendeu? Ou fica naquela ideia do potencial lá antes que a gente falou. De olhar e falar, não, mas se eu fizesse, eu sei que mais eu não vou fazer. Eu sou amiga de um cara que ele, assim, ele é da área de direito, ele é irretocável lá em Curitiba, assim. Livros, tudo. Eu tava conversando esses dias com ele, né? Daí ele tava falando bem assim. Nossa, porque eu vejo esse... Eu tava mostrando um cara específico pra ele que tinha feito muito dinheiro dele. Nossa, mas o que ele tá falando é um absurdo. É, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, uai. É, quem é bom não tá lá. Então sobe espaço pra quem é ruim. Pronto. O culpa é sua. Por que é? Se você olha e você fala... Por exemplo, tem muito isso na área de direito. Nossa. Na área de direito e na área dos médicos, né? Da medicina. Nossa, que absurdo o... Aquele, sei lá, endócrino falando aquilo. Uai. Mas o que não seria um absurdo? Isso, isso, isso. Então, uai, vai lá fazer. Você entende? Vai ganhar dinheiro, vai vender. Tipo assim, ai, mas eu acho um absurdo que ficam estragando a profissão. Ai, mas então faz o que não é estragar a profissão lá. Tá compreendendo onde eu quero chegar? Tipo assim, ai, eu acho feio quem faz isso. Eu lembro que na minha época, quando eu tinha uns 18 anos, 19, eu lancei um infoproduto, porque eu passei na federal com 4 meses e meio de estudos, numa época lá. Que eu tinha trancado uma faculdade e decidi que ia pra federal. Largou direito, né? Isso. Ai, eu larguei várias coisas relacionadas à faculdade, mas enfim. Ai, as pessoas começaram, nossa, Luana, ensina o seu método de estudos. Porque elas viram que eu tive resultado. E eu lancei um curso, ensinando. Ai, algumas pessoas viram, nossa, é um absurdo, você não é pedagoga e você quer tomar o lugar das pedagogas. Ai, eu lembro que eu falava, uai, mas cadê as pedagogas fazendo? É igual os psicólogos, eu lembro uma época que eles falavam muito, ai, mas os coaches, os coaches, mas então, gente, vai pra internet e fala a coisa certa. Por exemplo, é o que o Wesley faz. Palma pra ele, ao invés dele ficar lá, ai, porque aquele é o fulano, ciclano. A mesma coisa, outro dia eu vi de manhã uma menina metendo a mão e falando, é um absurdo no TikTok as pessoas acordarem quatro e meia da manhã, porque as pessoas não têm que ir dormir tarde, porque não pegam ônibus, não trabalham, e elas ficam pregando essa vida de acordar cedo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque se alguém fala uma grande mentira, eu não olho e fico, ah, é uma mentira, é uma mentira, tipo, não é produtivo. Se eu, ah, isso aqui é azul. Aí você, não, Luana, não é azul, é azul, não é azul, é azul. Não é mais fácil falar, não, é rosa. Mas as pessoas ficam, ah, não é azul, 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 não é azul. Pô, ó, tá chiando, tá chiando, tá chiando, para de chiar. Eu acho que esse assunto se correlaciona, todos os assuntos até agora se correlacionam, né? Total. Porque tem a ver com, muito com essa ideia de potencial, do cara ver, o médico ver, e dele pensar, não, se eu fizesse eu faria melhor, mas não faz, etc. Quem dá certo na internet? Qual é o passo a passo para dar certo, vamos supor, no Instagram? Tu acha que não existe um passo a passo? Não, nunca. Mas tem uma noção básica, assim, tipo... A pessoa saber muito bem quem ela é e para quem ela fala. Se você não delimita para quem você fala e quer falar para todo mundo e quer agradar todo mundo, você vai ser um zero à esquerda. Não vai agradar ninguém? Não. É porque, assim, ó, se você fala de tudo, você compete com todos. Fim. Ah, Luana, não decidi se eu quero falar de nutrição ou se eu quero falar de, sei lá, planta. Vou falar dos dois. Tá bom, você vai competir com todos os nutricionistas e com todo mundo que fala de planta. E você, numa visão de física, você vai estar pegando um vetor, ganha uma força e vai estar dividindo ela. Na minha cabeça é muito lógico. Então, a internet é um espaço para quem? Para quem sabe o que vai falar e para quem vai falar. Então, tem uma frase, essa frase é muito boa, eu sempre falo em tudo quanto é lugar. Eu posso muita formiguinha. Não sei se você já viu. E vem muito dessa frase, porque essa frase, ela fez eu fazer muito dinheiro. O Charlie Munger, ele fala que a lei da natureza é que as pessoas vão atrás daquilo que elas são recompensadas. Se você quer atrair formigas, você põe açúcar no chão. Isso parece ser muito óbvio, mas não é. Porque, por exemplo, foi o que eu estava falando com uma amiga minha. Deu, tá. Quem você quer atrair? Ela, não, Lu, eu quero atrair as nutricionistas e tal, 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 tal. Deu, tá, mas você entende se você está criando conteúdo para o consumidor final e não para a nutricionista. Então, por exemplo, eu tenho uma papelaria, a Studs, né? Quem que eu quero que seja o meu público? Ah, eu quero que o público da Studs sejam pessoas produtivas, que gostem de organização. Justamente aquela pessoa dedicada, esforçada. Adianta eu gerar um conteúdo que é um memizão para viralizar? Vai virar um público... Então, presta atenção no que eu vou falar para você. Existe uma única regra para você dar muito certo na internet. Você tem que pôr o açúcar da sua formiga lá. Você tem que saber do que a tua formiga gosta. Porque daí você tem que saber... Ó, a importância, eu tenho que saber o que eu quero. Para quem eu quero falar. A partir do momento que eu sei para quem eu quero falar, não. Eu quero falar para jovens que querem se desenvolver, mas que, sei lá, são mais assim, assado, assado. Tá. A minha única ação, aquela coisa ativa mesmo de se fazer, é descobrir o que eles querem. Aí que entra a tal da pesquisa de público. Eu tenho que entender o que essas pessoas gostam. Porque se no meu Instagram eu falo sobre fazer dinheiro com a internet, sobre execução máxima, adianta eu pegar e fazer, sei lá, a Anitta me postar? Cara, o povo que vai acabar no meu perfil, vai meu dia? Tipo, ah, que essa mina está falando aí de acordar cedo? Virou coachzinha agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você entende que... É... Eu tenho que saber para quem eu falo. E eu tenho que me delimitar a criar conteúdos que atraem esse tipo de pessoa. Porque se eu sou uma marca que venda um produto mais caro, sei lá, vamos supor, é a Anv. É uma marca de roupa feminina que não é tão barato as roupas. Adianta eles fazerem publi com uma influenciadora que o público médio, sei lá, normalmente compra na C&A? Não adianta. Não! Tá vendo? Esse é o maior erro das pessoas. Elas não sabem o que querem por não saber o que querem. Elas não sabem quem é o tipo de pessoa que vão ser atraídas por isso. E daí sempre tudo dá muito errado. Daí aquele seguidor que ele sente que ele vive naquele... Ele realmente é bom, mas ele sente que ele não sai do lugar. É porque ele não tem definido. Calma, quem que eu quero atrair aqui? Mas ao mesmo tempo ele tem que ser capaz de ser autêntico. Porque se ele quer falar com uma pessoa que não tem como ele falar, ele cria um personagem e alguma hora vai dar problema. Por isso que eu falo que tem que estar muito alinhado com quem você é como ser humano. Pra dar certo na internet, você tem que dar certo fora dela. Isso é muito forte. Mas assim, se fora da internet eu não tenho noção de quem eu sou, do que me rege, qual é o meu núcleo fundamental, quais são meus princípios e valores. Eu não tô falando nem num rolê cristão aqui, num rolê de vida. Porque eu faço as coisas que eu faço, como eu vou saber todo o resto? Como eu vou saber as pessoas que eu quero conviver? Porque os seguidores são as pessoas que eu convivo. Como que eu vou saber quem é a audiência que eu ia gostar que gostasse de mim? Eu nem me conheço. Como que eu vou conhecer o exterior a mim? Então, por exemplo, todo o resto vai sempre ser uma bagunça. Sempre vai gerar ansiedade. Sempre vai ser aquele sentimento de não estar satisfeito. Eu comecei a sentir satisfação e plenitude no meu trabalho quando eu me encontrei com uma pessoa fora do meu trabalho. Tipo, não, eu entendi quem que é a Luana. É impossível agradar todo mundo porque seria estranho agradar todo mundo. Por exemplo, eu sou claramente, escancaradamente contra a ideia de todo final de semana você ir pra balada, beber, usar droga. E uma pessoa que concorde com isso, como é que eu quero que ela concorde comigo? Você tá compreendendo por que eu quero agradar a pessoa que concorda com algo que eu sou extremamente contra? Não faz nem sentido, sabe? O convívio não ia dar. Pensa, eu, Luana, eu ia querer conviver com um amigo assim? Ia fazer sentido? Sequer faria sentido. Só que as pessoas acham que a internet é um mundo à parte. Quando falam, ai, quem que é a Luana fora do trabalho? Mas, gente, existe isso na minha cabeça. É tudo tão ligado que quem eu sou no meu trabalho é reflexo de quem eu sou fora dele. O meu trabalho é reflexo de quem eu sou. Porque não faria nem sentido eu trabalhar de algo muito distante. Imagina eu, Luana, promoter de festas. Se eu, sabe, não sou a favor da pessoa ficar indo em balada, passar a noite e virado e tal. Então, eu acho que o problema, o Braca mesmo, eu acho, o problema começa onde? As pessoas sequer, elas nunca pararam pra olhar o espelho. Cara, quem eu sou? O que eu gosto? O que eu sou a favor? O que eu sou contra? O que eu... Quais são as coisas inegociáveis pra mim? Sabe, por exemplo, chega pra mim, ah, Luana, o que você acha de estar um empresário? Eu falei hoje pro Rafa, eu não consigo admirar as pessoas por partes. Ah, eu admiro o fulano, que ele é um baita empresário. Daí você vai ver a vida conjugal do cara, é algo que, assim, eu tenho pavor. Eu não consigo admirar as pessoas por partes. Então, quando eu comecei, eu, e isso foi um processo de, tipo, uns 10 meses atrás, que eu comecei com ferro a fogo, delimitar quem eu sou, o que eu acredito. Isso não significa que eu tô presa num dogma. Mas, por enquanto, poxa, por que eu faço as coisas que eu faço? Tu queria se compreender, pra te dar clareza. Tipo, tem pessoa que tá num lugar que ela nem queria estar naquele lugar. E ela nunca nem se questionou por que no final do dia ela foi em tal lugar que ela não queria estar. Ela tá numa... Já aconteceu com você? Você tá numa roda de pessoas, e você claramente não... Não faz sentido. Você não queria estar ali, só que... Sim, às vezes tu até pensa. Isso, isso aconteceu tanto comigo. Deu estar em mesas, sabe? Ainda mais esse negócio de internet, networking. Você vai pra São Paulo, é uma loucura e não sei o quê. Aí, várias vezes, eu tá lá, tá rolando uma conversa, eu me parar e perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Só que a gente vai cumprindo tabelas de uma forma automática, que a gente não tem consciência das nossas ações. A gente vai acabando, sabe? Opa, opa, tô indo, tô indo, tô indo. Justamente por não saber o que a gente é contra, o que a gente é a favor. Eu, recentemente, eu tive que cortar certos... Não é nem laços, mas tipo assim, setar certos limites, porque, poxa, disso aqui eu não gostei. Então eu não vou ser conivente com o negócio. Só que, assim, tem pessoas que talvez vão olhar e vão falar, Ah, Luana, você é muito radical. Mas foi a forma que eu achei de me encontrar nesse mundo, de não parar de sentir crise de ansiedade, de entender quem eu sou, de entender os meus motivos, de escolher com quem eu me relaciono, e com quem se relaciona tão forte, porque, principalmente a gente que tá na internet, tem alguma relevância. Talvez tenha uma pessoa que a gente não concorda tanto, mas, ah, talvez é bom ali, sabe? É útil. Manter a... fazer a boa vizinhança, porque vai que... Hoje eu sou uma pessoa que eu não mantenho uma boa vizinhança por possíveis oportunidades, porque o fulano, ele é dono de tal coisa, ou ele tá envolvido em tal lugar, que pra mim, em algum nível, seria interessante. E eu comecei a encontrar... Eu sei que, quando a gente não tá vivendo isso, a gente olha e parece algo um pouco assustador. Você me pensa, poxa, cara, mas eu não vou dar conta. A gente meio que cede a isso, porque a gente pensa que precisa dessas pessoas, desses lugares, desses convívios. Depois que eu comecei a viver essa filosofia de vida, é muito libertador. Então, às vezes, a gente tá numa mesa que a gente discorda, mas, por algum motivo, tem uma vozinha que não... Fica aí, é bom manter a... Fazer a boa com essas pessoas? Vai que um dia é uma oportunidade, é um negócio? Eu não sei, eu não... Mas eu não sei se eu acho essa tua postura adequada pra quem não atingiu o sucesso. Eu acho que isso é bom depois que tu já atingiu o sucesso. Eu acho que antes... Porque a pessoa, ela não vai ter clareza de quem ela é, o que ela quer, o que ela... Ela não tem essa clareza que tu tem quando ela tá lá. Não fez nada ainda. Outro ponto de vista? Pode. Quando você atinge determinado patamar, é pior ainda. Porque as op... Ó, pensa, a pessoa não chegou em lugar nenhum. Ela está em certos lugares, são oportunidades, né? Pô, legal. Quando você já atinge certo lugar, as oportunidades aumentam de calibre. Então, assim, são oportunidades muito, mas muito mais... Tentadoras. Tentadoras. Convites surreais. Então, aumenta. Você acha que diminui, não diminui. Bem, pelo contrário, aumenta. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero te dizer é que eu não vejo com uma pessoa... Eu não acho que se a pessoa tivesse a cabeça que tu tem agora em relação a isso, faria ela chegar no sucesso. Eu acho que ela tem que construir isso e ir lapidando. Porque eu acho que se ela tem essa mentalidade muito fechada, nesse sentido... Sim, sim, sim. Resumindo, agora, desde já, eu não acho que seja útil no começo essa mentalidade. Eu acho que as pessoas têm que se blindar no sentido que elas podem até estar nessa mesa. Eu vou te explicar, calma. Às vezes você está nessa mesa e qual é a tendência? Você acabar cedendo. Se você sabe muito bem quem é você, você consegue se blindar, se manter ali e manter quem você é. Mas a gente é muito influenciado. Então, a gente tem que ter uma cabeça muito no lugar. quando a gente está com certas pessoas, está em certos lugares, porque tudo é muito sedutor. Tudo é muito sedutor. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente está numa mesa e começam a falar de alguém que a gente nem falaria das pessoas, mas a gente acaba soltando daí uma coisa ou outra. Porque já está... Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, no mínimo, se não for para ter isso de pum, se blindar completamente, de você ter a cabeça tão no lugar e você saber ficar quieto. Porque é natural. As pessoas estão falando tudo e você começa a falar e as pessoas abrem algumas coisas da vida e você acaba abrindo também. Só tem que cuidar muito, muito, muito. Mas quanto mais você cresce, pior fica. Porque você fica, cara, mas isso aqui é uma oportunidade? Meu Deus, olha só. Tipo, será que realmente não vale a pena ceder um pouquinho? Então, desde o começo, pelo menos, minimamente, a pessoa tem que ter muito na cabeça quem ela é e por que ela foi lá. Eu acho que você não pode, primeiro, se perder, pelo menos, de qual é o teu objetivo de estar naquele lugar. Não, você foi chamado para palhaçar em tal lugar, parece que, beleza, eu não concordo tanto com fulano e tal, vou estar na mesa com eles, mas, hum... Então, saiba que você foi para lá para cumprir o teu negócio, vai lá, mantenha, aham, boa vizinhança, tal, tal, tal. Só que eu acho que é mais do ceder, sabe? Você se transformar aos poucos nessas pessoas que você está convivendo. Então, nisso daí, pelo menos, eu vejo, assim, que tem que tomar muito cuidado, cara. Não, faz total sentido, assim, eu concordo, mas é... Com essa ressalva, assim, porque às vezes pode dificultar, entende? Eu sei... Porque, às vezes, tu faz um julgamento, pode acontecer de ser um pré-julgamento. Ah, claro, é natural que no meio do processo aí você faça umas cagadas. Isso. E daí, às vezes, quando tu tem essa mentalidade, tipo assim, cara, sou assim e deu, não sento com tal pessoa e deu, porque eu sei que ela é assim, mas, às vezes, ela não é assim. Ah, mas então... Tu entende um pouco o que eu quero dizer. Depende, mas é que, às vezes, é muito claro algumas coisas que, tipo, está acontecendo lá. Por exemplo, você namora? Uhum. Então, aí vamos supor que tem a fulana. Pô, super bom estar com a fulana, famosona, para o meu nicho é bom e tal, mas você começa a ver que ela vem com uns papinhos meio assim. Tem gente que pensa, não, vou deixar quieto, só não vou dar abertura, vou deixar quieto, porque não, tal, tal, tal. Só que é aí que eu falo que tem que tomar... É um dos exemplos só, tomar cuidado, porque você vai deixando crescer ali. Então, você não tira pela raiz, você só vai podando um pouquinho. Só que ali está crescendo. Em algum nível, isso se torna insustentável. Então, que quando tornar insustentável, você já tenha conseguido o que você, sei lá, queria, não sei se fala assim, mas é a mesma coisa. Tipo, você vê que a fulana te deu essa oportunidade porque ela quer dar em cima de você, porque ela começou a ter algum interesse, não sei o que, não sei o que. Então, assim, de duas, uma, ou você vai ser muito claro no que você está ali para fazer, e talvez essa outra pessoa daí te pode de uma vez, ah, não, então tá. Ou você vai acreditar muito, não, eu não vou ser influenciado em nenhum nível, ou assim, tal, 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 e vai levando aquilo. Só que o ponto é que a gente subestima, a gente superestima muito o nosso poder de decisão sem estar sendo influenciado pelos outros. Então, sempre tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu acho que faz sentido, sim. Eu não sei se vocês entenderam, mas é que é um negócio que mais ou menos, acho que, como eu resumir essa ópera toda, não superestimar o quanto você não é influenciável. Sim. Acho que é isso. Resumo da ópera é isso. Acho que o Wesley concordaria com a gente, Isso. Nos ambientes e tal. Quem são as pessoas que tu quer ter perto de ti? O que que tu gosta das pessoas que estão próximas a ti? As pessoas mais normais e possíveis. E ordinariamente boas, sabe? É... Sabe, pessoa... Ó, eu vou falar do que... Que tipo de pessoa eu gosto de conviver. Eu acho pessoa muito sincera e honesta. Num sentido, por exemplo, esse dia eu fui receber uma amiga lá em casa, aí eu tava muito cansada. Aí eu falei, cara, vamos marcar pro dia? Eu tô cansada. E a pessoa não levar pro lado pessoal, porque não existe o que levar. Tipo, eu realmente só tava cansada. Então eu gosto de pessoas que não levam as coisas pro lado pessoal. Eu gosto de pessoas que se contentam com coisas comuns e conseguem encontrar alegria em conversas idiotas, igual a gente tava tendo aqui, sobre, ah, o melão, a banana e não sei o quê. Sabe pessoas fáceis de conviver? Pra mim isso... Então, tá vendo que... É justamente isso. E eu... Se eu vejo, às vezes eu tô conversando com alguém e essa pessoa vai falar de alguém pra mim, de algo que eu podo. É o tipo de pessoa que eu não gosto de conviver. Mesmo se é alguém que eu não gosto. Por exemplo, essa pessoa sabe que eu tenho treta com a fulana. Embora eu não tenha treta com ninguém. Mas enfim. Essa pessoa vem querer alimentar isso. Eu não gosto disso em nenhum nível. Nem com... É engraçado. Todo mundo fala, por exemplo, com o Rafael. A gente namora quatro anos, sei lá. Dificilmente. Eu acho que a gente nunca pegou e alimentou alguma fofoca contra alguém. Tipo, ah, fica fulano da fulana e... Falando mal e me metendo na boca. Então eu gosto dessas pessoas leves nesse sentido. É... Eu não gosto que as pessoas vêm falar de alguém pra mim. Eu realmente... Isso é uma... Top uma coisa que me faz querer cortar na hora a relação. E se ele fala de alguém pra ti, pode ser que ele fale de ti pra alguém. Sempre. Então, assim, é... Eu não sou essa pessoa que você vai ser amiga e a gente vai falar do fulano, do ciclano. Eu não gosto de falar dos outros em conversas. A não ser que seja bem. Normalmente é pra falar, nossa, fulano é muito bom, muito tal, tal, tal. E... Não sei. Pessoa normal mesmo. Não tem nada de mais. Muitas pessoas acham que eu só convivo com pessoas ultraprodutivas. E não sei o que, não sei o que. Mas... Eu falo que tem muita coisa pra gente se inspirar nas pessoas. Às vezes você tem um colega que ele não é ambicioso. Mas ele é tão paciente e educado. Pô, que coisa incrível de conviver com alguém assim, sabe? Lembra que você falou agora há pouco sobre... Às vezes a gente acha que tem que manter a amizade com o fulano que tava com a gente tentão e não sei o que. Mas ele diverge da onde a gente quer chegar. Eu acho que as pessoas têm várias coisas que a gente pode se inspirar. E eu gosto de amigos que eu me inspiro. Hoje todas as pessoas que eu tenho próxima de mim me inspiram demais. Pessoas extremamente comuns. Não só essas hiper influências que eu tenho acesso às vezes. Mas, sei lá, às vezes é bizarro. Mas, sei lá, minha madrinha, eu acho tão legal o jeito que ela é delicada. Que ela é paciente, que ela é querida. Sabe, em pessoas comuns eu admiro coisas comuns. E eu sempre gosto de estar perto de alguém que eu me inspiro. Sempre, sempre. Então a maioria das pessoas você vai ver que eu convivo em algum nível e eu me inspiro muito naquela pessoa. Que eu convivo mesmo. Então, é mais fácil do que as pessoas imaginam estar comigo e conviver comigo. E por isso que eu acho que nesse sentido, onde eu falo de você se blindar, de você cuidar de onde você está, não significa que eu sou inacessível, coisa do tipo. É só que eu tento mesmo tomar cuidado com as pessoas que eu dou liberdade na minha vida. que eu abro portas. Porque se eu estou com alguém, eu gosto de conversar, eu gosto de, sabe, filosofar de umas coisas bestas e tudo mais. Então, eu gosto de ter essa liberdade com alguém que eu sinto que faz sentido ter essa liberdade. Alguém que não vai tirar proveito, alguém que vai usar essa informação para alguma coisa. Eu acho que tu está muito correta. Luana, se tem uma coisa que tu transparece, assim, desde que a gente começou aqui a conversar, eu acho que tu transparece isso nos teus conteúdos também, é que tu tem clareza. É a palavra, assim, que mais destaca para mim, assim, que tu tem uma clareza mental. Como? Como que tu acha que tu pode dizer para alguém que... Que eu sei o que eu quero. Não só que tu sabe o que tu quer, tu sabe o que tu quer, mas tu se conhece e tu enxerga as outras coisas de forma clara. É porque eu sei o que eu não quero. É aqui que entra o que eu falei de se blindar. Eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não admiro. Eu sei o que eu não gosto. Mas como que uma pessoa pode desenvolver isso? Tu acha que isso vem do conhecimento? Não, eu acho que todo mundo tem isso, só que as pessoas não assumem que tem isso. As pessoas sabem do que elas não gostam. Só que elas não assumem para fazer uma boa convivência. Eu até estava brincando, poxa. Enfim, não vou citar o nome, mas é tipo, aconteceu uma coisa aí de uma pessoa que traiu a outra e não sei o quê. Eu até brinquei com o Rafael, né? Eu falei para ele, nossa, amor, você ainda quer ser amigo dessa pessoa? Que você falou que sempre quis ser tanto amigo. O Rafael até brinco, ah, amor, mas o cara a gente foi da tal... Então, eu acho que eu sei muito bem todo mundo sabe o que não gosta. Só que meio que as pessoas têm até vergonha de admitir para elas mesmas, porque parece um compromisso, né? Ah, se eu não gosto disso, eu vou ter que não gostar disso. Então, tem uma frase que eu li num livro, um livro acho que é da Aion Rand, que falava basicamente assim, cara, você pode julgar, só que não convém você externalizar. Então, é natural que na tua cabeça, até por uma questão de você ser alguém digno, você tem que julgar. Pô, você tem que saber aquilo que você é contra, ou aquilo que você aprova e acha incrível. Você não precisa externalizar. Então, se você faz algo que eu não gosto, eu estou sendo uma babaca de querer ouvir, ele fez... Mas eu posso, na minha cabeça, tipo, hum, não gostei disso. Ou, hum, nossa, que incrível isso que essa pessoa fez. Pô, como é... Então, eu acho que é só as pessoas começar a meio que assumir as coisas que elas admiram e o que elas não admiram. E meio que... Todo mundo tem naturalmente, porque todo mundo foi criado em algum lugar. E aqui está outra questão. Se você o tempo todo está convivendo com um bilhão de pessoas diferentes, é muita informação para você assimilar. Então, por isso também eu gosto de limitar um pouco as pessoas que eu convivo. Porque se você convive com muitas pessoas e é influenciado por muitas pessoas, vai começar a dar muito conflito. Minha vida é um inferno. Mas isso é um dos lados negativos de ter o podcast. Quer dizer, é muito positivo, mas é... É porque duas vezes por semana eu me reúno com alguém muito foda e eu tenho acesso a um conteúdo muito foda. E muitas vezes esses conteúdos discordam completamente um do outro. Eu recebo um nutricionista aqui que me convence a só comer frutas o resto da vida e um outro que me convence a matar peixe e comer cru no lago já. Então, mas é justamente aqui. É justamente isso que eu falo. Esse dia você está falando para o Rafael. Se a gente convive com... Se a gente não limita com o que a gente vai ter acesso, a gente vai se bombardar de informação que o tempo todo vai fazer sentido. Sim. Tipo, então você tem que meio escolher o que você quer que faça sentido. Tipo, poxa, ok, tem duas coisas muito boas, tá? Então escolhe pelo menos entre uma das duas se você não conseguiu achar nenhuma diferença muito grande entre as duas. Mas escolhe. O que você mais prefere? Peixe ou fruta? Então ponto. Já que esse é o único argumento que tem. Quando eu estava reformando a minha casa... Reformando não. Enfim, eu comprei na planta um apartamento e eu nunca sei falar mobiliando o apartamento. Enfim, a gente estava construindo um apartamento. Não sei. Quando você pega o negócio cru, põe em piso. Não é reforma. É, é. É, é. É, é. É, então... Eu deveria saber. Eu sou formado em engenharia civil, mas eu sou rosto. Então você sabia que isso é algo que sempre me pega. Porque tipo, poxa, se eu peguei o apartamento do zero, eu não estou reformando. Tu está formando. Isso! Eu estou formando. Enfim, eu lembro que a arquitada às vezes falava tipo, ai, mas eu sei que é tal cor ou tal cor. Se eu ficava muito em dúvida, eu falava, escolhe. Porque tanto faz. Então assim, poxa, se os dois trouxeram argumentos muito incríveis e você não é nutricionista de ninguém, você tem duas opções. Ou você vai ter que, igual Kant falava, né? Alfa-clerung, um rolê mais ou menos assim de buscar esclarecimento e estudar por você. Boa sorte com aquele bando de artigo, com aquele bando de estatística e informações. É o que eu tenho vontade de fazer, mas... Não, não, não. Beleza. Vai atrás. Só não esqueça que esses dois caras foram atrás disso também. Sim. Então tipo assim, você quer comprar essa briga? Então meio que assim, assume a sua impotência sobre aquilo. Ah, eu acho que eu prefiro limão do que peixe, então vou comer só fruta. É. Vou me preocupar com a que... Ah, que tal um negócio? Você falou que tem... Tem uma coisa que eu faço, as pessoas ficam bravas. Eu sou muito limitada, eu assumo muito a minha limitação. Tá. Em que aspectos? Todos. Na Estudis, por exemplo, o que que... A Estudis, eu fundei do zero. Uma empresa, muita gente acha que era uma empresa que me chamou pra ser sócia. Não, do zero a gente criou tudo. E assim, eu sou um nome muito forte na Estudis e, enfim, às vezes, as pessoas, enfim, sócio, a minha sócia da Estudis, algum funcionário vem me perguntar alguma coisa. Ah, Luana, o que você acha disso? Eu falo, não sei. Não é... Não é... Eu não entendo sobre isso. Sei lá. Ah, Luana, o que você acha que devia fazer sobre tal coisa? O financeiro da empresa. Eu falo, não sei. Mas dá a sua opinião. Eu não tenho opinião. É muito difícil a gente assumir que não tem opinião. É o mais difícil. Nossa, a minha mãe fica louca da vida. Às vezes, ela fala, filho, tal coisa, tal coisa, o que que você acha? Deu, ah, não acho nada. Deu, poxa, mas o que custa pensar e falar? Deu, eu não acho nada. Como você é ignorante? E daí a gente fica, brigada uma com a outra. Mas enfim. Então, eu tenho muita claridade também porque eu me limito muito nas coisas. Muito, muito. Eu sou a pessoa que assumo mais do que ninguém as minhas limitações. De tipo, às vezes o Rafael chega, amor, o que você acha sobre isso? Eu falei, sei lá. Ele, não, amor, mas você tem que ter uma opinião. Eu falei, não tenho. Ele fica louco da vida. Cara, isso é muito raro, pessoazinha. Porque hoje em dia, todo mundo tem opinião sobre tudo, qualquer assunto. Por isso que tu vê na internet atrocidades, de tipo um leigo discutindo com um doutor em economia. Aqui, mandando na minha caixinha, mas assim, Luana, como você organiza o seu financeiro? O que me sobra a responder? Que é literalmente o que eu faço. Olha, eu tento ganhar muito dinheiro e gastar pouco. É que as pessoas acham que tipo, quando a gente atinge um resultado, é porque a gente sabe muito das coisas. Cara, eu não sei quase nada sobre nada. Luana, como você faz a sua dieta? cara, sei lá, eu olho assim, eu acho que é uma quantidade suficiente de frango. Sabe? Tipo, não sei, não sei, eu não sei. Me perguntam, ai Luana, o que você acha sobre tal livro, né? Porque eu gosto de ler muitos clássicos e por algum motivo as pessoas acham que eu sou experte. Mas não sei, eu só gosto de ler. Eu não sei o que o Dostoiévski queria falar, sei lá, eu gosto de ler. E as pessoas ficam bravas quando você assume isso. Mas é claro, uma tendência da gente é a gente querer mostrar que a gente sabe um pouco sobre tudo. Esses dias a gente estava discutindo ali com ele, né? É, que, enfim, não sei o que aconteceu que era pra eu falar, ah, eu fui convidada pra um evento que era pra eu falar sobre Black Friday. Eu falei, mas porra, eu não sei. Ah, Luana, mas você não é do marketing? Mas sei lá, meu foco não é e-commerce, né? E-commerce. Ah, mas você não tem estudo de sucesso? Tenho, mas você não vai falar de Black Friday? Mas eu não sei o que falar de Black Friday. Sei lá, a minha estratégia é outra. Eu não sei como criar estratégia pra Black Friday. Deve ter alguém que entenda, mas eu não sei. Mas é tentador, porque, lembra, a gente quer ser o cara que não estuda e vê bem. Sabe, que não se esforça e entende? Que, ah, eu sei um pouco sobre tudo. Ah, e tu, pô, tu tem um espaço, tu tem uma oportunidade de palestrar. Isso, eu não, nossa, eu tenho pavor. O ótimo é falar, ah, Luana, fala de oratória. Por algum motivo, as pessoas adoram o jeito que eu falo as coisas. Eu falo, mas vou falar o quê? Sei lá, gente. Eu falo há muito tempo. Pergunto, ah, Luana, como você conseguiu desenvolver muito bem a sua dicção em oratória? Sei lá, filha, eu falo há muito tempo, eu falo muito. Entendeu? Mesmo se eu quisesse, eu não sei como ajudar. Não tem. Pra muitas outras coisas, tu tem. É, e se eu, e eu, poxa, eu me debruço em cima pra descobrir aquilo, pra compreender aquilo. Pra eu lançar um curso o Execução Digital pra pessoa ganhar dinheiro, que é a internet e tal, velho, eu fui atrás, eu dei o meu melhor num nível, assim, surreal. Porque, de fato, eu queria, eu dei certo na internet sem usar método nenhum. Mas, poxa, eu comecei a olhar pra minha trajetória, comecei a olhar pra trajetória de todo mundo e comecei a analisar padrão e construir uma metodologia, que hoje é o método guia que eu ensino na Execução Digital. mas isso me demandou muito trabalho duro. Então, eu acho que as pessoas querem muito também, tipo, ai, deu certo comigo e elas não criam uma explicação, elas não, elas não se dedicam pra explicar bem as coisas. Por exemplo, ai, um bilionário que ficou muito rico, às vezes ele não sabe ensinar. Tá bom, ele ficou, mas ele não sabe ensinar. Então, tem muitas coisas na vida que é assim. Ai, Luana, mas, sei lá, academia. tá, beleza, às vezes eu posso ter tido algum resultado, mas eu não sei ensinar. E eu fui atrás, literalmente, de aprender como ensinar. Me delimitando ali a crescer nas redes sociais e ter alguma influência e saber vender. Eu adoro vendas. Então, fui atrás de aprender e não só aprender, fui atrás de ensinar, de aprender como ensinar também. Então, muitas pessoas acham que só porque o fulano teve resultado, ele vai te ajudar a ter um resultado. Às vezes você pode pegar, sei lá, o Jeff Bezos, você vai numa palestra dele e você não vai entender como ele fez aquilo. Porque no final do dia, às vezes nem ele sabe. Poxa, quantas coisas na sua vida deram certo, você não faz ideia como chegou lá. E é uma trabalheira você fazer o trabalho reverso. Tipo, calma, deixa eu voltar. Mas por isso que, cara, eu já tive esse pensamento de, tipo assim, olhar para uma pessoa de sucesso e falar, nem sempre, não é porque a pessoa fez 100 milhões que ela sabe ensinar. Mas as pessoas, eu nunca externalizei esse pensamento. Agora é seu momento. Vai, fale. Porque, não é porque a pessoa fez, não é porque a pessoa é rica e bem sucedida que ela sabe ensinar a outra pessoa a ser rica e bem sucedida. Não é porque o cara fez 200 milhões de dropshipping que ele pode dar aula de dropshipping. Talvez o método dele foi uma oportunidade. Tipo, talvez foi, não vou dizer sorte, mas talvez... Tanto que no meu curso eu falo sobre sorte. Fala, vamos agora falar onde a sorte entra, bebê? Vamos. Porque, porra, é muito bonito, né? Gente, eu não sei, o povo foge da sorte. Foge. Foge de admitir, porque todo mundo quer ser o gênio. Lembra? Inteligente? Sempre, sempre. É um pré-requisito do negócio. É um pré-suposto. A sorte não me... Não, não foi sorte. Para! Mas claro que foi. Pode me mandar, ah, Luana, você acha que... Daí a pessoa dar uma fotucadinha, né? Você acha que se você fosse feia teria dado certo? Ah, cara, sei lá, acho que não. Sei lá. Não sei. Na próxima vida que eu nascer feia, tipo, horrorosa, sei lá, com um dente na testa, eu conto pra vocês. Porque também eu acho muita prepotência a pessoa falar, é claro que eu teria dado certo, porque... Não, 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 não. Pô, para! Então, é... Tem muito disso. Mas o que é a tua visão sobre a sorte? A sorte encontra as pessoas, só que você tem que estar com a casa organizada, véi. O cavalo tem que estar selado. Por exemplo, hoje, eu lembro que uma vez eu falei, ó, galera, vou divulgar tal pessoa, ele vai crescer e tal. Um seguidor mandou, ele só vai conseguir crescer porque você divulgou. Eu peguei, marquei o cara, falei, boa sorte aí, filhotão, então agora. Então, vamos ver? Você vai conseguir? Também? Tá marcado também, hein? Não esquece, daqui a um ano eu volto aqui ver se você conseguiu fazer, porque eu te marquei, né? Então, é mais ou menos isso. A sorte, ela vai estar lá. E qual que é a minha história? Eu conto muito com a sorte. Então, todo dia, eu vou acordar cedo e me arrumar esperando a sorte chegar. Tanto que, a gente tem um caderninho na Estudis, que a parte de trás dele tá escrito em inglês, porque em inglês vende mais que português. A sorte me encontrará trabalhando. O que é isso? Ela vai vir, ah, vai vir, mas vai me encontrar arrumada. Sabe quando você sai desarrumada, você encontra a pessoa que você não queria... Então, não, todo dia... A gente nunca sabe quando a sorte vai encontrar. Claro que existe. A pessoa tem que ser muito pipocada das ideias pra não achar que a sorte existe. Mas tem um livro, ah, lembrei, tem um livro muito bom, ele é curtinho assim, chama A Boa Sorte. Ele explica justamente sobre isso. Cara, beleza, todo mundo dá um pouco de sorte às vezes. Então, todo dia acorde achando que é o teu dia de sorte. é o dia que, sei lá, o Tony Robbins ele vai estar num café que você vai almoçar e ele vai te chamar pra palestrar no evento dele. Então, espero que você saiba o que falar, espero que você esteja bem vestido e tenha aquela ideia, eu lembro que em algum podcast foi falado isso do cara que falou, beleza, você é sortudo? É sortudo. Vou te dar uma Lamborghini, mas você arca com os impostos e o seguro. Fechou? Claro que não, né? Seria azar. Vamos dizer. um baita de um azar. Então, porra, é óbvio que a sorte existe, mas assim, se prepare todo dia pra encontrar a sorte. Todo dia. Eu acho, eu tive um, eu tenho uma visão, inclusive, que eu acredito que exista uma sorte no algoritmo, vamos dizer assim. Eu não acredito que, depois de tanto tempo postando vídeo, tu já postou muito vídeo também no YouTube, né? Mas aqui com o canal, assim, eu cheguei à conclusão que vai acontecer de um vídeo por algum motivo performar melhor do que outro, que pode estar ligado a questões subjetivas, mas que, coisas que eu não consegui mapear pela métrica do YouTube. Perfeito. De título, thumb, tempo de retenção e click rate, tem coisas que não tem explicação. Só que o que eu falei, cara, a gente posta e sempre vão estar bons os vídeos e o título sempre vai ser o nosso melhor. Alguma hora não vai. Tem aquilo que eu gosto, que assim, as coisas que não existem respostas é porque ainda não existem respostas. Existe o porquê. Claro que existe o porquê. Existe. É óbvio que existe o porquê. Mas dizem que nem os próprios engenheiros e software do YouTube já entendem o software 100%. Ele criou vida. Mas um dia alguém vai entender. Porque, na minha cabeça, é isso, né? Sempre tem o porquê. Ah, o acaso. Ah, o acaso. Sempre tem o porquê. A gente só não tem conhecimento pra entender. Pensa na galera. Uns anos atrás, tipo assim, pô, o cara ficava com gripe ou um cara pegava um câncer, pegava alguma coisa. Não tinha explicação. A gente se acha muito boludo pra achar que a gente tem todas as explicações da ciência ou da tecnologia ainda. A gente não tem as explicações, não tem o conhecimento. Mas existe o caminho. Só tá lá, escondidinho. E qual é a nossa função? Fazer as melhores escolhas com a pouca informação e com o pouco conhecimento que a gente tem. Por isso que eu falo, isso que é conhecimento. É que no... Eu sinto, sei lá, no Brasil, as pessoas têm uma ideia de que conhecimento, estudos, é um rolê meio escola. Eu falo, por que eu estudo todo santo dia? Estudo muito. O estudo tem uma função muito objetiva na minha vida. E é muito simples. Eu estudo pra tomar a melhor decisão. Fim. É só pra isso que o conhecimento existe. Pra eu tomar uma melhor decisão. Só pra isso que o conhecimento existe. Então, se eu tô estudando algo que em nenhum nível vai servir pra nenhuma decisão... Por exemplo, por que que eu pego e, sei lá, evito tomar... Um veja. Ah, tá. Ué, porque eu tenho alguma informação de que aquilo não é bom. O conhecimento. É basicamente isso. Só que existem, é claro, decisões que exigem um calibre maior de conhecimento. porque as responsabilidades são gigantes. Por que um médico consegue operar alguém? Porque ele sabe decidir onde corta. É tudo sobre a decisão. A decisão é uma parada muito importante, que é subestimada. Pensa, o médico, ele só faz a cirurgia de alguém porque ele tem informação suficiente pra responder cada micro decisão que ele toma. Quanto corta, onde corta, onde costura, quanto costura, como arranca aquilo, como puxa aquilo, que remédio dá, em que quantidade dá. Acabou. E por que ele toma essas micro decisões certas? Porque ele tem as informações certas. Só que a galera acha que isso é só uma questão de escola. Poxa, até o jeito que eu me visto é porque eu tenho determinada informação sobre como se vestir. Ou, às vezes, eu tenho um conhecimento mais amplo sobre semiótica ou sobre os símbolos, sobre consciente coletivo, sobre, sei lá, alguma coisa. Então, quanto mais boas informações úteis a pessoa tem, parece que o cara não erra uma. não, é porque ele é cheio de informação a favor dele. Até, sei lá, para jogar pôquer, vai ter, eu posso jogar, por mais que seja um jogo de azar, né, eu posso jogar as cartas aleatoriamente, eu posso ter um mínimo de informação que me gera um mínimo de probabilidade maior de acerto. Então, sempre você pode usar informações ao seu favor para tomar melhores decisões. eu que dirigi agora, tirei a carteira recente, tenho meu carro recente, enfim, eu pegar uma estrada é muito ruim. Por quê? Porque eu não tenho um histórico de informações, o nosso passado é isso, né? Passado é um bando de informação. É repertório. É informação. Eu não tenho passado e eu não tenho nem estudo prático ali de como conduzir um veículo numa estrada. Então, a partir do momento que eu estou entrando numa via de uma estrada, sabe aqueles contorninhos que você vai entrar na via? Porra, eu acelero com o carro vindo ou eu paro devagar? Você está entendendo que eu não sei tomar decisão porque eu não tenho uma informação. E por isso que um mentor numa rede social, um influenciador faz muito dinheiro que vende um curso. Ele não está vendendo o curso. Ele está vendendo informações que vão ser úteis para um fim muito maior. O fim não está naquela informação em si, no conhecimento em si. O execução máximo inteiro. Eu falo, entrar, por exemplo, para o Execução Máxima não é sobre a pessoa ter acesso a, sei lá, um bando de informação inútil. Ela entender o porquê eu tomo as decisões que eu tomo e por algum motivo essas decisões me levaram para um lugar interessante. Quando eu era pequena e lá em Curitiba eu com o meu padrão a gente estava andando e passava na frente dessas mansões e tal que tem um parque chamado Parque Barigui em Curitiba tem várias mansões assim na beirada do parque. Eu nunca vou esquecer. Eu olhava para aquelas mansões e falava, meu Deus, tipo, sabe, ficava deslumbrada. Porra, qualquer um fica deslumbrado com esses monumentos. E meu padrasto me olhava, né, e eu falava, tipo, ai, eu quero ter quando crescer. Eu brincava e tudo mais. Meu padrasto falava uma frase. Olha, você tem que saber o que esse cara sabe. Porque se eu soubesse o que ele sabe, eu estava lá. Então, hoje, por exemplo, eu só não faço, sei lá, alguém fez 50 milhões de reais com a internet vendendo em um ano. Por que eu, Luana, não faço 50 milhões? Porque eu não sei algo que essa pessoa sabe. Enfim. Por que que você não, sei lá, não canta igual a Beyoncé? Porque você não sabe algo que ela não sabe. Você não sabe algo que ela sabe. Ah, não, mas a Beyoncé tem dom. Aí que tá, o que que eu acho que é o dom? A pessoa não sabe como sabe. É aí que entra aquele negócio, pô, o cara é especial, não adianta. A vida de algum... Porra, o cara é bom. Exato. A vida moldou ela de alguma forma aleatória. Isso. Ambiente, infância. Perfeito. Que ela tem uma predisposição absurda. Ela não tem consciência de como adquiriu aquela informação. Ela sequer sabe que existe aquele sinal enviando pro cérebro dela de faça isso, faça aquilo, ou... Mas eu acho que por isso que estudar é tão interessante. Não é pra você ser um nerdola cheio de livro. Olha como eu leio muito seu merda. Tipo, não. Porra, é pra você em si ser humano melhor e tomar melhores decisões e diminuir a margem de erro. Porque vai errar, filhotão. Você não sabe de tudo e nunca vai saber. Porque não existe vida suficiente. A gente não tem um período de tempo pra conseguir desfrutar de tudo. Eu tenho certeza. Você encontra pessoas e você fala não, agora eu vou saber mais desse assunto. Só que não tem... não tem nem tempo pra ir atrás daquilo. Não tem. Nossa, é insano. A vida é muito acelerada, né? Aí, hein? Aqui entra a internet, o vender curso, o fazer dinheiro. Pensa, se eu chego lá no perfil da Luana, eu vejo ela, tem muitas views nos stories, pô, tem um carrão bonito, uma nave, velho. Ah, ela sabe algo que eu não sei. Isso é muito inconsciente na cabeça da pessoa. Ela percebe. Ela tá fazendo algo porque ela sabe fazer esse algo. E ela tem um conhecimento, ela tem informação pra tá fazendo o que ela tá fazendo. Ela sabe algo que eu não sei. Porque ela tá desfrutando de algo que eu não desfruto. Porque se eu soubesse que ela sabe, eu estaria desfrutando desse algo. E daí o que ela vai? Pô, eu preciso aprender com ela. Começa a seguir. E é claro que nem tudo é dessa forma redondinha que eu tô te falando. Às vezes eu olho pro teu perfil e falo cara, que legal. E eu começo a seguir alguém. Eu não entendo por quê. Mas eu, Luana, acredito que num subconsciente rola esse negócio de, opa, esse cara tem algo. Talvez se eu seguir ele eu vou descobrir algo. Sei lá. Ele se veste bem. Me inspira. O que é inspiração? É você tá acompanhando a pessoa pra observar padrões, pra tentar repetir esses padrões. Aí você segue a pessoa, você acompanha a pessoa. Você começa a imitar ela sem nem perceber. Você imita. Porque mesmo que inconscientemente, de forma consciente, você quer o resultado que ela tem, então você começa a fazer as coisas que ela faz. Porque, poxa, se eu fazer exatamente o que ela faz, eu vou desfrutar do que ela desfruta. Por que que uma seguidora compra, sei lá, o shampoo que a outra influenciadora, uma seguidora compra o shampoo que uma influenciadora recomendou? Porque de algum motivo ela fala, ó, eu gosto do cabelo dela. Ela usou aquele shampoo. É um negócio de causalidade na cabeça da pessoa inconsciente. Ela usou esse shampoo, ela tem aquele cabelo. Ah, então eu acho que se eu usar aquilo eu vou estar mais parecida com ela. Se eu ser parecida com ela, talvez eu vou desfrutar das coisas que ela desfruta e ser como ela. Então, por isso que as pessoas sem as outras na internet, elas, de alguma forma, olham você vivendo algo que ela não vive. E eu não falo nem de uma questão material. Às vezes, você só é um cara muito simpático e engraçado. E ela admira isso. Ela quer se tornar um cara mais... Ele quer se tornar um cara mais engraçado, um cara mais simpático. Ele começa... Isso que é admiração, né? É você olhar e falar, cara, que incrível. Eu também quero. Tu concorda com a frase o único jeito de você passar para o próximo nível é você ser o próximo nível? Tu diria que tem a ver com isso? É a mesma frase do ser ou parecer? Do fake until you make it? Isso. Seria nessa ideia. Eu nem sei se eu não inventei essa frase agora. Talvez ela nem exista. Mas tem esse raciocínio. Esse raciocínio. Ah, mas com certeza. Total? Absoluta. Compre uma briga. Me explique. Peça o truco. Me explique. Porque assim, ó... Isso aqui mande a Amanda que fala, tá? Não sou eu não. Aprendi com ela. Tudo que eu tô falando aqui eu aprendi com alguém, tá, meu filho? Porque eu não sei a de nada. A gente nasceu sem saber falar o que é isso. É que tem gente que acha... Não, é que tem gente que acha nossa, Luana, você é muito inteligente, minha filha. Mas só você ler os livros que eu leio e fazer as coisas que eu faço você vai saber exatamente o que eu sei. Enfim. E vai poder falar as coisas que eu falo. O que ela fala? Ela fala que assim, ó... Porque o que leva um cantor de sucesso, sei lá, ser um cantor de sucesso? Porque ele faz as coisas que levam ele a ser um cantor de sucesso. Acabou. Enfim. Porra, tipo assim... O que faz alguém ser um bom jogador de basquete? Ele joga basquete. Então, porra, então pra ser um bom jogador de basquete eu tenho que jogar basquete como um bom jogador de basquete mesmo não sendo um bom jogador de basquete. Porque bom você se torna. Que é um dos meus outros jargões, né? Que eu defendo isso. Bom você se torna. Parece tão óbvio, mas não é. O pessoal acha que tu vai fazer o primeiro vídeo e vai ser maravilhoso. Não, eu falo, gente, você é livre. Escolha no que você quer ser bom. Escolha. Escolha no que você quer ser bom. Aí você se torna bom. Porque as pessoas acham muito esse negócio do determinismo, né? De, não, vai vir um ET do além com o dom, eu vou sonhar, hein? Porra, não. Porque, por exemplo, assim, ó. Voltando no negócio do jeito, ah, Luana, você fala bem? Não sei o que, não sei o que. Em algum momento eu falei bem, alguém elogiou. E eu me senti especial. Não é? Vou tentar falar bem, então. Porque eu percebi que as pessoas gostam quando eu falo bem. Então, às vezes, eu nem falava tão bem. Mas aí, como eu percebi que aquilo gerava elogios, gerava bons olhares, as pessoas precisavam... A frase da formiga, eu fui recompensada por aquilo? Foi uma recompensa, o elogio, o olhar, a retenção é um elogio? Eu repeti aquilo pra receber de novo essa recompensa. É o negócio do açúcar e da formiga. Qual que foi o açúcar do negócio? Ser elogiada. Então, eu vou fazer mais vezes pra ter mais esse elogio. E de fazer mais vezes, eu, opa, então vou fazer um pouquinho melhor agora. Vamos esforçar um pouquinho mais. Pra ser... Se já tá bom agora, imagina depois. Eu mesma, agora eu tô atrás. Quando eu tiver um tempinho, eu vou me dedicar a entender como eu posso ser melhor falando. Falar melhor. Falar coisas mais inteligentes. Tu vai fazer isso? Com certeza. Eu vou ir atrás de treinar. Realmente acho que tu não precisa. Não, eu preciso muito. Eu tenho até medo de te melhorar e tu perder a tua espontaneidade que é incrível, pô. É aí que você não... É justamente aí que tá o ponto. Alguém olha pra mim e fala, por exemplo, não, eu quero conseguir desenvolver linhas de raciocínio igual a Luana. Nos meus cursos, a galera ama o jeito que as aulas são dadas. Eu imagino. Foi porque em algum momento ali da minha vida, eu, nossa, eu fui elogiada. Entendeu? Tem que ter algum... O reward que o Charlie Munger fala, tem que ter algum incentivo, uma recompensa. Então, por isso que eu falo, para de se cercar de gente que vai te botar pra baixo. Mas isso é perigoso também, porque tu pode terminar pelado nos stories, vamos dizer assim. Não! Porque você tem princípios e valores. Você sabe o que são inegociáveis. Tem os limites. Você tem os seus limites inegociáveis. Tipo, você nunca vai me ver, tipo, ah, é técnica de hipnose, sei lá o quê. Eu não tô julgando, eu não conheço nada sobre isso. Eu só tô falando, por exemplo, sei lá. Qual que... Aonde que eu quero chegar com isso? Porque é o bom você se torna. Você tem que ter... Tem que ter a primeira coisa. Você tem que andar com pessoas que uma hora vão soltar um elogio. Vão falar de, pô, cara, esse cabelo ficou bom assim. Que detalhão. Ficou bom. Ficou bom. Trouxe ali a autoridade. Pô, talvez você olhe e... Penteie mais a próxima vez. Mantenha o penteado. Se você se vestiu bem, qualquer pessoa olhou diferente, você viu que a pessoa gostou, você vai querer se vestir mais assim. Porque as pessoas vão atrás daquilo que elas são recompensadas. O teu seguidor é a mesma coisa. Se ele tá ali no teu perfil, se você proporcionou pra ele algum conhecimento, se você falou algo que ele gostou, que ele se sentiu útil, se sentiu inteligente, ele vai tá lá de novo. Ele vai voltar a buscar o açúcar. Por isso que no nosso Instagram, pra gente crescer, pra gente dar certo, por exemplo, o Wesley, né? Eu sei que ele já veio várias vezes aqui, então a audiência deve conhecer muito ele. Então por isso que eu tô usando ele de exemplo. A pessoa segue ele. Ele ensina uma coisa bobinha lá. Vamos supor, bobinha, a higiene do sono. Você não concorda que ele, eu chamo de método BDA, básico, didático e aplicável. Ele não faz isso conscientemente, tá? Ele ensinou algo básico. Cara, você tem que ter oito horas de sono pra dormir. Ok, é algo fácil da pessoa compreender, não é algo abstrato. Aí é didático, porque ele ensinou como fazer isso. Ele, ó, higiene do sono, sensato, beleza. E o mais importante de tudo, é aplicável. Daí a pessoa vai lá, um dia, ela faz isso. Pum, batata. Acordou, mas disposta. Qual a chance dela não voltar no perfil dele? Zero. Isso que eu ensino na execução digital. O cara, esquece esse negócio de mirabolante, de, sabe, um checklist. Eu vou te explicar como funciona esse comportamento das pessoas, né? Porque alguém segue alguém, é por isso. Ela vê vantagem em seguir a pessoa, senão ela não tava lá. Se você dá risada com o negócio do cara, por que você vê de novo os stories dele? Porque você espera rir de novo. Lembra lá da formiguinha do buscar o açúcar. Pum, eu ri nos stories do fulano. Vamos tirar desse negócio de utilidade muito profunda da neurociência, né? O fulano fez um, pum, o cara postou um reels que eu me caguei de dar risada e mandei pro Rafael, e a gente se cagou de dar risada junto. Qual a chance de eu ir buscar mais? Pum, é claro que eu vou. Por isso que no meu perfil eu tenho que ter consciência, o que eu quero gerar na pessoa. Por que esses reels motivacionais dão tão certo? Cara, você tem noção do poder que é você fazer uma pessoa se sentir potente? O poder que é no mundo de coisas que desanimam as pessoas, e fazem elas se sentirem idiotas, feias, burras. Você faz um vídeo falando, cara, você vai conseguir. Vai pra cima. Tem um poder, entende o poder de você falar pra uma pessoa, que ela é capaz, se ela tá dentro de casa, com a mãe dela, com o pai dela falando que ele é um merda, que acabou de ser de um relacionamento, foi traído, e ele encontrou teu reels com uma música lá estimulando a pessoa, e você falou, cara, vai, você vai conseguir. Óbvio que a pessoa vai atrás daquilo de novo. E de novo, e de novo. E causou uma sensação boa. Exatamente. Né? Da dopamina, e de uns trens que eu não entendo lá. Então, é justamente isso. E as pessoas ficam querendo fazer pirueta, e fazer um negócio complicado. Gente, a internet é muito fácil. Você só precisa saber quem você quer. Quem você quer atrair. Porque os meus seguidores, eu sei que se eu falar, gente, vamos, vamos, a segunda começa no domingo. Só o fato deles filmarem e me postarem, e eu repostar, cara, tipo, tá ligado? Eu respondo aos meus seguidores, é surreal, porque eu recebo muito direto. Eu respondo o máximo possível. Eu sei as fotinhas, eu sei os nomes. Se às vezes tá alguém na live, eu sei exatamente quem é, o que eu conversei com a pessoa. E, você tem noção do poder que a gente que cria conteúdo tem? Tipo assim... Às vezes eu fico assustado, pô. Tipo, eu fico assustado quando alguém começa a postar umas paradas, tipo, fazendo um negócio nada a ver e me marcando pra eu ver. Tipo, o cara organizou o quarto e posta uma foto e marcou assim. O cara se passa e se inspirou em alguma coisa... Aí você reposta ele ainda, você tá entendendo que... Ele reposta que tu repostou, porque ele tá muito feliz também. E, às vezes, você nem sabe, mas ele vai... Sempre quando ele arrumar a cama, ele vai ficar tão feliz, porque ele lembra, cara, ele valorizou aquilo meu, então eu vou fazer mais. Quando eu quis... Por exemplo, eu com o Rafael, assim, se eu gosto dele com estilo de roupa, cara, eu elogio ele quando ele tá com esse estilo de roupa. Afim, as pessoas vão atrás e aquilo que elas são recompensadas. Então, é meio manipulação isso, mas, assim, é... Sim, mas é. É. Mas é... Então, se você não gosta de algo que a pessoa faz, não incentiva, deixa morrer na praia. Mas tu acha que isso é, tipo, a base pra tu formar, vamos dizer assim, uma linha editorial? Tu não gosta desse termo? Não. Não, no Edeus, você aprende coisa muito melhor. Sabe o que é a linha... Meu filho, quer que eu alugue um triplex na sua cabeça? Quero. Só não abro execução digital agora? Porque a gente tá focado nos alunos. Mas, enfim, ó, presta atenção. Sabe o que é essa linha editorial? Vamos supor, você tá aqui hoje, tá na minha frente, tá com essa sala linda, tem pessoas incríveis trabalhando com você, tem uma puta estrutura. Cara, você tá lá. Ponto final. Que a gente, às vezes, esquece que a gente tá lá. Você lembra do... Qual foi o primeiro momento que você tomou a decisão? Qual decisão? Tá aqui. Não lembro claramente, mas aí foi um período. Mas existiu algum momento. Existiu, existiu. Uma hora você falou, vou fazer um podcast. Sim. Beleza. Isso é... De lá até aqui. O que rolou? Meu Deus. Pronto, aqui tá a tua linha editorial. Acabou. Vamos supor, num caso que você tem um Instagram onde você incentiva as pessoas a gravar podcasts, né? Tá. O que você vai fazer? Pô, olha pra tua história. Quais foram as inseguranças? Como você superou elas? Quais foram as pedras no meio do caminho? É... Porra, eu tô entregando o método guia aqui de graça, mas enfim. Tem muito mais que isso, acreditem. Qual que é o negócio? Vamos supor que esse aqui é o topo da montanha, ok? Tá. É o cenário atual. Aí, vamos supor que no seu Instagram você ensina as pessoas que querem ter podcast. Uhum. Alguém ensina isso? Sim. Tipo, alguém tem um curso de como ter um podcast e crescer? Tem curso disso. Ok. Poderia ser que não tivesse, né? Mas tem. Ok, vamos lá. Vamos supor que você é esse cara e você ensina isso. Tá. O que que é o teu conteúdo? Esse é o cenário ideal. É o que... A pessoa... Lembra que eu falei que ela olha pra você e fala, esse cara tá desfrutando de algo que eu não tô? Nesse caso é o quê? Poxa, ele tá com convidados legais, ele tem um espaço, tem uns microfones, tem até uns copinhos aqui. Audiência. Isso! Então, olha só, você tá desfrutando de algo que essa pessoa deseja e que ela não desfruta. Por que que ela não desfruta? Porque ela não fez o que eu fiz. Por que ela não fez o que você fez? Porque ela não sabe o que eu sei. Pronto. Então, eu tenho que... O meu conteúdo vai ser esse. Não tem um caminho que você trilhou até chegar aqui e nesse caminho você precisou ter informação? Se guia reto, se guia pra direita, se nadava, se pulava. Não tinha? Não teve os problemas, as pedras no meio do caminho? Você escolheu, ah não, então vou ir pro outro caminho, vou passar por cima da pedra. Você ensina como você fez isso, horas bolas. Esse que é a tal da linha editorial, que o povo complica tudo. É só você olhar pra tua própria história, que tem muito poder e as pessoas subestimam, e você mesmo lembrar de você o que eu tive que aprender. E você ensinar o que você teve que aprender. E, cara, eu juro por Deus, isso dá conteúdo pra um resto de uma vida. Imagina quantas coisas você não pode compartilhar aqui, quantas inseguranças, medos no meio do caminho, ou o que te incentivou, você pode replicar isso pra incentivar uma nova pessoa. As pessoas complicam as coisas demais. Linha editorial, pra mim, sim, é um nome bonito, funcional, que tem um motivo de existir pra tornar tudo mais didático e tal. Mas assim, é isso. É. É porque, na verdade, o que que acontece é que eu vejo as pessoas, acho que elas se perdem na geração de conteúdo, porque, além de elas seguirem muita gente, terem muita influência, ela não tem essa clareza do que que ela quer falar. Não tem essa clareza que tu tem. Ela precisa saber qual o caminho que ela vai contar, que foi o caminho que ela passou. Porque não faria sentido, por exemplo, se eu tivesse um posicionamento de falar sobre podcast, sobre criação de podcast. Não é o que eu falo. Eu não quero nem ter diante. Não faria sentido eu estar postando muito vídeo de academia. Isso! Porque quem chega no... Muitos seguidores me mandam, ah, Lu, tipo assim, a pessoa, ela fala sobre investimentos. É uma menina bonitinha, peituda e loira. Ela fala sobre investimentos. Por algum motivo, um dia ela postou o vídeo dela na academia e ela viu que, opa, chamou a atenção. Aí ela replica esse vídeo. Cara, a galera que vai chegar no perfil dela, chegou por quê? Qual foi o motivo que chegou? Porque ela estava na academia... Academia. O que essas pessoas esperam ver mais? Mais academia. Qual a recompensa que elas querem ver de novo? O vídeo da academia. Ela chega e a mina está falando de, sei lá, CDI, pipipi, Vou até xingar elas. Isso, é isso que acontece quando você vai lá, segue a boiada e posta um vídeo querendo viralizar e não entende porque você tem um monte de seguidor e nenhum deles interage com você. É porque você está fazendo o que todo mundo faz, um pouquinho... Ah, eu vi que o Wesley faz isso, eu vou replicar. Ele faz um pouquinho. Luana faz isso, eu vou replicar. O fulano faz isso, eu vou replicar. A Ana Jordis faz isso, eu vou replicar. Sei lá, a Gabi Ferreira faz isso. Ela replica muito o que todo mundo faz, atrai um pouco de tudo e quando a pessoa chega a pessoa não tem nada mais do que chegou. E às vezes com os conteúdos nada a ver, tipo um prato de comida no almoço, depois treinando e daí depois a noite... Isso. E não tem nada útil. Viu? Não é mais simples que parece. E daí... É porque a pessoa... Mas se a pessoa conseguir incluir aquilo na narrativa dela, perfeito. Ué, porque é ela como pessoa, eu como Luana faz parte do meu dia a dia às vezes eu estar lá para a academia. Isso é parte de quem eu sou, é que eu falo que não tem como separar uma coisa da outra. O que tu faz que não cabe na tua narrativa? Acho que nada. Tipo, sei lá, tem alguma coisa que tu faça, tipo... É que eu sou uma pessoa bem normal. Eu sou muito pacata. Não tem nada de muito especial que eu faça. Sou muito normal. No sentido de, tipo, eu não tenho nada de especial, exótico, diferente. Não, eu sou... Tipo, sei lá. normal. Num nível chato. Teve algum momento na tua vida que tu tomou alguma decisão que tu acha que tu não tinha o conhecimento suficiente? Foi uma decisão errada? Várias, várias. Errada? Inúmeras. Meu Deus, várias. Inúmeras. O tempo todo. Cara, eu juro por Deus, eu não sei nem numerar. É tipo assim, semanalmente tem uma cagadinha ali acontecendo. E daí vai lapidando, vai melhorando, vai... É, não tem o que fazer, não. Nossa, mãe do céu. E eu acho que as maiores cagadas que eu já fiz é... Eu tenho um temperamento que ele é mais puxado por um colérico. Já ouviu falar desse rolê de temperamento? Já. Então, eu sou uma pessoa com uma tendência mais... irritada, brava, expansiva, enfrentamento, energia. é num nível, assim... Eu sei que até fica feio falar, mas tipo, de sentir prazer em ver o circo pegando fogo. Sabe? Tipo, gostar da discussão. Sabe quando você... Então, eu tive que aprender muito a controlar isso, meu. Nossa, 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 muito, muito, meu Deus do céu. Muita cagada. Nossa, mãe do céu. Várias. E teve algum período... Várias. Qual foi o momento mais difícil que tu teve nessa jornada? Teve algum momento de tu estar perdida e pensando assim, tipo, cara, vou largar esse mundo? Teve. Bom, você entendeu já a minha tendência de comportamento. Acontece que ano passado aconteceram inúmeras coisas pessoais que me deixou um pouco mais fria nesse sentido e mais melancólica, obscura. Então, o cenário já não estava ajudando nada. Eram questões pessoais relacionadas ao trabalho? Ah, não, não, não. Família, vida, coisas da vida, assim. E por algum motivo eu comecei a achar... É aí que tá. Esse negócio da admiração é onde guia tudo. Eu comecei a achar que ser uma pessoa objetiva e prática tava flertando com ser grossa. Eu achava meio que era um traço de caráter. Tipo, é. Gostou, gostou, não gostou, paciência. Achava... Achava que... Na minha cabeça, na época fazia sentido. É aí que tá a merda. Porque a gente só vê que não faz sentido depois que a gente sentou, entendeu? E na minha cabeça fazia sentido. Não, eu tenho que me blindar. Eu tenho que ser pai. As pessoas... Pá, pá, pá. E eu tava muito babaca. Até que eu me dei conta quando pessoas que gostavam genuinamente de mim começaram a falar. Porque os haters falavam, né? Sei lá, quem já não gostava aproveitava pra falar é uma babaca. E daí eu... É hater. É como que é? Se eu fosse... Você também tem inveja de mim. Tem muito aquele negócio. Hoje eu vejo... Ai, só critica quem tem inveja. Mentira. Tá? Mentira. Às vezes você tá sendo um... Né? Aí o que aconteceu? Até então, beleza. Só que eu comecei a ver pessoas que eu sabia que gostavam genuinamente de mim falando tipo cara, não tá legal? E daí eu me dei conta que não tava legal. Porque tava muito babaca. Tava muito babaca. Essa é o que é a palavra. O povo não fala, mas eu falo. Babaquinha mesmo. Aí eu comecei... Porque assim, ó. Aí eu comecei a olhar pra algumas pessoas que me geravam um certo tipo de inveja mesmo. E eu comecei a ver que elas não eram assim. E que era justamente por isso que eu tinha às vezes até uma raiva delas. Entendi. Tipo assim, ai cara, essa influenciadora é uma fútil. Tipo, às vezes a mina é só porque ela era muito leve nos stories. E eu pensava que por ela não tá sendo pesada, por não tá sendo objetiva e por não tá deixando muito claro quem ela era, ela era uma fútil. Tava com inveja, eu tava justificando a minha inveja pra reafirmar aquilo que eu acreditava. Que no fundo eu não queria admitir que eu tava errada. Então não, eu não quero ser que nem ela porque ela é uma fútil. Então se eu ser mais assim eu vou tá... Entendeu? Aí eu comecei a aceitar que aquilo era inveja. Eu comecei a aceitar que se duas ou três mais pessoas tem algum livro. Eu não sei qual livro fala isso. Falam que você é cavalo, que você é um cavalo é melhor você ir comprar uma cela. Tipo, porra, sério? O mundo inteiro tá errado e só você tá certo. Então foi um processo ali. E foi um processo que eu vi que, meu Deus, tá horrível isso. E qual... O que me ajudou mais ainda a conseguir passar mais rápido por esse processo é começar a admirar pessoas justamente que eram o contrário. Pessoas que eram muito educadas. Pessoas que eram queridas. Porque antes eu falava, não, é... As pessoas confundiam objetividade com grosseria. Eu comecei a aceitar o fato de que não, tem como você ser objetivo e falar de um jeito certo. Então foi um processo, cara. Um processo, assim, ó... Penoso. Meu Deus do céu. Eu acho que... Eu sempre sou a primeira pessoa a me pregar na cruz. Então se alguém for falar alguma coisa eu já meio que já vou ter me xingado antes daquilo. Então, é... Eu sempre falo que pra limpar uma casa você precisa acender as luzes pra saber onde tá a sujeira. Senão eu não vou saber onde tá a sujeira pra limpar. Então, cá, gente, às vezes... Eu sei que dói. Sabe quando no final do mês... No meio do ano você resolve não, agora eu vou seguir certo com o meu controle financeiro. Aí você, caralho, eu não quero ver a fatura dos cartões. Tipo assim... Mas vê que... Sabe? Ai... Tem algum problema que você tá enrolando lá pra fazer? Tipo, assume que tá uma bosta, que tá bagunçado. E vai ajeitando aos poucos, acende a luz. Por exemplo, ah, Luana, eu quero falar melhor, quero me desenvolver melhor nos meus vídeos. Pô, vê os teus vídeos. Sério, eu até hoje não gosto de ver meus vídeos. Mas, enfim, você vai ter que ver pra entender quais são os seus vistos de linguagem, onde tá o erro. Ah, Luana, eu acho que meus stories tá ruim. Às vezes tá mesmo. Não, mas eu falo porque eu faço isso comigo até hoje. Sim, às vezes tá mesmo. Às vezes tá mesmo. Mas, pô, quando você sabe que tá ruim, você sabe onde melhorar. Se você nunca admite que você tem onde melhorar, você não vai melhorar em nada. Porque, pô, eu só vou saber o que eu tô errando, o que eu tô passando vergonha, o que tá me fazendo passar vergonha. Às vezes você tá passando vergonha gravando os seus stories. Às vezes teu perfil tá feio. Às vezes tá um negócio estranho. Como que a pessoa vai descobrir? Vai olhando e comparando com quem é bom. A comparação é algo importante. Comparação ou inspiração? Comparação. Nesse caso, comparação. Cara a cara. Mas tu não pode deixar essa comparação te travar, vamos dizer assim. Mas sabe por que normalmente trava? Quando você fica naquela ai, que ele consegue eu não consigo. Mas pra conseguir você tem que saber onde tá o erro pra melhorar. Mas é que às vezes a pessoa trava tipo ah, ele tem câmera, ah, ele tem uma equipe, ah, ele... Ah, então vai atrás de saber fazer dinheiro pra ter uma câmera. Mas é que eu... Então, esse meu lado prático é meio... Eu tento equilibrar ele. Tu é tão prática e clara que é quase difícil passar isso pras outras pessoas. É difícil namorar o Rafael às vezes assim, mas... Porque ele é oposto? Não, nossa, o Rafael... Ele é um pouco oposto assim. Mas então, realmente é um problema. Hoje mesmo a gente discutiu por causa disso. A gente foi tomar um café até passei um story lá em execução máxima. Ele tá... Aí ele perguntou que é assim, o Rafael quer muito que eu dê uma mentoria. Ele quer que eu abra mentoria. E eu sou mais fechada enquanto é isso, né? Tá. Eu gosto de me preparar muito pras coisas. Até demais. É um problema. E daí o Rafael... Amor, mas quem que você quer que seja uma... Quem que é o público-alvo da sua mentoria? Você quer ajudar alguém do zero? Você quer pegar... Aí eu peguei e abri o Instagram e coloquei na frente dele. Ah, eu quero tipo ela. Aí ele travou. Ele, amor, poxa... Rafael, aqui! A gente começou a discutir. Ele, amor, eu não entendi. Como não entendeu? Tá aqui. Ele, amor, você me mostrou um perfil do Einstein. Você não falou quem? Eu quero tipo ela. Ó, por exemplo, eu já queria conteúdo assim, sabe? Ele, agora você me explicou. Deu... Dei a gente saiu... Na tua cabeça tava muito clara. É, daí a gente saiu obrigado do lugar, os dois quietos, um de cada lado. Aí sempre quando a gente tá brigado, ele faz assim com a mão no carro. Tipo, eu não vou falar pra fazermos as pazes, mas vamos fazer a paz. Aí às vezes eu deixo lá por uns cinco segundos a mão parada. Aí... Às vezes eu dou... Às vezes eu tiro, que eu ainda tô com um pouco de raiva. Aí dali a pouco, deu... É, vai ficar assim? Dele... Isso é sempre muito grossa. Deu, não. Deu, fico quieto, não respondo. Aí passa mais uns três... Tudo isso é jogo de dez minutos. A gente se entende muito raro na maioria das vezes. Aí passa o tempo dele. Poxa, é sempre assim. Você nunca explica as coisas direito. Você quer que esteja na minha cabeça o que você tá pensando. Deu. Tá, desculpa. Perdão. É perdão, não é desculpa. É perdão, não é desculpa. Aí ele... Tá. Aí fica com aquela cara de cu os dois por mais um tempo. Aí dali a pouco a gente fala alguma coisa e sai, mas... Já tá tudo bem. Já tá tudo bem. Tu passa dificuldade com isso com a equipe também? Não, eu sou uma pessoa muito fácil de trabalhar sem atenção. Então... Então, por exemplo, ontem a gente tava com o meu editor de vídeo. Ele aqui de Floripa. Ele é muito bom. Se você precisar de alguém... Enfim, ele é realmente muito bom. Pedro. Qual que é o negócio? Ele até falou... Nossa, Luana, é muito fácil trabalhar com você. Porque assim, ele me... Eu mando o vídeo. Dele o que você quer. Deu. Sei lá. Faz aí. Entendeu? É... Eu falei bem assim, cara. Você é um editor muito bom. Por isso você tá aqui. Porque eu que não sou editora vou querer falar o que você faz. Até a minha cópia. Às vezes ela chega... Ah, tal, tal, tal. Deu. Ok. Ela, tipo... Deu. É isso, eu acho, né? Você tá cumprindo a tua função. Então, eu realmente levo esse negócio a sério. Deu. Me delimitar o meu espaço ali. E também tem outra questão que, tipo assim... Quando é alguma coisa que eu vejo que tá para além... Por exemplo, não. Realmente eu vou ter que decidir. Vou ter que ver aquilo. Muitas vezes eu chego pro Rafa e falo pra ele. E ele faz a intermediação lá. Ou, por exemplo, na própria Studs. eu não lido com funcionários. Eu não tô ali no dia a dia com os funcionários, né? E se tem alguma coisa acontecendo... Por exemplo, a minha mãe... Ela tá na Studs comigo, né? Ela é muito boa com pessoas. Então, eu passo pra ela que é muito boa com pessoas o que tá acontecendo. E ela faz o meio de campo. Hoje em dia. É muito bom. Isso, mais uma vez, tem a ver com clareza. Porque tu sabe as tuas próprias limitações, pô. É muito poderoso isso. Mas quando eu queria abraçar tudo... Cara, e eu me cobrava daí por não conseguir... Só que, pô, gente, tipo assim... Aí, se você quer fazer tudo, fica uma cobrança eterna por ser bom em tudo. Eu acho que eu tô vivendo isso. Ai, é meio pesado. É chato. É tipo... Por exemplo, academia é um negócio desse, né? Quando eu comecei a fazer academia faz um tempo sério. Quem vê meu Instagram, meu explorar do Instagram, acho que eu sou muito sarada. porque eu vejo todos os memes e eu me identifico com memes, assim, que nem fazem sentido, mas eu, tipo, é... Trombolona, haha. Tipo, eu acho muito engraçado o meme de tomar bomba. E olha pra mim, não que eu tô vendo. Acho que dá pra ver. Aí eu mando pro Rafael, assim, tipo, é... Aí... Enfim. Mas, por exemplo, foi algo que eu entendi que... Ah, cara, ok. Eu quero ficar com um corpo mega cerrado? Quero. Ah, não consigo, ok. Tá, ok. Eu vou ser um corpo frango, mas eu adoro esses memes da voz achando que creatina é cocaína e dessas coisas. Tipo, ok, ok, ok. Mas a gente tem... Senão fica uma cobrança de, por exemplo, eu vim viajar, em viagens. Eu não consigo seguir a dieta. Eu não consigo. Eu não tenho disciplina. Pra mim não faz sentido eu estar num restaurante bacana e pedir frango. Tipo, não faz. Eu não vejo sentido em levar marmita. Não, eu não tenho... É isso construído. Eu só, às vezes, escolho não... Ok. Por hora é isso, entendeu? Tipo, quem sabe o próximo capítulo eu seja boa nisso. Então... Mas é chato porque a gente... Daí descobre que a gente não é... Aquela história de não ser tão incrível em várias coisas. Em várias coisas. E é... É meio chatinho, mas não tem muito o que fazer, né? Se eu apagasse toda a tua vida, no caso, todo o teu network, tudo... Tu voltasse no tempo e tu estivesse lá quando tu começou a tua carreira. A única coisa que tu tem é o teu conhecimento. Tu tivesse o teu conhecimento... Ah, eu teria o meu conhecimento. Tu teria o teu conhecimento. Ai, eu adoro essas ideias. Mas tu não tem network, tu não tem dinheiro, tu não tem nada. Ok, 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 ok. O que que tu faria? Tu faria a mesma coisa e tu iria pra outro ramo? Com quantos... Opa, com quantos anos? Com quantos anos? Tu pode escolher. Quando foi o ponto, assim, que tu acha que começou? Não, não, não. Você tem que escolher a idade. Eu tenho que escolher. Tá. É que tu começou muito nova, né? Então! Tinha que ser... No dia do primeiro vídeo. Tá? Dali pra frente. Tu tá com esse conhecimento todo. Tipo, viu esse filme e tu tem as memórias. Aí tu pensa, tipo, se tu vai fazer as mesmas coisas ou se tu vai por outro caminho. Mas tu quer chegar no sucesso, porque eu acho que é o que tu iria querer chegar. O que que tu faria? Por onde tu iria? É tanta coisa, ó. O potencial de novo. Esse é o máximo potencial. O potencial, ele sempre vem dando um creuzinho, né, gente? Assim. Ah, Fê! Se hoje, assim, hoje, hoje, o que que eu faria? Deixa eu pensar. Eu investiria tudo em Bitcoin. Seria muito mais fácil. Porra, eu iria pelo caminho mais fácil. Sim, pra fazer muito dinheiro. Aí o resto eu fazia depois, sei lá. Eu faria uma coisa tipo, ah, jogava na Mega Sena. Não, não tinha dinheiro. Não. Ah, é verdade, pô. Emprestava do banco. Eu mandava meu pai emprestar dinheiro do banco, velho. Gente, ó, confie em mim. Isso aqui vai dar boa. Confie em mim, vende a casa, vende... Cara, porque é um negócio muito fácil, sei lá. Eu iria pelo caminho mais fácil. Eu não sei se vocês estavam esperando alguma coisa filosófica, mas... Tá, agora se tu não puder ir pelo caminho mais fácil. Tu tem que construir a tua riqueza, sem... Ai, Bitcoin não é construir a própria riqueza agora. Tá bom. Tu tem que trabalhar... Tu tem que trabalhar... Porra, eles vão falar que trader não é trabalho. Botou um bode na sala, não posso tirar o bode da sala. Tu não tem as informações de, tipo, previsões, sei lá, da bolsa e tal. Tu só tem teu conhecimento. Tu só tem teu conhecimento. Mas meu conhecimento é informação. Mas eu entendi o que você quer falar. O que eu faria hoje? Tu trilharia o mesmo caminho? Ou tu iria pra um outro setor, assim, vamos dizer? Não! Outro setor eu não conheço? O que ia adiantar? Ah, mas talvez afunilar numa ponta diferente, assim. Talvez nessa linha de... 2015? Cara, é que eu tenho 15 anos, né? Não sei quanta credibilidade uma pessoa de 15 anos consegue. De 14? 14 anos. Enfim. Eu... Eu acho que eu... Eu faria os negócios de estudos que eu fiz na época. E eu... Sei lá. Ia vender coisa de dropshipping? Sei lá. Não sei. Não sei. Não sei. Não, tipo, marketing digital. Como é que eu ia ensinar de marketing? Porque... Não. Não sei, gente. Porque vídeo do YouTube não... É que tu é muito objetiva e prática. E, tipo, esse pensamento é quase inútil. Vamos dizer assim, né? Faz sentido tu não saber... Não, não. Eu já me fiz esse pensamento, ok? É a mesma coisa de ganhar na Mega Sena. A gente pode entrar nesse top que faria com 300 milhões de reais. Tá. De verdade, assim, eu já pensei nisso. O que eu sentiria tesão e gostaria de fazer, com a cabeça que eu tenho hoje, eu estudaria muito mais o marketing digital. E ponto final, eu venderia um curso de como fazer dinheiro com a internet, como se posicionar na internet. Eu faria isso. De verdade. Eu acredito muito nisso. Eu sei que brincadeiras à parte, igual eu tava falando até agora. Mas, assim, eu convenceria as pessoas o quanto antes de entrar na internet e falaria, cara, isso aqui vai explodir. Vocês não têm noção. Vocês vão ficar ricos. Sabe? Vai dar certo. Vem comigo. Vai dar certo. Só que seria uma criança de 15 anos não rica falando isso. Então, enfim... Mas eu começaria vendendo, sei lá, uns cursos de como gravar o primeiro vídeo no YouTube. Coisas que eu poderia ensinar, que a pessoa veria que, opa, eu sei fazer. Ou até, por exemplo, criar e-books como estudar, como passar no vestibular. Até porque, né, eu tinha 15 anos, as pessoas iam ver uma criança de 15 anos. Enfim, eu faria isso. Tu acha que tu chegaria muito mais rápido aonde tu tá hoje? Uh, eu estaria muito rica! Muito! Esse pensamento, pra mim, é muito louco, porque eu penso assim... Parece que a gente tá... Meu Deus, eu vou de novo ter que falar essa frase. Eu já falei todo mundo zoando a outra vez. A gente tá onde a gente tá... A gente vai ter que parar, porque eu não vou precisar fazer xixi daqui a pouco. Mas a gente só tá onde a gente tá, porque a gente sabe as coisas que a gente sabe. Se a gente soubesse outras coisas, a gente estaria em outro lugar. Não, essa frase é muito boa, eu gosto dela. Mas aí foi engraçado o contexto, ela foi introduzida. Porque eu fui falar em algum... Ficou em algum story, daí alguém pegou e falou o trecho do Rio, assim, abriu aspas e botou. A gente tá onde a gente tá, porque a gente tá onde a gente tá. Fecha aspas. Eu entendi. Mas enfim, é como se a gente... Isso me dá um pensamento meio louco. Porque é como se a gente fosse jogar um videogame de novo, que tem essas fases que a gente tem que passar. E é muito mais fácil passar as fases que a gente já passou. A gente sabe passar. A gente só não sabe passar a fase que a gente tá... É! Que a gente não passou. Foi o que eu falei, você só não desfruta de outras coisas que você não sabe que precisa. Mas assim, sabe qual é a pira maior ainda que eu entro desses teus pensamentos? Que eu compartilho dele. Daqui 10 anos a gente vai pensar no eu de hoje. Eu só precisava ter feito isso e isso era fácil. Por isso que eu falo, ó, eu tô avisando, vocês vão lembrar da Luana falando. Entra na internet. Entra. Gente, pelo amor de Deus, eu vou mudar o rumo da história da minha família. E eu conheço milhares de pessoas que vão fazer o mesmo. Tipo, eu não sou louca. Eu tô vendo as coisas acontecerem. Eu tô vendo. Vendo. Eu tenho uma seguidora minha, que ela fez, sei lá, uns 30, 40 mil reais ensinando as mulheres a limpar a casa. Tipo, eu tô falando muito sério. Entrem na internet o quanto antes. Eu não tô brincando. Ai, Luana, eu não gosto. Mas você tá entendendo qual que é a oportunidade que alguém tem de fazer dinheiro igual a gente tá tendo hoje em dia? Eu juro. Tipo, assim, a gente tá falando de dinheiro. Dinheiro grande não é fácil. Não é, ai, um negócio da noite pro dia que eu vou me formar. Não é fácil. E a internet, pela primeira vez na história do mundo do ser humano, tá dando uma possibilidade a uma pessoa conseguir fazer dinheiro com essa facilidade. Quando eu falo facilidade, é óbvio, se você me acompanha faz algum tempo, não é uma facilidade no sentido de tô dormindo, acordando, que envolve preguiça. Eu tô falando que os meios estão muito mais disponíveis. É muito mais democrático. É sério. Eu tô falando isso de uma forma séria, assim. Você que tá na faculdade, o mercado tradicional, ele pune muitas pessoas. É muita barreira. É muita coisa. É indicação. E daí, é o cara aí com a tua cara. Sabe, às vezes você é tão bom, só não teve a oportunidade das pessoas saberem que você é bom. E na internet, você tem essa oportunidade das pessoas descobrirem que você é bom. Então, assim, é... E quem fala que o mercado já está saturado? Ah, tem que plantar mandioca. Não sei saturado de onde. Me fala 20 advogados que você conhece da internet. Acho que eu não conheço. Sei lá, quantos dos seus amigos hoje estão trabalhando, tipo, seriamente na internet? Só os que são convidados daqui, que se tornaram amigos. Da tua família. Quantas pessoas estão na internet? Tipo, eu acho que isso... Saturado, saturado o quê? E mesmo que esteja saturado, a gente vai morrer um dia, vai querer aposentar, vai querer parar de falar daquele assunto. Gente, o direito existe desde a época dos romanos lá. E sempre está nascendo um advogado prodígio, que está conseguindo passar em Harvard, não sei aonde, e tomar espaço. O maluco lá foi deputado no vinho? Como que é o nome? Aquele Nicolas, sei lá das quantas. É, tipo assim. Imagina se ele pensasse... Ah, não. Tem muita gente querendo ser deputada. Tipo, as coisas vão acontecendo. O povo fica obtuso. O povo enjoa. Por exemplo, hoje, você tem seus concorrentes, né? Vamos supor, eu não vou obter pra você falar. Tem três concorrentes lá. Não! A gente nunca sabe qual vai ser a próxima pessoa, vai abrir um podcast e vai explodir. Então, assim, é. E os grandes, eu vou falar... E quando a gente começou, existia flow, existia... Não sei nem se tinha podpá ainda. Mas já tinha outros. E tipo assim, a gente olhou e não teve esse olhar de pensar assim, Meu Deus, eu não vou fazer, já tá saturado o mercado, os caras já dominaram. Pô, a gente tá aqui, velho. É, exatamente. Gente, o Brasil tem 200... Hã? 200 milhões de pessoas. Vamos supor que eu no meu... Vamos supor que eu venda o meu curso... Ó, o Brasil tem 200 milhões de... Bicho, é muita gente. Vamos supor que o meu curso, eu venda pra 100 mil pessoas. Nossa, eu ia ficar feliz, né? O que é 100 mil perde de 200 milhões, meu Deus do céu? Não dá nem o centro de Curitiba. Imagina. Sim. E daí você acha que tá saturado. Não tá. Vai lá pra tia da padaria, pro fulano, pô. Os caras nem sabem quem que é quem. Quem é Luana, quem é Eslen, quem é Ícaro, o povo nem sabe quem é, cara. Não sabe. É que a gente tem de achar, porque tem dois amigos que eu conheço que estão lá, o negócio tá saturado, mas não tá. É uma bolha, né? Vamos dizer, eu tô vivido uma bolha mental. Vamos fazer uma pausa, porque eu tenho medo de virar algum assunto engraçado e eu me mijar, pô. No próximo aqui. Galera, manda. Eu já vi que... Ah, tava assim já. Não, brincadeira. Tava assim. Você vai ver, vai eu. Galera, aproveitem o nosso intervalo aqui rápido de dois ou três minutinhos pra vocês mandarem as suas perguntas aí via superchat, que daí a gente lê depois do intervalo e depois de outros assuntos. mais, fiquem aí em três, quatro minutinhos e a gente volta. Coisa rápida e não se matem muito nos comentários, mas mandem aí. É isso. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Então, mas de qualquer forma Eu realmente Só leio livros que pessoas Que eu confio Muito na indicação, indicam E isso acaba que todo livro que eu termino O Rafael é até Prova Pra falar, mas eu adoro Todo livro que eu termino e falo Esse foi o melhor Eu acabei de passar isso por, sei lá Os últimos cinco livros que eu li Que eu jurava que ia ser o melhor E o outro foi tão bom quanto Então, eu hoje todos os livros que eu leio São livros muito bons Mas quais que tu acha que mudaram mais A tua cabeça? Todos! Não, assim ó Tu tem que elencar um, porque a gente sempre sai do episódio com um Único, uma indicação assim Que é aquela, se tu tivesse que escolher Quem tá assistindo um livro pra pessoa ler É que não tem como Mas tem que ter um Não, é que tipo, pra algumas pessoas Alguns vão fazer mais sentido E pra outras, outras vão fazer mais sentido Livro de história Sem ser de De conhecimento Informações Eu acho que esse livro Que eu tô lendo em específico É um livro que eu fico, tipo Muito bom Que é o Memórias do Subsolo do Dostoiévski Só que Eu acabei de ler outro livro Bem facinho também Que chama O Médico e o Monstro Tipo, você vai lendo Ah, é um livro Ok, legalzinho No final você fica Nossa, esse é um livro muito conhecido Ah, ok Aí nas últimas, sei lá Dez páginas você fica Ai, é muito bom Então, é um livro muito bom Aí, antes desse Eu li Demônios do Dostoiévski Também Eu tô numa pira com os russos Mas enfim Nossa Esse sim É muito bom Só que eu achei muito difícil de ler É romance? É romance É tudo esses Todos, todos Tipo assim É que Quando fala romance Não é história de amor Assim, eu sei É que Ai, é que às vezes a gente fala isso E vai falar Ah, Luana Mas sem ser história de amor Ai, mas não é Então Devia inventar outra palavra Pra definir isso Então É porque falar Livro de ficção Só que também não é fixa É esquisito Todas as vezes que eu quero falar Desses livros de história E essas novelas Enfim Esse Demônios é muito bom E antes desse livro Eu li um chamado A Marca Humana Esse não é tão famoso Igual os Demônios de Dostoiévski De Philip Roth Caraca, era muito bom Muito bom também Muito bom Mas tu tira aprendizados De fato Desses muitos Nossa É que não é um aprendizado De tipo uma lacração É uma É É um É a explicação de algo Que você nunca achou Que tivesse uma explicação Ou a observação de algo Que você nunca achou Que teria uma Por exemplo Eu vou dar um exemplo É complicado de explicar Mas Por exemplo Nesse livro que eu tô vendo Que eu tô lendo Memórias do Subsolo Eu não terminei Então Assim Eu vou falar Umas impressões Que eu tive até agora Você O autor Dostoiévski Do jeito que ele Do jeito que o personagem fala Ele fala tipo assim Ah Quando eu era novo Na minha empresa Sei lá Tô dando um exemplo No lugar que ele trabalhava Ele achava que todo mundo Olhava pra ele Com nojo E ele sentia o tempo todo Que ele tava Incomodando as pessoas Só que ele ficava com raiva Porque quando ele viu As outras pessoas Trabalhavam com ele Parecia que elas não Não sentiam Que tava incomodando Os outros Ele pensava Pô Por que só eu sinto Que eu tô incomodando Alguém Essas pessoas Vivem sem achar Que tão incomodando Alguém Então eles Essa é a palavra Eles descrevem Coisas que a gente passa Que a gente nunca achou Que teria uma boa Descrição No livro que eu li De Tostói Ana Karenina Tem uma parte Que ela fala Que ela estava Sentindo que ela Estava num teatro Numa situação lá Que ela tava no livro Que parecia que ela Tava num teatro Onde a má atuação dela Tava atrapalhando Toda a peça Então sabe Quando você tá num lugar Igual eu falei Agora há pouco Com pessoas E tudo mais Você se sente meio Você não sabe muito Como agir Você se sente deslocado Desconfortável Você sente que Por você estar agindo Desconfortável E não saber exatamente O que fazer Pra parecer mais normal Você sente que tá todo mundo Meio incomodado E você tá atrapalhando Todo o resto Então tipo É por isso que eu gosto Tanto desses livros Eles descrevem coisas Que a gente sente Mas nunca Descreveu Nunca pensou Que existisse uma descrição Então E acaba sendo muito útil É Aí às vezes eu vou Num podcast De eu falo Parecido com uma coisa Que eu li O povo me acha inteligente Então eu acho Que em certo nível Me parece que tu se compreendeu Melhor através dessas histórias Assim Ah um pouco Com certeza Então Ah É muito boa Essas descrições De coisas que a gente achou Que não tinham descrições Por exemplo A morte de Ivan Illich Eu acho que é Tostói É Tostói É Tostói É uma história É uma história que você for ver Tipo assim É um funeral de um cara normal Só que A descrição dos pensamentos Do Das pessoas Tipo Do melhor amigo dele Tipo O melhor amigo dele Tipo tava Meu Deus Será que Eu vou ter que ficar mais tempo aqui? Será que eu Já posso ir embora? É Ou Daí ele olha pra Viúva chorando E daí ele pensa Será que eu Tenho que ir lá? Ela tá chorando Será? Sabe É uma descrição De umas coisas Que a gente pensa A gente guarda No nosso interior Coisas que a gente achou Que acha que é só a gente E a própria viúva Parece que ela Pensa e fala Enfim Tipo Será em qual momento Que eu posso já decidir As coisas Sobre os bens Que vão separar Então É muito bom Por isso A gente É uma coisa muito íntima Isso Eu acho que é justamente A descrição de momentos Extremamente íntimos Que a gente Não consegue Meio que descrever Cara, é muito genial O cara escrever sobre isso Ah, então, né É, ele é um gênio Eu sempre falo Para as pessoas Que mandam Ah, Luana, mas pô Tem tanta coisa para ler Por que você escolhe ler Às vezes coisas que Né Tipo, sei lá Dostoevsky da vida Que inclusive é muito difícil De ler Disney, né Não Alguns livros só É que não é difícil É que Pensa que existe Todo um contexto Para ele ter escrito aquilo Aí o que é difícil É você saber o contexto Para entender O que está acontecendo no livro Um contexto histórico Econômico Enfim Entendi Mas não é todos os livros Tipo, Crime e Castiga É um livro super fácil É super tranquilo Não é um livro difícil de ler Só que Que nem que eu estava falando As pessoas perguntam Ah, Luana, mas por que Por que, né Tipo, ler Um Machado de Assis Por exemplo Dostoevsky É Pensa que esses caras Todos são gênios, né Não tem acho Que comparações Os gênios São gênios Por algum motivo Os clássicos São clássicos Por algum motivo Eu acho que você Ter contato Com uma obra Por exemplo De Machado de Assis Ou com uma obra De Dostoevsky E você não só ler Mas tentar entender O porquê é tão especial É algo único Porque você vai conseguir Compreender O porquê Aquele cara Foi tão inteligente E quando você compreende E tua cabeça explode Explode demais Do porquê aquilo existiu Você primeiro Fica Ah, agora eu entendi O porquê Esse cara é tão bom E segundo Porque se não fosse isso Você não quer ter acesso A essa ideia Tão inteligente Daquela pessoa Aqui no podcast Tenho certeza Já sentaram pessoas aqui Que você ficou assim Com o que elas falavam Por que eu ouvi Essas pessoas? Porque se não fosse elas Você nunca teria acesso A esse nível de ideias Então é a mesma coisa Do porquê Por exemplo Às vezes Uma hora ou outra E atrás Do porquê Sei lá Tal compositor É tão bom Esses Beethoven Essa galera aí Eu adoro E daí quando você Entende a complexidade Por trás daquilo Você Caraca Como o cara conseguiu Aí tu fica louco Tu começa a querer gritar Quando tua família fala Cara, olha isso aqui O cara é muito foda Isso É essa a sensação De entender o porquê Os gênios são gênios E você ter contato Com aquilo Porque Dificilmente você vai ter contato Com aquilo É igual comer uma comida Muito foda Porque por exemplo Às vezes em um restaurante Pagar caro Por uma comida Que você nunca vai comer Em outro lugar Porque você nunca vai ter Oportunidade de comer aquilo Em outro lugar Porque só aquela pessoa Consegue atingir Aquele nível de complexidade E excelência Mas tu sabe o que é louco? Eu acho que pra pessoa Conseguir apreciar isso Ela tem que entender Ah, tem que ter uma pira Tem que ser meio nerdola Meio chatão Mas eu acho que tem que ter conhecimento É tipo assim Eu entendo bastante de música Eu toco piano Violino e tal Ah, você gosta de Ludovico? Ludovico Ludovico Ludoviquinho E o... Mas qual que é a brisa? Só pra não perder Eu não vou perder Eu não entendo de quadro Tá? Por exemplo Eu acho que eu Não tenho a capacidade De apreciar uma obra De arte Ah Tão bem Quanto uma pessoa que entende Assim como eu acho Que uma pessoa Normal Não tem a capacidade De apreciar música Da maneira que eu tenho Eu me senti ofendida Não Mas tu entende? Entendo Eu acho que Mas com certeza Eu não vou conseguir Apreciar um Do Stoyevski Assim que você fala Então Mas aí que tá Porque Você vai atrás Do porquê O bom é o bom Isso Por isso vai se tornando Sei lá Genial Tipo Eu às vezes assisto Vídeo de partida de xadrez Eu fico assim Meu Deus Broly Como que o cara Pensou nisso? Mas eu tenho que ter um conhecimento prévio Pra refinar Minha capacidade De ter entretenimento Só que Aqui entra O que a gente tava falando até agora É informação Falta informação Ah Por que o brasileiro Não valoriza a arte? É porque falta informação Como que eu De onde Surgiu Essa minha pira Pelos clássicos e tal Uma vez Eu estava no Instagram Principalmente Machado de Assis E daí entrou O povo todo Eu entrei no Instagram De um cara chamado Raul E ele tinha lá Sobre Capitu E Bentinho O Dom Caos Murro Uma sequência Explicando porque Aquilo era tão bom E ele explica E quando E justamente Quando Eu nem tinha lido o livro Quando eu li a explicação Do porquê era tão bom Falei Cara Teria passado batido Tudo isso Por exemplo Tem uma sentença que fala Os olhos Da Capitu De ressaca O que qualquer pessoa Normal pensa Haja Como O que é um olho de ressaca Vai A pessoa está meio Isso Na hora Que eu li Um olho de ressaca Tipo Fudida Assim Acordou mal Sei lá O que é ressaca É quando o mar Vai pra frente E traga Ele 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 traga Ele Ele Puxa tudo pra ele Invade E tudo que ele toca Ele puxa pra ele Nossa Meu Passa a ser 55 vezes mais genial Isso Então Meu Deus Deu muito medo De ser burra Com tudo Mas não é o ponto Então Eu não leio esses livros Porque eu sou inteligente Eu leio esses livros E daí eu vou buscar Porque esses livros São tão bons E tipo É um mind blowing Atrás de outro mind blowing Que você fica tipo Querendo bater a sua cabeça Assim na parede Mas quando Essa em específico Dos olhos de ressaca Foi o que mais me marcou Porque quando eu li primeiro Eu pensei Na Mueco Olha assim Tipo Sim É É Mas não O que é ressaca do mar Pum E puxa Isso E traga Sabe igual o cigarro Você traga o cigarro Puxa tudo pra Então você não consegue Passar E não ser Atingido Você não consegue Não ser magnetizado Você não consegue Não ser engolido Por aquilo Tipo Caralho É uma palavra Tipo assim Deve ter tanta coisa Que passa desapercebida E o cara é mais gênio Ainda Não Demônios Vou resumir a ópera Pra você de uma maneira Bem porca É tipo É uns carazinhos Que eles querem ser revolucionário E daí Os adultos Que eram pais Preceptores Esses caras Tipo Nem estavam mais na pira Mas por causa da influência Desses adultos Esses jovens Entraram numa pira De ser revolucionário E é importante isso E daí os adultos Não estavam mais nessa pira Tinha passado Tipo Eles influenciaram Aí passou os anos Aí eles já Cresceram Viram que não era tudo aquilo E desistiu Só que os jovens Continuaram nessa pira Resumo da ópera Todo mundo se fode No final do livro Desses jovens E o adulto Que incentivou Todos esses jovens Ele casa E se converte Ele casa com uma Vendedora de bíblia Se converte E morre em paz Enquanto todos os outros São fodidos E tipo Demônios Começa Por que esse nome? Porque começa Com aquele versículo Da bíblia Que ele expulsa O demônio Dos porcos Quer dizer Expulsa o demônio Do homem Joga o demônio Nos porcos E os porcos Se jogam do precipício Ou seja Todos os porcos Morrem com o demônio E o demônio Que tava no cara E ele que foi o responsável Pra passar por os porcos Vai lá pra Jesus E fala que se arrependeu Caralho, velho Então Tipo Porca mente Tá Tipo Eu tô pegando um livro De 800 páginas E tô falando O negócio Mas a ideia Por si só Já é genial O link que o cara fez Quando a gente tem contato Com essas coisas A gente começa a ter mais vontade De tentar em algum nível Ser um pouco Mais Sofisticado Mais melhor de bom Naquilo que a gente faz Sofisticado É A gente começa a admirar E por admirar A gente começa a imitar Aí Por isso que eu comecei A ler muito assim Porque eu quero entender Por que esses caras São tão bons Por exemplo Sabe O O Clóvis de Barro Quando você vê Tipo ele falhando Porra Tem que ter bril E não sei o que Aquilo não é Não te causa um negócio Diferente do que Qualquer outra pessoa Mandando você estudar Mas por que ele é tão bom Sabe Não sei Mas eu quero ser também Sabe Então Tem que ter um pouco disso Tem que ter Qual a coisa mais Sutil e caprichosa Que tu pôs Nos teus produtos Ou em alguma coisa Que talvez tenha passado Desapercebido Ou sei lá É um capricho Que as pessoas nem percebem Eu vou dar um exemplo aqui O nosso logo Tem uma ponte Sabia que eu vi Isso aqui E eu fiquei Eu fiquei Uai Por que ele não Continua reto Igual os outros Eu juro por Deus Eu olhei pra aqui Várias vezes E eu vi esse Mzinho Eu vi esse negocinho Aí eu fiquei caçando Se no outro tinha E no outro não tinha Mas foi algo que eu não entendi Mas eu percebi A gente botou um easter egg ali Tipo pra dizer Que a gente é de Floripa Tipo é A ponte né Tipo sei lá É um capricho Tipo assim Cara Que diferença faz Mas isso é um capricho Quase Vamos dizer Quase inútil Mas é um capricho E daí quem Pô quem tá conectado com a gente Sabe da história Sabe que a gente é de Floripa Então olha Tu entendeu A minha pergunta Meu Deus Que pergunta Entendi Tá Eu fiz um último post No meu Instagram Com um texto Sobre Eu fui hackeado E cara Eu e o Rafa Até a gente deu risada Que no dia seguinte Que a gente acordou Ainda tava tudo uma bagunça A gente se sentia culpado De Ah amor Vou fazer um café De eu acho que Pô a gente foi hackeado Né Tipo De luto Sei lá É Aí ele veio querer me namorar De eu Sai Rafael Não é hora pra essas coisas Eu fui hackeada Tipo Isso realmente aconteceu Aí tipo assim Aí eu queria lavar meu cabelo Tava muito sujo Da eu pensei Nossa Mas Que Que horrível Como que eu consigo lavar meu cabelo Uma situação dessa Sabe Tipo Aí eu falei Que parece que tinha tipo Uma obrigação moral Me olhando com cara feia Tipo Que absurdo Eu não acredito Você vai conseguir Tomar um café da manhã Com calma Tipo Tá pegando fogo lá Ou tipo assim Eu queria lavar meu cabelo Tinha que ser futilzinha mesmo né Lavar cabelo Um dia que o Instagram Foi hackeado Olha que as coisas Você se preocupa Olha as suas prioridades Sabe Eu me sentia atazanada Por isso Eu não conseguia fazer um nada Eu não conseguia ficar feliz Porque eu pensava Não pô Perdemos o Instagram Da Estud Tipo Existe algo a se preocupar Eu não posso estar feliz E eu falei Tipo Cara Por que Sabe Cara isso é muito louco né Pensar o quanto que a vida virtual Aqui vem Aí Eu sempre gostei muito de uma frase De uma música muito conhecida E eu queria ter a oportunidade De usar isso Que é a música do Rosier Rosier Não sei se fala assim Eu também não sei Aquela Tell me the church Então Tem uma parte nessa música Que ele fala Giggle out the funeral Tipo assim A gente é como se fosse Uma risadinha num funeral Tipo Totalmente Nojento Tipo Desprezível Aí eu usei isso nesse texto Aí eu falei Tipo assim Qualquer ato Que me fizesse feliz Seria tão desprezível Quanto Uma gargalhada no enterro Nossa Tu foi muito influenciada Pelas obras que tu leu Cara Que incrível Mas É Mas então Eu não sou de genial Eu só tinha um negócio Que eu achava muito legal E eu queria usar Uma hora ou outra Usou É Então Aí até Teve pessoas comentaram Nesse poste Nossa Lu Dá pra ver Que você Realmente Dá pra ver A influência Das leituras Que você tem Nossa Chegaram A mesma conclusão Que eu Então Exatamente Mas eu acho Eu sou uma pessoa que assim Quando eu tinha 12 anos, eu escrevia uns poemas Ai, eu era Meia esquisita, tá Aí tem uma frase que eu gosto muito E eu nunca, é que Eu nunca vou ter oportunidade de usar e tal Mas tem duas coisas, eu sempre achei muito legal Aquela frase, eu não lembro de qual Filme que é, meu Deus do céu É Eu acho que, eu não sei se é o Poderoso Chafão Algum filme assim Que bombou no Tumblr Olha só, véia Bombou no Tumblr uma época, uma frase que era bem assim Ah, Chico Tipo, ah, como você sabe que ela te ama Aí ele falava, ah Chico, the eyes The eyes never lie e tal Falei, cara, se eu fosse uma cantora, eu ia fazer uma música em cima disso Que os olhos mentiam e tudo Aí, nessa Enfim, um tempo, muito tempo atrás Teve Uma ideia na minha cabeça que eu achei muito boa Que era assim, ah É, saí de um relacionamento Fui trocada de um relacionamento, todo mundo é Aí vem a minha cabeça, cara Eu era como o sol Eu era como a sombra Ou seja, a sombra tá sempre atrás de você, né Eu era como a sombra, tava sempre atrás de você Só que daí ela apareceu como um sol Tipo, ela apareceu, brilhante, iluminando a vida dele Só que o sol do meio-dia E o sol do meio-dia faz com a sombra Queima Apaga Acaba só Tipo, me tirou dali Só que, né Quem sabe um dia na minha vida aí Mas Eu adoro essas coisas Você não tem noção Mas tu escreve daí? Não Não? Não Era uma pílida de quando eu tinha, sei lá, 12 anos Era meio M e tal Mas tu pretende fazer livros Tipo, mais técnicos, assim, da área Alguma coisa assim? Isso é uma... Ai Eu É que eu acho que... Tá num dos potenciais aí Não, é que as pessoas já falaram as coisas boas Eu só falaria as mesmas coisas de outra forma Mas as pessoas, é a maior forma que você falaram Então, é Mas É que você sabe que hoje A maioria dos livros Principalmente quando vem de pessoas públicas E tipo, a pessoa chegou pra um redator O cara ficou gravando E a pessoa fala o livro Ou pega de algum curso Enfim Gente, é assim Ou chat GPT ali É Só que eu tenho um ego meio grande pra isso acontecer comigo, sabe? Então, é só Sabe, tipo, pô Se eu quisesse fazer um negócio Eu ia querer escrever Só que eu não tenho essa pira Então, eu teria que vencer esse... Esse egocentrismo de eu querer ali escrever e tal E eu realmente queria fazer um negócio mais legal Que não fosse a minha cara na capa Eu acho horrível comprar livro quando tem a cara de alguém Mas as pessoas compram porque tem a cara da pessoa Então entra aí num paradoxo, enfim Mas As pessoas pedem livro pra mim Só que eu acho que Tem mais coisas que eu preciso aprender antes de fazer um livro Sabe? Não sei Ah, eu tenho várias travas É trava mesmo Nesse sentido, assim Mas, enfim Tem várias... É Eu arrumo muitas boas desculpas Muitas boas desculpas Não, mas Meu Deus Tu já tá em execução máxima Eu diria Cara, vamos pegar as perguntas aqui Da nossa queridíssima audiência Que está acompanhando aqui Deixa eu ver Vira aí A orelha tá ruim mesmo Eu consigo me ver Porque eu tenho um espelho aqui E nesse espelho Mentira Eu consigo olhar a tela do Gabriel lá E a mera coincidência Esse espelho tá ali Mas eu consigo ver Eu não enxergaria Eu uso óculos e eu não enxergo Não, tá bem de boa Eu acho Tá tranquilo Tá Nosso amigo TDAH descomplicado Que é o queridão Yuri aí Que tu esteve lá no podcast dele Eu tudo em mente Bom, salve aí pro Yuri Salve Fermento e Luana Papo e entrosamento excelentes Trabalhando no Domingão E ouvindo vocês Abraços Um beijo, né Um abraço Cara, pô, gente boa demais Já esteve aqui Duas, três vezes aí Ele é Fenômeno Como é que foi lá Quando tu esteve lá com ele? Nossa, a gente conversou um monte A gente saiu correndo na chuva Pegar o carro Foi um negócio diferenciado Eu assisti uns pedaços lá Mas eu nunca assisto tudo Eu odeio Eu não gosto de Ter muito contato Com o conteúdo do convidado Antes dele vir Eu gosto de ter o contato na medida Ah, não Eu sou Eu funciono a base de curtos circuitos Então não se preocupe Porque Mas deu pra perceber Seria Aleatório Seja mais positivo Aqui Obrigado pelo superchat Mandou Estourou o limite do card Como ser bom empreendedor Acho que a pessoa falou Estourou o limite Por causa Que mandou o superchat Ah, ok Tudo bem É o primeiro superchat Obrigado de qualquer jeito Como ser um bom empreendedor Cara, empreendedor Primeiro é uma pessoa Que ela tem Ela em Curitiba A gente usa muito essa palavra Não sei quanto aqui Mas ela tem tesão Pelo risco Ela tem prazer Do risco Então a pessoa consegue dormir Deitar a cabeça no travesseiro de noite Em paz Com muitas incertezas na mesa Porque empreender É você arriscar É... Isso Mas em questão Depende onde você Quer empreender Eu diria que é a mesma Resposta de crescer no Instagram Você entender Que... Que solução Você vai entregar E quem realmente Quer essa solução E o quanto Essa pessoa Está disposta A comprar Essa solução Se você encontrar Uma solução Realmente eficaz Para alguém Que quer muito Essa solução E está disposta A comprar aquilo Pronto Você encaixou Quebra-cabeça É o negócio Do açúcar Você entender Existem pessoas Que querem Essa sua solução O planner Da Studs Que estourou Vendeu mais de milhão De reais Assim Sem nada Direito de propaganda E tal Muito inorgânico Foi isso Eu durante Sei lá Quatro meses Abria Que a gente pergunta Falava Cara Me falem O que vocês querem Num planner O que é um planner Perfeito Para você Eu abri um chat Um chat Não Um formulário Teve sei lá Seis mil respostas Eu e a Vi Que a gente analisou Uma por uma A gente entendeu O que seria Um planner Perfeito Para uma pessoa E a gente replicou Ipsis Líperes Como que é o nome Líperes Ipsis Líperes Ipsis Líperes E pum Nossa Daí Foi sucesso Por um acaso Não A gente analisou dados Do que as pessoas queriam A gente fez O que as pessoas queriam A gente deu o açúcar Que a formiga queria Então é Acho que empreender Independente de qualquer ramo É exatamente assim Você quer abrir um salão Cara Entenda Quem você quer atender Porque Por que saber quem Porque Um público Classe média Quer uma coisa diferente De um público Classe A Que quer coisa diferente De um público D Mulheres querem coisas Diferentes de homens Mulheres maduras Querem diferente de adolescente Então você tem que escolher quem Aí você vai atrás E descobrir o que essa pessoa quer Essa é a minha forma De ver o empreendedorismo E achar soluções Para o empreendedorismo Eu acho que a gente Deu certo por causa disso também A gente Primeiro a gente encontrou As coisas que eu queria O que eu queria Que tipo de conhecimento Eu queria Porque eu tenho Esse interesse genuíno Mas aí a gente achou As pessoas E hoje em dia Tem muita gente Que cara Fala que não Mas ele tem Cinco milhões de seguidores Tá em Floripa Eu falo Cara não Não é o que eu quero O público não quer Não casa Não é mais a cara Do negócio Acho que tem a ver com isso E ter foco nisso Fim Pronto Eu duvido Que a pessoa não vai ganhar dinheiro Porque é assim O processo de venda Não é você convencer A pessoa a comprar algo Uma seguidora mandou Ai Luana Eu tenho um Instagram Eu ensino inglês Como convencer as pessoas Que o inglês é muito útil Você não concorda comigo Que o inglês é muito útil? Pô 100% Eu falei pra ela Minha filha Para de tentar convencer Venda pra quem já está convencido Pra mim Isso que é uma venda bem feita Não é quando você Precisa convencer A pessoa De algo É quando você Consegue estar no radar De quem já está convencido Da solução Que você entrega Enfim O teu produto digital Que foi lançado O que tu vende Quer dizer O que tu prega Basicamente É o que tu usa Pra vender Porra é Eu fico mostrando Meus cases Eu mostro ali Ó gente Uai Eu fiz o que as pessoas Pediram Eu não sou gênio Eu pergunto Eu quero agradar você O que você gosta de comer? Pronto É simples gente Olha É muito simples Só que as pessoas Falam demais E escutam menos Aí não tem como Saber o que o outro quer Tô fazendo Anotações mentais No episódio Bora pra prática Mandou aqui pra gente Superchat Muito obrigado Pô bora pra prática Não é o do Gabriel O podcast do nosso amigo Lá de São Paulo Que nem existe mais O podcast agora Viu É uma carreira difícil De podcast Serei um salve Pro Gabriel É outro Gabriel também Luana O que você acha Da estratégia De cortes Para crescer perfis Nas redes sociais Enxerga uma ótima oportunidade Para alcançar novos seguidores Corte de quem? Cortes Para crescer perfis De qualquer perfil Tipo O que você acha da estratégia De Tá Presta atenção Você tá entendendo Que seu podcast Basicamente Me promove Sim Eu tenho 100% de ciência Então Os teus cortes Por mais Eu tenho um aluno Que ele tem um Instagram Que ele posta Esses cortes Cara Mas ele sempre promove Ele promove A ideia de motivação Ele não se promove Ele não mostra ele Como uma solução Para algo Se você ficar Pegando corte De coisas E postando Os cortes vão dar certo E as pessoas vão Querer ver o corte Só que o que você quer crescer Um canal de corte Que sempre vai ter que ter corte Ou você quer Você Entrar no jogo Mas no caso Para o especialista Meu Deus Perfeito Ah, pra mim é demais Gente, sério Assim Eu postei um Esses tempos O que eu tava falando Naquele corte Eu não sei o que eu tava falando Naquele corte Aquele que deu um milhão e poucos De views, amor Eu não lembro o que eu tava falando Naquele post Eu assisti, mas eu não lembro também É um dos últimos Mas enfim Enfim Cara, literalmente Eu cortei um pedaço De eu falando Não tem nem música de fundo Não tem nem legenda Nem legenda Não tem nada É verdade Ele não tem Gente, eu sempre põe a legenda Fiquei com preguiça Fiquei com preguiça Desgraçada, velho Mas é É porque eu falei algo Que as pessoas Ah, do bom você se torna Isso Por quê? Porque isso, 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 isso É porque é uma coisa Que as pessoas querem ouvir Que elas gostaram De ouvir aquilo Porque eu falei pra elas Você tá entendendo Que quando eu tenho um jargão O bom você se torna É tipo De um super poder Pra pessoa Mas é isso Mas no final das contas Isso é verdade Tipo assim Porra Você quer ser boa Em tocar piano Então vai aprender Então acho que Quando você encontra A verdade Quando você consegue Pegar algo Que é verdade E falar de um jeito Certo Pum É tudo que você precisa E em relação a essa parte Vamos dizer assim Mais de Ferramentas do Instagram Ferramentas das redes sociais Como que tu vê elas? Tipo assim Real Ou eu vou fazer um Post estilo Twitter Ou vou fazer um carrossel Ou vou fazer um canal no YouTube O que que é As suas vantagens Competitivas Eu falo bem Entendi Então tipo assim Eu gostaria de escrever bem Mas o quanto eu Luana Vale a pena Eu focar em escrever bem Se eu falando bem Já sou muito boa Tipo é uma pena né Eu ia amar Saber escrever muito bem Muito bem Eu ia amar Mas assim Até que ponto Vale a pena Pensa aqui Pensa numa barrinha Certo? Uma barrinha Aqui número 7 O quanto sou boa falando E 3 O quanto sou boa escrevendo Isso aqui já tá bom Se eu Colocar meu bichinho Pra Pra ir atrás De treinar O escrever bem Eu vou ter que gastar Muita energia Pra um dia Chegar no 7 Muita energia E se eu chegar no 7 Eu vou tá competindo Com as pessoas Que naturalmente Já nasceram no 7 Que tão focadas nisso Pra chegar perto do 10 Então Eu Quando eu me esforço Em treinar algo Que eu não sou Já naturalmente Tão bom Eu vou estar competindo Com quem já é naturalmente bom E está treinando Pra ficar melhor ainda É tipo É o Peixe tentando subir Uma árvore Não calma Fala um jogador De basquete bom amor O Lebron James O Lebron James Pensa que ele agora Decide que ele quer ser bom Jogando bola Aí ele vai competir Com o CR7 Que além de ser bom Está treinando Pra ser melhor ainda E daí Ele vai se esforçar Uma vida inteira Pra ser ok Em algo Que existe uma pessoa Que além de não ser boa Ela treina Pra ser muito boa E o que é a sabedoria Ele pega Ok Eu gosto de jogar bola Ok Eu ia ser feliz Eu já sou muito bom No basquete Então daí ele Opa Além de ser bom Eu vou treinar Pra colocar a concorrência Pra mamar mesmo Porque assim ó Filhotão Vai ter que correr atrás Porque eu já sou naturalmente Bom nisso Eu tô me dedicando Obsessivamente Pra me tornar melhor ainda Então Essa pessoa As limitações E ficar dentro dela Então esse negócio Você tem que se ver Ah não Pô Eu tenho um rosto bonito Atraente Sério Que você não vai aparecer Você tem noção Que um anúncio É mais barato Sei lá Eu tenho uma teoria Que os meus anúncios Eles acabam sendo muito bons Porque Eu tenho um olho verde E isso faz a pessoa Parar pra É meio que automático Parar pra ver o negócio Então Tipo assim Às vezes eu posso falar Batatinha, dois, três Só que Ela dá aquela parada ali Então cara Eu tenho noção disso Então a gente vai ficar Soltando o criativo Em lâmina Não pô Coloca pra jogo Coloca pra jogo Coloca pra jogo Aproveita o seu potencial Assuma os seus privilégios Mas assuma com gosto E usa eles também É aquele negócio Sabe aquelas pessoas ricas Que Ah eu não quero ficar na sombra Do meu pai Para de ser trouxa Vai lá Fica na sombra E toma uma caipirinha Que nós aqui Estamos se ferrando Pra ter um guarda-sol Então é Ah eu sou muito radical Com essas coisas Porque na minha cabeça Todo mundo tem coisas que Ah Luana Eu não sou bom em nada Então pronto Usa teu favor Levanta a bandeira do cara Eu não sou bom em nada E tô me esforçando Um monte de gente Que não é bom em nada Vai se identificar com você E quem é muito bom Nas coisas Vai olhar pra você Putz Eu sou muito bom Mas esse cara Que não é bom em nada Ele gera conexão Eu nasci E fiz tudo certo Mas eu vejo que O fulano que deu tudo errado Ele tem história Pra mandar Sempre Sempre tem Sempre tem Sempre tem É Eu acho que É outro sentido Eu ia até reler Usar Reels Usar Então O que você é bom Você é uma pessoa Que faz conteúdo E não tem nenhum corte Você acha que Se perguntar Será que é bom pra pessoa Porque Tipo O teu Instagram Não é lotado de corte Claro que é bom Tem dado certo Eu analiso muito o padrão Se tá dando certo Vai lá No meio do camboia Às vezes Vai dar certo também É mais fácil Você tentar Fazer algo Que já tá dando certo Do que querer Ficar arriscando Numa novidade Que é incerteza Então Se você ver que realmente Pô É um padrão Todos esses caras Você tem postado Meu Sei lá Se filma no teu quarto Falando com a parede É sucesso Eu sou a favor De toda tentativa Eu sou Porque às vezes Corre o risco Da pessoa até ser boa Num negócio Ela nem sabe que é boa Pois é Exatamente Exatamente É tudo teste É tudo teste Deixa eu pegar aqui A próxima Gente Tomei muita água Quer mais? Não? Chega Agora O Antônio Muito obrigado Pelo superchat Antônio Como ter constância No Instagram Papo muito top Obrigado Olha Eu adoro esse assunto Da constância Eu resumo Tudo mal Pra que eu já falei demais A constância As pessoas tem Uma É o que eu falei Eu vou falar a mesma coisa De forma diferente Não vem? É, mas isso é óbvio Então não enche o saco Então fala É, então fala Então vem aqui Sem groser de falar Ai, que saco É sempre assim Tá Então já deixando claro Que eu vou falar As mesmas coisas Com palavras diferentes As pessoas Sempre veem a constância Como não parar Sobre uma linha contínua A continuidade As pessoas Associa a constância Com a continuidade O que acontece? Quando a pessoa Quebra essa continuidade Ela olha pra constância Você fala Hum, já zedeu Com aqui da constância Isso desanima Pô, todo mundo Fica chateado, né? E sentimentos ruins Levam você A tomar decisões ruins Fazer Então como evitar Como fazer um malabarismo? Eu quero Que você enxergue A constância Não como Uma linha contínua Você vai começar A olhar pra constância E vai pensar Que constância Não é sobre continuar É sobre retomar Sobre voltar Vim Por quê? Porque daí Quando você falhar Parar de postar Por um tempo Você não vai mais pensar Hum, não estou Sendo constante Hum, quebrei a constância O que você vai pensar? Bom, constância É sobre voltar Ainda dá tempo De ser constante Aí você volta Nossa, isso na academia Pra mim Juro, foi um hackzinho Assim Que me ajudou demais Constância Esquece a ideia Da linha contínua E só pensa Na retomada Eu consegui retomar O quanto antes Eu gostei desse Assim Nossa, ele funciona Que tem uma mágica Você não tem noção Dieta é a mesma coisa Porque você fica chateado Quando você percebe Que foi sacana consigo mesma Não honrou a própria palavra Quebrou a constância Essa Essa história Na sua cabeça De quebrei a constância Desanima Então Ao invés de pensar Ao invés de pensar Hum, quebrei a constância Você vai pensar Hum, ainda dá pra ser constante É só eu voltar Nossa, isso é muito bom Eu tinha um outro método Pra isso Mas que ele acabava Não solucionando todas as coisas Que é ter metas Muito ridículas Sabe? Ah, eu acho muito bom Isso daí Muito bom Porque ajuda a não quebrar Tipo, ah Tu quer ler Ah, minha meta de leitura É uma página por dia Eu li uma página Eu bati a minha meta Então Só que não soluciona Porque tipo assim O que eu vou botar de meta Pra postar Vídeo no YouTube É, eu entendo Eu posto um short De três segundos Olhando pra câmera Tipo Não As pequenas vitórias São ideias Sabia que Eu leio toda noite Antes de dormir Esses livros de romance Eu só leio antes de dormir Basicamente Quando Às vezes eu tô com o meu Kindle Tem um tempo ali Dá pra eu ler E às vezes Eu juro Eu perdi a conta De quantas vezes Eu não consegui terminar De ler uma frase E eu dormi Tipo Uma linha O Rafael é prova disso Quantas vezes ele não me viu Pegando o livro Abrindo Eu tô na segunda linha Pum Quando eu acordo Ah, vou dormir Então eu acho que é super válido Essas pequenas Muito válido Muito válido As pequenas vitórias Acho que foi muito bem respondido Superchat fechamos Né, ô Gabriel Será que eu pego alguma Vou pegar uma aleatória Aqui do chat Que a galera Só se eu gostar também Vou passar pra próxima Alexandre Júnior Para começar na internet É melhor começar pelo TikTok Ou pelo Instagram E é melhor começar Eu vou ser bem tendenciosa Nada correta Super Ideias na minha cabeça Fonte Arial, tá? É Arial ou Arial? Arial Arial, né? Arial é a princesa Eu tenho uma sensação De que o TikTok Ou o Twitter Em formato de vídeo Eu acho que é meio Boa Eu acho que sim Eu acho que É que assim Ah, não Tá Eu vou trazer A minha explicação boa Sobre isso No TikTok Pra uma pessoa Ver o seu conteúdo Ela tem contato com você Por média Sei lá Dez segundos E você ganha uma view Cinco segundos Você ganha uma view Pra ela te seguir Se ela gostar de um vídeo Seu de um minuto Ela te segue Então eu sinto que A qualificação De quem te segue Por ser mais fácil A pessoa seguir É mais pessoas Por isso que é natural A gente vê que no TikTok As pessoas crescem muito mais rápido Enfim Só que A pessoa precisou De muito pouco Pra te seguir Sabe Ela não te No YouTube Aqui em podcast Então misericórdia Imagino como não deve ser É um auge Pra pessoa Decidir se inscrever Vê num canal Você tem noção Que ela teve que ver Um vídeo Sei lá Dez minutos E só Essa diferença Já faz com que a pessoa Te conheça muito mais Ela tenha muito mais oportunidade De decidir Se vai te seguir ou não Ela vê muito menos Conteúdos Então ela vê menos concorrência Você tomou um espaço Maior dentro da cabeça dela Porque você toma esse espaço Por mais tempo Por isso que eu falo Que a audiência do YouTube É a mais qualificada De toda a internet Muito mais que no Instagram Porque no Instagram ainda Quantos stories ela vê Num período de meia hora Porra De todo mundo E no YouTube Quantos concorrentes Concorrem com você Num período de 30 minutos Tipo a gente tá aqui A 4 horas E as pessoas estão aqui Esquisitos Enfim Mas é aqui que eu quero chegar Então existe uma explicação Do que porque Às vezes se você bombou No TikTok Você Vai ser esquecido Mais fácil Eu não tô falando Tem as pessoas Que sabem manejar isso De forma geral É que tipo assim Se eu sigo uma pessoa Que tá dançando no TikTok Eu sigo ela Porque ela tá dançando A hora que ela vem Me vender um produto Eu falo Cara eu não quero ver tua voz Eu quero te ver dançando Eu ia fazer um comentário Ficar quieta Sim Tipo não faz sentido Não e ainda mais Se você é uma pessoa Que entrega um conteúdo Ela tá acostumada Com um conteúdo De 15 segundos Isso Aí se você Vem pra um podcast Tipo Você tem que Nossa Você tem que garantir muito Que você vai conseguir Reter aquela pessoa Só que no YouTube Por mais que você tenha Menos visualizações Seja mais difícil Ter audiência O que acontece É A pessoa te conhece mais Ela já está acostumada Com você falando mais Ela tem mais oportunidades Pra se identificar com você Então No próprio Instagram Eu acho que na minha cabeça É YouTube É YouTube, Instagram E TikTok Quai É que eu acho que Twitter é mais um negócio De informação geral E de pitacos Do que seguir alguém Eu acho que dificilmente Alguém Segue alguém no Twitter Num sentido de Se identificar Eu acho que isso acontece Mais no Instagram Por causa dos stories Enfim Em tempo real Uma conexão mais próxima Vamos dizer assim Isso Com a história Os stories Eles trazem isso O TikTok O dia que tiver stories De bons mesmo Que eu sei que tem lá Um negócio E daí sim Eu acredito que tem algo Que vá pra lá Mas o TikTok Tá permitindo vídeo Mais longo agora também Eles estão meio perdidos Eu acho Só que pensa que É uma plataforma Que ele já acostumou A pessoa com vídeos curtos Tanto que se eu vou No TikTok Pesquisar Lembra que eu falei Que eu pesquiso Como usar as coisas No TikTok Tipo assim Eu comprei um novo Secador de cabelo Eu fui lá no TikTok Como usar o Dyson Aí eu fui nos vídeos curtos Porque eu não queria Ver um vídeo De seis minutos Eu ia pro YouTube Até porque o formato Horizontal Já tá na nossa cabeça Talvez pra essa nova geração Faça algum sentido Só que não dá pra esquecer Que essa nova geração Tá acostumada com Estímulos rápidos Então A minha teoria é Você quer começar pelo TikTok Começa Você vai ter um alcance Mais fácil Visibilidade mais fácil Só que em contrapartida Talvez a qualidade Quando eu falo qualidade Da audiência Não é que existe audiência ruim É o quanto a audiência Gosta de você É isso Quando eu falo de qualidade A audiência Não é sobre audiência Sobre você Então As chances daquela audiência Realmente conectada Com você É um pouco menor Então às vezes Vale mais a pena Se empenhar um pouco mais Em outras redes sociais Que você vai trazer Essa galera Gosta mais um pouco E ir pro TikTok Mas eu tô sendo Extremamente também Tendenciosa Porque eu nunca me dei bem Com o TikTok Eu não consigo usar o TikTok Nem produzir conteúdo lá Cara, eu tenho uma teoria Assim com todo respeito Eu me reservo a minha opinião Tu não precisa concordar Mas é que eu acho Que é uma plataforma Em que as pessoas Têm uma capacidade cognitiva Menor Eu não preciso nem me preocupar Em ofendê-las Porque eu acho que elas Não vão entender O que eu falei Mas é que eu acho Que existe uma pirâmide Eu acho que A capacidade do cérebro humano De ter um foco atencional Por mais tempo Tá ligado com a capacidade cognitiva De processamento De informações Uma pessoa que consegue assistir Um podcast Que tá falando sobre neurociência Que tá falando sobre comportamento Que tá falando sobre coisas assim É uma pessoa que tem Uma capacidade cognitiva maior Então Essa é a minha teoria Tipo, o público do TikTok É mais burro Na minha opinião É que já tá perpetuada A ideia que as pessoas Não tão no TikTok Pra aprender, véi Isso Eu quero ver os memes lá Dos Durateston É, outras coisas Eu entro no TikTok Às vezes o Rafael brinca É que eu uso o Reels Eu não uso o TikTok Sou bem tiazona O Rafael brinca Eu almoço Sento no sofá E fico só Vendo o Reels E mandando pra ele Tipo, me caga Às vezes eu grito De rir de um jeito Cara, tem umas coisas Muito boas ali Só que eu não tô no Reels Pra aprender Tanto que eu pulo Todos os Reels De alguém tentando Me ensinar alguma coisa Então Quer ter o entretenimento É, o meu Reels É separado assim Ou memes muito engraçados Ou tipo, algum vídeo motivacional Com alguma música de fundo Que eu falo É, é isso aí Porra, vou conquistar o mundo Eu não tô lá pra aprender Sobre o hipotálamo Sobre a dopamina Sobre a noradrenalina Não tô Não é lugar Eu vou pros livros Ou pro YouTube Então, eu acho que existe também Já esses símbolos Que já estão perpetuados De lugar pra aprender Aqui e aqui Lugar pra se divertir Aqui e aqui E a gente confunde a cabeça Se a gente começa a misturar as bolas Então Mas de qualquer jeito Tu é adepta daquela política Assim de ser Omnipresente Assim, tipo Tipo, vamos supor Vão sair cortes aqui Deste episódio Que tu provavelmente vai postar O meu TikTok tá morto Tu nem É, mas isso é erro meu Porque é um conteúdo Altamente aproveitável Tipo, se tu fez um Reels O TikTok tá pronto Nem no Shorts no YouTube tá E o Shorts dá dinheiro Tá, dinheiro bom O TikTok também, pô Não, mas é bom O do Shorts é bom O do TikTok não é bom Até onde eu sei É bem pouco dinheiro que dá Então Eu não sei Eu não falo como alguém que entende Eu falo de alguém que tipo Eu não me dei bem Eu não sei usar Eu me sinto idiota Eu me sinto burra Eu me sinto sem graça Eu vou criar vídeo lá Eu me sinto uma tia É horrível Então A gente posta no Facebook também Porque a gente se sente Um tio A minha opinião É muito tendenciosa Então Mas agora eu sei Que tem uma galera Criando É que eu realmente Não consumo E eu acho Que você só é um criador Bom de conteúdo Se você consome Então se você Que fez essa pergunta Consome muito o TikTok Você vai se dar muito bem lá Se você não consome Nada do YouTube Esquece Você vai vir pra cá Você vai fazer um negócio esquisito Que não vai dar certo A gente tem que criar Naquilo que a gente consome muito Porque a gente observou Padrões suficientes A partir do momento Que eu consumo muito Naturalmente Na minha cabeça Eu já tenho vários padrões Vários pra seguir É porque o meu dado amostral É muito grande Pra eu tomar uma decisão Eu já vi várias vezes aquilo Que nem Por que eu sou tão boa no YouTube Eu vejo tanto vídeo Que eu já sei exatamente A thumb que dá certo No meu olho Se tornou familiar aquilo Então é claro que eu vou saber Fazer uma escolha melhor Pra uma thumbnail É claro que Entendeu? É um negócio meio de matemática Vira instinto Total Vira instinto Exatamente É que o que é bom do YouTube É assim É eterno A gente tem tipo Corte de um ano atrás Do nada Do Neida Ele sobe e explode Eu sou uma defensora do YouTube Eu percebi quando eu fui no banheiro Que eu tinha rasgado aqui Eu não tinha visto Mas agora eu vi Se você não fala É porque sua camisa tá cheia O shape tá vindo O shape tá vindo Ela é cheia de coisa Mas Então Então Eu adoro o YouTube Embora eu não poste muito mais lá Mas Eu tenho um carinho Fora do normal Porque vem rede social Vai rede social O YouTube continua a mesma coisa E sendo ótimo Então Enfim Eu adoro o YouTube É isso Cara eu queria agradecer Muitíssimo A sua presença aqui Eu que agradeço O que que tá rolando Tem mais um superchat Tem mais dois superchat A gente tem um código aqui Ah Entendi Quando eu sei que eu tô fazendo alguma Besteira Tem uma luz que pisca aqui Secreta Mentira Sério É real Ali ó Ali em cima da câmera Mentira É verdade Se tá acontecendo algum problema O Gabriel pisca aqui Eu resolvo E tu nem percebe E eu nem perceberia o problema A pisca Eu não veria esse piscado Isso Não tem como É isso Sabe eu que eu sou meio avoada As pessoas acham que eu sou muito Eu sou Nossa Assim A Alexia não mandou perguntas É isso? Mandou ali embaixo Ah mandou embaixo Ah bom Ela fez parcelado aqui Muito obrigado Alexia Muniz Pelos superchats aqui Vamos ver a pergunta dela Como ter constância Mesmo ainda não vendo resultados Pô Boa pergunta Eu tenho uma resposta curta Dê você então A resposta curta Eu vi uma entrevista Com o Mr. Bish Ele falando assim Pra tu ter um canal De sucesso no YouTube Tu tem que se programar Pra fazer uma quantidade X de vídeos Que ele falava assim Tipo Faça 100 vídeos Um por um Não vai fazer todos No mesmo dia Nem tem como E de cada vídeo De um pro outro Tu melhora alguma coisa Em 100 vídeos Tu vai ter um canal De sucesso no YouTube É impossível tu não ter Se tu for melhorando Alguma coisa Perfeito Perfeito Não vai fazer o vídeo E pensar assim Nossa Teve 30 visualizações Pensa assim Cara Pô Tem que melhorar o título Tem que melhorar também Foda-se É por isso que eu acho Que esse negócio De execução máxima É tão bom Porque o executor Ele vai estar fazendo O tempo todo E eu falo né Você se policiar Quanto ao que você Tá fazendo ruim Se você faz muito E sempre tá se policiando Pra melhorar Pô Uma hora vai dar certo Ah Luana Não dá certo Ah Então desiste mesmo Mas é que a maioria das pessoas Não dá certo De duas rumas Ou é porque elas fazem muito pouco Tipo Sério Eu fico realmente chateado Tenho Às vezes aluno Seguidor Aluno Ah Luana Eu tô querendo desistir no Instagram Eu entro no perfil Eu não tô brincando Tem tipo Seis postagens E dessas seis postagens Cinco são feitas no Canva E uma é um negócio esquisito Que não dá nem pra diferenciar Se é um Reels Ou se é um Post Mas assim Seis É Tem gente que faz mil Então Antes de dar certo Eu realmente acho Que esse negócio É intrínseco Ao processo Você não ter resultado Na maior parte do processo Porque o processo É a busca pelo resultado Então é natural Só que você tem que se apegar A pequenas vitórias É que o povo Se compara muito Tipo Ah mas eu nunca viralizei Eu já faço conteúdo Há três meses Tá mas você não ganhou Um seguidor Não tem uma pessoa a mais Que começou a interagir com você Tipo assim É E mesmo assim É pouco Se tu for ver Porque Cara Tu tem quantos anos? Tenho 23 23 Tu faz Tu trabalha Da internet Tu fez o primeiro vídeo Com 14 É Olha quanto tempo que é Só que as pessoas Que vem aqui Elas pensam Meu Deus Ah eu vou começar No Instagram Ela faz três meses E pensa que Não tem como Não tem como É que eu falei As redes sociais Elas Como que fala Quando você deforma Alguma coisa Deforma É Elas Deformam mesmo A percepção Que a gente tem Sobre coisas Então É igual um ovo Eu olho E chocou Ai chocou Mas nem meu pinto Lá dentro Crescendo Tipo assim A internet é mais ou menos assim Você acompanha a pessoa De vez em quando Passou três anos Você acompanha Só que você acompanha Esporaticamente Aí na tua cabeça Faz Esses três anos Não parecem três anos Aí a pessoa explodiu Sabe Então Do nada Isso Eu acho que Distorce Era essa palavra Que eu queria As redes sociais Distorcem Essa nossa percepção Temporal Das coisas Completamente Foi exatamente O que a gente Estava falando Agora Tudo se liga Tanto que Sabia Na execução digital Eu tenho uma aula Como lidar com a inveja Que pô Se você não sabe lidar Com a inveja É muito mais Sobre aprender A lidar com a inveja Com a falta de resultado Do que sobre entender O que é linha editorial Porque o que faz Uma pessoa dar errado Não é Ela ter feito Uma linha editorial Errada Ela ter se comparado De uma forma Desfuncional Então eu ensino Como se comparar De uma forma Funcional E o que é Uma comparação Desfuncional Porque eu sei Que o que fazem As pessoas fracassar Não é a falta De conteúdo técnico Nunca E elas sempre juram Que é pelo conteúdo técnico É sempre algo mais mental É sempre algo mais De comportamento Ligado a constância A foco A clareza Ligado a prioridades Que aí o bicho pega Porque tem as pessoas Que elas não conseguem Setar prioridades Separar Isso aqui é muito importante Separar O que é determinante Do que é importante Eu vou regravar agora A execução máxima Porque eu gravei ele Há um ano e pouquinho atrás Eu acho E desde então Eu tive muito conhecimento Que eu adquiri E formas melhores De explicar as coisas Eu evoluí e tal Então eu vou regravar Aí eu tava discutindo Com o Rafa Que é claro Eu ia amar Gravar num cenário bonito Com uma black magic Boladona e tudo mais E a gente sentou Pra conversar O quanto determinante Isso seria Só que é ruim Porque quando você Começa a separar O que é importante Do que é determinante Você vê que a maioria Das coisas Você tá pilhadão Não importam E o que realmente importa Você tá deixando de lado Uma vida é feito disso A pessoa vai abrir Vai começar no Instagram Ela tá mais preocupada Com a paleta de cor dela Qual vai ser a minha paleta de cor Qual vai ser a minha foto de perfil Pra dar autoridade De posicionamento Do que o que ela vai falar Pra quem ela vai falar Que realmente é determinante Ai Luana Mas você tá falando Que paleta de cor não é importante Lembra que eu falei Importante é diferente De determinante Pode até ser importante Mas é determinante Luana O que saber O que é determinante É aquilo que é regra Então se você vê Qualquer pessoa Que fez um curso na internet Que gravou com uma webcam Explodiu Não é determinante Você ter uma câmera É meio regra A regra é determinante E se uma pessoa Fugiu a regra Então a regra Não é mais uma lei universal Tipo assim Todas as vezes Que eu jogo Pera Todas as vezes Que eu jogar esse copo No chão Ele vai cair Isso é uma lei De Newton Acabou É uma lei Se alguma vez Eu jogar esse copo Ele não cair no chão Opa Então não é lei Então isso que eu falo O que é determinante E a gente vai se livrando De tanta coisa Que a gente dava uma importância Que meu Deus Tava tirando o sono Mas que no final das contas Não ia fazer diferença nenhuma Nenhuma E isso nossa Isso livra a gente De um peso nas costas Que a gente Começa a se importar Com o que realmente No final do dia Vai fazer a diferença Eu acho que Essa é a minha maior dificuldade De tudo que a gente Conversou até agora Essa é a minha maior dificuldade E a gente que tem uma pira Com audiovisual Não sei você Nossa Ai cara As vezes eu Não, mas tem que estar Uma MCzinha ali Cadê aquela luzinha Aqui, velho Daí vai o filho Da mãe lá Num negócio Nada a ver Tudo tronche Pau O cara estoura E tem até A gente tem um amigo ali Um sócio Que trabalha com a gente Que é do digital Que ele faz bastidor De alguns outros experts Assim Que tem Que tem resultados Bem expressivos, né E ele faz comparações E os anúncios Que eu olho Eu falo assim Cara, esse anúncio Tá um lixo Vem demais, velho Com qualidade de câmera Pior Porque a audiência Às vezes se conecta mais Isso me irrita, velho Isso me irrita Num nível Eu tenho vontade De quebrar alguma coisa Eu sei Gente, esse SP O Stories pra Enriquecer Foi um curso Que fez muito sucesso Tem, sei lá Muitos Sei lá 15, 14 mil alunos Teve, né Um Stories pra Enriquecer Um curso ensinando A gravar Stories Eu gravei Foi horrível Eu gravei o curso Em acho que foi Três dias Assim Eu tava com a herpes Estourada na minha boca Tipo Estourada naquele nível Nojento Eu falei Cara Quantas pessoas Será que vão Reparar muito Isso E é um negócio Reparável pra caralho E tipo Cara Sei lá É sistema Imunológico E tal Uma coisa Bizarra Tem Tal Deu Ah Foda-se Gravei Cara Não tive De todos esses Dezenas de milhares Quer dizer Enfim De todos esses alunos Eu nunca tive uma mensagem De alguém que se incomodou Do curso Por causa daquilo Ou de alguém que reparou Profundamente Que teve que vir falar comigo Por causa daquilo Então Eu vejo que a gente Começa a se libertar Do tal do perfeccionismo Quando a gente separa O que é importante Do que é determinante A gente começa a executar mais Porque a gente é menos Bloqueado Pelas coisas O Rafael mesmo Ele falou pra mim Que em várias coisas Antes de trabalhar comigo Várias coisas Meio que ele se travava Por uns detalhezinhos Aí depois que ele começou A trabalhar comigo Eu realmente Eu levo isso até Pra um lado Demais De tipo Cara Vai e faz Vai e faz Vai e faz No próprio Planner A gente teve tipo Ai Um erro grotesco De inglês E já tava mandando fazer Véi Quem viu Viu Quem viu Viu Vem fala Onde é que é E a gente lançou Uns cadernos de profissões Esses tempos Ai que ótimo Várias profissões As capas são lindas As primeiras capas lindas De cadernos de profissão No mercado A gente lançou Um de design Aí tem aquela frase famosa Né Graphic design is my passion Deitar no pint Assim o negócio Só que a gente escreveu Se eu não me engano Design Graphic Tipo Foi essa troca Do inglês assim E o cara mandou fazer Todos assim Mas vai fazer o que? Gritar? Bater a cabeça no chão? Virou um meme É Ah não vou comprar Tá bom Não tem o que fazer Então Ai isso é muito libertador Muito libertador Sério Muito libertador Você consegue fazer mais E quem faz mais Tem mais resultado Né Aí é Eu tô precisando disso Tem mais uma né O Gabriel Eu juro que você é objetiva Desculpa galera Não pô Tá ótimo Tá maluco Só falta reclamar agora Eu tô vendo a cara do Rafael De que tá ótimo Menino não tá branco Já no chão Tá morto da fome aí Não Mas tamo tranquilo aqui Tá tranquilo É que o povo que tá em casa Pediu pizza Tá comendo Enquanto vê Pausa Vai Né Né O Antônio mandou aqui Outro superchat Sou estudante de psi Vi teu módulo do RD E me motivou bastante A produzir conteúdo de psi Sobre a facul Vale a pena mesmo Não sendo formado Obrigado fermento Sem groselha Sempre acrescentando Abraço Vale, vale, vale Ah Luana Mas eu ainda não sou formado Tá Mas você aprendeu alguma coisa No primeiro mês de aula Que as pessoas não sabem Senão não faria sentido Ter passado por aquele Primeiro mês de aula Ah mas eu ainda não sou formado Tá Mas pensa que uma faculdade Todo semestre que passa Você teve bagagem Então se um estudante Que já passou um semestre Inteiro de psicologia Não sabe algo a mais Que um que tá fora da psicologia Pra que servir aquele semestre Em qualquer faculdade Então a minha ideia É que sim Você pode Sim Vai lá e faz Você encheu o saco Na sua sala de aula Manda eles então Fazer o que acham que é certo E enfim Eu acho que você Presta atenção Eu não tô falando Que você vai sair por aí Dando diagnóstico no povo Não Mas você sabe algo Que as pessoas não sabem Porque senão não faz sentido Você tá numa faculdade Entendeu? Então acho que essa É uma resposta objetiva Todo mundo sabe algo Que as pessoas não sabem Só que a pessoa não sabe Que sabe algo Que as pessoas não sabem É que as pessoas Não gostam do básico Mas o básico é o mais útil Eu só falei coisas básicas aqui Que todo mundo Inclusive sabe O que eu falei aqui Só que daí Às vezes você fala De um jeito De um jeitinho diferente Às vezes você Os exemplos que você usa É diferente Isso é bom pra pessoa Então Eu concordo parcialmente Então acho que Vai Sim Vai E se alguém reclamar Manda vir falar comigo Concordo 100% É Alex Você mandou Muitas ideias E vontades Mais confusas Sobre o que priorizar Você prioriza o que é determinante Quer pegar mais água Ou quer ir no chão Não, Deus me livre Não aguenta mais somar Cheio de água Não, assim Eu sei o que é essa dificuldade Mas pra saber priorizar Você tem que saber o que você quer Porque quando você sabe Exatamente o que você quer Você sabe priorizar E o que priorizar? Aquilo que vai te deixar Mais perto do que você quer Mas como é que a pessoa Pode saber o que ela quer? Ah, sei lá, né? Eu tenho resposta Pra algumas coisas Não é pra tudo Tem coisas que é difícil, né? Eu jogo a bola E é vocês que fazem o gol, gente Só dei o toque aqui Mas assim, pô Tá, eu tenho uma resposta Que pode ser boa Tá Cara, começa a admirar as pessoas Uma hora você vai achar alguém Que você admira E quer ser parecido Pronto, aí Você vai descobrir o que quer Luana, eu não sei o que eu quero Sei lá Começa a admirar as pessoas E escolhe qualquer coisa Luana, eu não sou bom em nada Que bom Então você pode escolher qualquer coisa Vê o que tá mais dando dinheiro E faz aquilo Sabe? Tipo Você não tá preso em nada Faz coisas diferentes Sei lá Vai É A pessoa tem que passar por experiências Pra entender o que gosta Tem que admirar pessoas diferentes Às vezes você descobre E você gosta, sei lá Um negócio completamente diferente Sei lá Quer dar nome pra pedra Ser geólogo Às vezes você vê nisso Uma parada que eu não vejo Porque você teve experiências Que eu não tive Teve contato com pessoas Que eu não tive Então Pra você saber O que você de fato Quer fazer Admire pessoas Vá em lugares Vê podcasts diferentes Uma hora ou outra Você vai achar alguma coisa Que vai te instigar E não precisa também Não tem um romantismo De ser algo surreal Só o negócio Tem um interesse médio Ali de fazer aquilo Então é Não tem magia Não tem Sabe? É igual relacionamento Ah, é química Do relacionamento O povo vê muito filme Da Netflix Esse negócio De Ah, ele foi correndo E me puxou na chuva Tipo, não Esquece as coisas É menos romantizado O negócio Você vê ali Naquilo que você tem Uma tendência a ser bom Se você não gosta de nada Escolhe qualquer coisa Também O que tá mais dando dinheiro O que as pessoas Mais querem saber sobre Ah, Luana Então vou falar de Bitcoin Então é isso mesmo Vai ser bom nisso Tanto faz Tanto faz Só Escolha uma coisa Porque a partir do momento Que você sabe exatamente O que você quer Priorizar Vai ser mais fácil Porque você vai escolher Aquilo que te deixa mais próximo E vai excluir da tua vida O que te deixa mais longe Acho que é isso Acho que é isso Eu também acho Mas só acho assim Se você tentar E dar errado Não é culpa minha Se ela falou algo errado Que cancelarem ela Alguma coisa assim Ainda eu não acho Só pra deixar aqui Eu adoro que Bom Só tô dizendo Tipo Me incenta de qualquer responsabilidade Isso É que a ver Quando eu falo assim Com todo respeito Eu sempre esculacho A pessoa depois Eu acho que Com todo respeito Anula tudo Eu revendo o podcast Pra ver quando ele falou isso Não Acho que hoje não rolou Sai dele aqui Deu Acabou o superchat Quem mandasse o superchat Agora não iremos mais Arraso pra cima Mentoria Muito bom O sintetic Aqui é assim que você lê Será? Acho que sim É que é com TH Tu que fala inglês Melhor que eu Provavelmente Eu não falo Acho que sintetic Sintatic Com H no meio Sintetic E com Y É verdade Sintetic Enfim Enfim Deve haver o nome É Cleide É mais fácil Muito bom o papo Obrigado pelos insights Uma dúvida Como não ser repetitivo Nos stories Quando vivo Uma rotina repetitiva Às vezes acabo deixando De postar diariamente Por não querer ser chato Todos os dias Existe uma forma diferente De você falar Sobre como você acordou E é por isso que eu falo Bom dia Dormiu bem Acordou melhor ainda Gente, é o seguinte Hoje eu dormi bem Mas acordei ó Azedo Acordei um cu virado Não tô bem Acabou Já é diferente Se você for ver meus stories Eu faço a mesma coisa todo dia Só que Tem dia que eu falo Ó gente, bati o ovo errado Porque Gente, esses dias eu fui bater o ovo Com aquele trenzinho Que mistura shake A gema do ovo me ficou fugindo Eu fiquei com ódio daquilo Enfim, foi um exemplo Aí outro dia Eu fui quebrar um ovo Quebrou tudo errado Eu mostrei o ovo quebrado errado Aí outro dia Eu tava falando pras pessoas Porque Como que você cheira o ovo Pra descobrir se ele não tá estragado Quando você vai fazer o ovo Eu não preciso nem chegar perto, né Eu faço assim Meu nariz já tá lá É que tem pessoas Que botam na água Botam a lanterna do celular Eu nem cheiro Eu só viro Se tiver estragado Se tiver estragado vai fora Até o dia que eu abri Foi um estragado no meio E foi bem traumático Aí hoje em dia o que eu faço Quando eu quebro Eu espero dar uma quebradinha Eu dou uma cheiradinha E coloco Com todos Com todos Com todos Cara, eu acho muito funcional Cara, é muito melhor arriscar, velho Tá, enfim Aí eu Realmente me surgiu essa dor Cara, como que o povo Aí eu descobri que 99% das pessoas Usa a lanterna do celular Usa a lanterna Como é que é isso, pô? Ele fica transparente? Não, se o ovo Se ficar escuro tá estragado E se ficar translúcido Acho que é isso Isso, só que eu acho um saco Ficar colocando o ovo E tirando o ovo Mano, só quebra Se tiver estragado Tu joga fora, pô Dá, mas eu Quebro quatro ovos de manhã Mas aí E se for no último? Mas ó, é mais fácil do que tu cheirar Seria tu pegar dois recipientes Ah, mas olha só Eu vou sujar dois recipientes Enfim, viu? Viu? Cara, todo mundo quebra um ovo Todo mundo quebra um ovo Isso já engaja? Isso já Esse assunto já engajou E é literalmente um ovo É que tipo assim Ai Luana, como você é interessante Sei lá É isso que é o negócio As pessoas acham que tem que viajar pra Maldivas Fazer A minha rotina é extremamente ordinária É o tal da Ah, o que é que é o tal do storytelling? De narrativas É que nem perguntar Ah, a Virginia é a lifestyle A Virginia não é a lifestyle Ela é uma ótima contadora de histórias Ela pega um negócio comum E transforma no Nossa Faz a tempestade no copo d'água Isso não é qualquer um que faz Por isso que Ela mostra a rotina dela E todo mundo vê Porque ela Conta as coisas De um jeito ali e tal Então o que eu diria pra você Você não precisa ter uma rotina extraordinária Existem 100 formas diferentes De você falar que tá comendo Arroz com frango Sério E eu tenho um outro ponto Que eu acho que Quando a tua rotina Faz parte da tua narrativa Não tem problema ser repetitivo Por exemplo O Wesley que a gente citou aqui Mano Tu quer um cara Que tem mais chato Do que aquele maluco O maluco treina Treina de novo Dorme cedo Faz marmita Come Só que Tudo isso Faz sentido Na narrativa dele Tudo isso faz sentido Com o conteúdo dele Então quando ele posta Um bagulho todo dia Porra de uma beterraba Lá no prato Prato feio da porra A casa antiga dele Era caindo os pedaços Existe um significado Maior daquilo Faz parte da narrativa É que eu não posso Entregar a execução digital aqui Mas existe um negócio Pode sim Não posso Da filosofia de vida Que você prega Quando você prega Muito claro Que nem eu Execução máxima Quando eu postei o videozinho Da gema do ovo Correndo Do negócio O povo mandou Nossa a gema Tá em execução máxima Mas é verdade É que gente Isso não tem noção A gema Correu muito Do negócio Ela não Desfazia de jeito nenhum A gema Da Clara Só que quando você Defende uma ideia E não informações Tá ali Tem gente que no Instagram É informante Quando você Sai desse papel De ser informante E se torna Um Defensor De uma ideia Que você prega E gera reflexão Nas pessoas Qualquer coisa É uma coisa Tipo Sério Eu posso fazer você Ter uma reflexão Profunda Sobre esse copo Aqui agora Mas eu não vou fazer Eu tenho certeza Que sim Não vou fazer Tipo Não Mas Enfim Tudo pode se tornar Interessante Tudo 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 Porque é contar História Gente Vocês nunca pararam Pra pensar Que tem uns filmes Você vai ver É uns filmes Tontos Só que a gente Fica assistindo Do começo ao fim Porque a história E porque o nosso cérebro Foi selecionado Pra isso Inclusive A gente se reunia É porque a partir do momento Que eu conto uma história Eu tô te dando informações Pra você tomar melhores decisões Baseada na minha história Então os meus seguidores Eles não vão tentar Bater um ovo Com aquele mixer Vagabundo De bater Cheque de proteína Entendeu? Então É isso É isso Muito obrigado Por ter vindo aqui Eu que agradeço Obrigado pelos conhecimentos Aqui que tu difundiu Espero que a nossa audiência Tenha curtido Mas pelo que eu vi Enquanto eu fui fazer xixi O pessoal tava curtindo Uma espiadinha E Tem algum recado Que tu quer mandar O que as pessoas Encontram nas suas redes sociais Acho que a maioria Das pessoas já sabe Mas chega uma gente Aleatória É isso gente Vocês vão ver Eu ir dormir Lendo Escrevendo Acordando cedo Tomando café Passando café Tomando café Aí tomando Uma segunda cheira de café Enfim Mas Ah É isso Acho que quem assistiu o episódio Imagina o que vai encontrar É Não tem muita coisa De surreal De Nossa E as vezes eu Sei lá Eu me filmo dirigindo meu carro Porque eu realmente gosto do meu carro Então Enfim Qual que é o teu carro? Eu não vi acho Depois eu te mostro lá É Brincaram Mas fiz Ai meu Deus Você parece com eles Deu não Que eu gosto de carro Que o Wesley né Ele não quer carrões Eu vou fazer a cabeça dele um dia Pra ele ter um carro Muito legal Cara tu quer ver Quando o celular Ele usava um iPhone 8 9 Tipo Ele com sei lá Quantos mil seguidores Eu não posso falar de celular Eu tenho pira com computador Notebook Tipo Computador Notebook Celular é um negócio Que depois do iPhone 5 S Eu não vi nenhuma grande mudança Tá eu concordo Mas é esquisito Uma pessoa tipo Tem sei lá 400 mil seguidores Tá com um iPhone 8 Cara É instrumento de trabalho Você lembra que o meu Tava com a tela quebrada Tipo Dei uma amiga melhor dela Luana Fica até feio pra você Tipo Você vende trabalhar com a internet Você ganha dinheiro Aí Foi umas 4 pessoas Que falaram Tava feio Tá com o celular Deu Aí tu aceitou Ok Mas Enfim Acho que é isso Não tem muita coisa não Pra gente Tem mais algum Recado especial Gabriel Que esquecemos alguma coisa Não Pra gente deixar Nossa despedida aqui Pra nossa audiência A gente tem o costume De encerrar Tu quer mais água? Não Depois né A gente tem o costume De encerrar com uma pergunta Uma única pergunta Sem resposta Que tu deixa as pessoas Pra elas refletirem Isso Tu faz uma pergunta E a gente encerra com essa pergunta Pra as pessoas Ficarem refletindo e tal É isso Tu entendeu? Entendeu Não sei gente Ai que pressão Podia ser O que que é Em relação As prioridades Eu acho que seria Uma boa pergunta Por exemplo Ou pode ser Uma pergunta pra mim Se fica mais fácil Até que ponto Isso é uma As perguntas de ontem Que a gente levantou Até que ponto O mensageiro Corrompe a mensagem Se você me ensina Algo muito bom E esse algo mudou A minha vida E lá na frente Eu descubro Que por algum motivo Esse algo que você ensinou Você não acreditava Ou você mesmo Não aplicava isso Na sua vida Quanto isso me afeta E quanto isso deveria afetar Ou não deveria afetar Entendeu? Eu entendi Então é Não sei se eu gostei É uma pergunta É uma pergunta Que eu não achei resposta A gente tava conversando ontem Sobre isso Tipo até que ponto Vamos supor Falei um monte de coisa legal E você descobre Que sei lá Eu chego em casa E só fico vendo Dancinhas no TikTok Sei lá Não faço nada Fora das câmeras Até que ponto A mensagem continua Tendo seu poder E até que ponto É válido Ela continuar ou não é E se é válido Ou não é Cara é Muito boa essa pergunta Quanto que a mensagem Depende do mensageiro Não tenho resposta Pra isso galera A gente sempre termina Com um brinde também De copo vazio Mas tudo bem É isso Obrigado galera Até mais Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Tchau